Música Salve rapaziada, estamos ao vivo para mais um PodPá, certo? Certo cara Eu sou o grávido da testa e ao meu lado, mítico jovem The Rock de Manaus Você não está The Rock de Manaus hoje Estou de que? De Liminha Hoje você está de Liminha Está a cara do Liminha da nova geração Liminha da nova geração, não O que? Paia? Não, estou falando assim, lógico Se você está bem vestido, está ruim, mítico Ah, desculpa Você é o cara que se veste mal, mano, aqui Me desculpa Rapaziada, e hoje o nosso convidado é MC Fiote Como é que você está, meu parceiro? Que ele pique, benzão, graças a Deus Caralho, você viu o que ele trouxe para nós? Ah, para começar, né Não, eu quero que isso vire um... Vou trazer só a MC Rico aqui Você viu qual é a diferença, né Você vai saber mais Um traz Rural Salô, outro traz uma Blue Entendeu? E falando em Blue, amanhã tem o Blue E ele tem o Cabelo Azul também Cabelo Azul também Caralho, você perdeu? Caralho, é... Aí, amanhã não vou perder por nada, hein, viado Você é fã dele? Ah, caralho, já trombei ele Ele colou no estúdio lá, já Da Tugue Records Que eu tenho Já trombei o velhão já Você é louco Aulas? Aulas e aulas Não dá, só visão É, amanhã a gente vai falar com ele, mano Todo dia... Você não vou perder? Todo dia é uma experiência foda Graças a Deus Que trabalho incrível Você está mitando, hein, viado Sem maldade Você está acompanhando, pai? Como não, tá ligado, viado Vejo vários vídeos direto No YouTube como Você é ligadão na internet? Ah, viado Uns bagulho que eu gosto, sim, mano Tá ligado? Eu não gosto de ficar perdendo muito tempo, não Mas tem uns bagulho que eu gosto Tipo, eu gosto de ficar vendo os vídeos no YouTube Eu fico vendo o canal de vocês Que da hora Pensando essas paradas assim, tá ligado? Que foda Eu estava falando com o Igão antes Ou com o Blastoise Eu falei assim, mano Os MC, a galera do funk Também está abraçando nós Igual a galera do rap Tá ligado? Lógico, cara É muito foda isso Porque a gente quer dar esse espaço Abraçando não, já abraçou, pai Exatamente Vocês estão fortes demais, diabo Papo reto A gente fica felizão E antes de dar sequência desse papo A gente precisa falar do nosso patrocinador O Habib, certo? Verdade Habibs, que tem o clube de fidelidade O Habibers Que é o clube de fidelidade Para quem ama o Habib, certo? QR Code está na tela E o primeiro link na descrição É só você abrir a câmera do seu celular Jogar no QR Code E você vai direto Para se cadastrar Já são mais de 60 mil inscritos Só do PodPara no Habibers É, já falaram que foi 60 mil lá, mano Você está ligado? Então é o que o Habibers, rapaziada? Vai te dar 40 pontos Você se cadastrando por esse QR Code Ou no site que está na descrição Você vai ganhar 40 pontos E a cada um real gasto no Habib A cada um real gasto É equivalente a um ponto Então aqui a gente já está te dando 40 pontos Então a gente está te dando comidinha de graça Então a cada vez que você Sempre, né? Você gasta dinheiro, ganha ponto Troca por comida É tipo, vai virando uma bola de neve Fica com a camisa cheia de Habibs e feliz Da hora essa fita aí, hein? É bom Então, é só você cadastrar que você vai ganhar Esfirra, Kibe O que você quiser Você tem 40 pontos aqui no site do PodPara O link está na descrição O QR Code está na tela Vamos dar sequência Caralho, e essa fita aí Que você trombou o Blue Ele colou lá para gravar uma música Ou só para conhecer? Mano, qual que foi a fita? Que tipo assim Eu estava gravando uns clipes lá na Vila Fundão Lá no Capão, tá ligado? Estava na sede dos caras lá Aí eu conheci o Mano João Que é um dos Um dos integrantes da Resumo Não sei se vocês conhecem a produtora Resumo Resumo produtora, eu conheço Tá ligado? Esse João é um dos sócios lá Aí eu fazendo uns trampos com o João De artista Pá E eu falando para ele que era fãs do Racionais Eu tinha até uma música Que eu tinha feito para os caras Que eu queria mostrar Caralho Tá ligado? Aí ele foi e me apresentou o Blue Aí nós marcou Justamente no dia O Blue estava pela Zona Leste Aí ele já encostou no estúdio Nós deu uns tragos Trocou mó ideia Passou mó visão Ouviu as músicas Deu umas opiniões nas letras Que nós está Estava fazendo um álbum de trap Rap, tá ligado? Aí foi mais ou menos assim, viado E mano Isso faz tempo? Mano, tem uns dois, três meses E lá eu tenho tipo uma parede Igual aquelas coisas ali De autógrafo, tá ligado? Tem logo o dele lá, grandão Nossa Muito louco, cara Caralho, da hora Da hora que você Hoje você vai deixar o seu aí Aí nisso Que eu conheci ele Eu fiz uma música com o filho dele Nós temos um som junto para lançar Sério? Com o filho do Blue Eu não sabia que o filho do Blue Era MC, mano? Como é que é o nome dele mesmo, Davi? Famoso P Famoso P Forte abraço, pai Vamos lançar a queda Esquece Famoso P Filho do Blue Mostra a música Mostra Mano, eu estou um pouco Todo dia Eu fico ansioso, mano Eu estou ansioso todo dia, pai Estava ansioso por você É muito louco isso Estava muito ansioso Aí eu vi que você postou Eu falei Eu também estou até meio nervoso, viado Você é louco? É sério mesmo Foco reto Caralho, da hora estar aqui, viado É foda É a maior responsabilidade A gente conversar com essas pessoas Ah, para mim é muito da hora Porque são pessoas que eu acompanho o trampo Curto E tem a oportunidade da pessoa se sentir A vontade Sim, sim E querer colar aqui É muito da hora, tá ligado? Ah, e amanhã Pode anotar Vocês aí tem, mano, uma aula Amanhã vai ser foda Nossa, e é isso que é foda O Dexter já foi foda Você assistiu com o Dexter? Uhum Você é louco Agora, mano, o Blue Você vai ver, viado Véi, tá ligado? Eu acho que a gente não vai nem Tá ligado, morô? Véi, vem tranquilão, tá ligado? Nem vou falar direito Eu só vou falar, mano Só fala Só estou para ouvir amanhã Amanhã eu quero só ouvir, mano É tipo assim Ele colou no estúdio também Foi só assim, não é só aqui, ó Pode ir, pai, hein? É isso mesmo Negou a visão aí? Tipo assim, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, mas só Caralho, mano É porque, mano Meia horinha com um cara desse É horas, dias com... Ah, é anos de ensinamento, né, pai? Então Aí, tipo, mano Aquela sensação quando ele foi embora Caralho, acredito que o Blue vem aqui Caralho, o Blue vem aqui, mano Tipo, tá ligado, cuzão? Viado, a gente fica assim A gente fica assim Máxima A gente tem uma parede que é de assinaturas A gente tem uma parede que é de fotos Então, achei muito foda isso, hein, cuzão Das fotinhas Muito louco Pra registrar o momento físico, mano Porque às vezes só no celular você perde, mano Sim, sim E uma... Lembra aquele lance de ter o álbum, tá ligado? Tá ali, ó A gente olha pro bagulho e lembra É, pra galera entender o porquê da foto assim Que você olha com ela na parede Cada fotinha que eu olho Às vezes vem até o cheiro da bebida O cheiro do rolê É muito louco, cara Você fica olhando as fotinhas Você lembra de tudo, mano Eu achei muito louco Ninguém que sentou aqui Tem uma música com um bilhão e meio de views Um bilhão e meio Você tem noção? Já passou de um bilhão e meio? Tá, acho que já Vê aí, Rodriguinho Passou? Um bilhão e seiscentos milhões Vamos buscar os dois, cara Cara, o bagulho não para de crescer, mano Entra agora aí Que você vai ver que deve ter um comentário De dois minutos atrás, um minuto atrás Pode olhar Por quê? Porque vai explodindo em vários países Não sei qual que é a fita, viado É a única música que eu acompanho Eu vejo várias, tá ligado? E chega num certo tempo ali Que as músicas É Os comentários também Aqueles comentários de um dia atrás Três dias atrás Vai no dobo mudançar Olha aí, Rodriguinho Fala aí pra nós Se ficar atualizando, fica uma Comentário de dois minutos Quatro minutos atrás E a música é de dois mil e dezesseis, não é? Dezessete Dezessete? Cara, eu jurei que era dezesseis, pai De janeiro, fevereiro nós lançamos Ah, tá no comecinho, mano Mano Eu acho que deve ser isso Outros países vão conhecendo Não, ela explodiu no mundo, viado Foi forte o bagulho Eu viajei mais de trinta países, tá ligado? E a música Tipo assim Você cantava A galera cantava com você Não a letra Mas o tan-tan Aí o meu Tan-tan É Bun-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan Tá ligado? Caralho, truta Aí tinha uns brasileiros no meio Que sempre tem, né? Lá fora uns brasileiros envolvidos Perdidos por lá Que canta a letra, né? Foi que o último comentário tem 24 minutos Mano, que doideira Qual foi o país mais, tipo, que você falou? Não, quando você viu a sua agenda, você falou mentira Dubai e Amsterdã Amsterdã é por causa da... Mariana E Dubai porque está ligado, né, pai? Dubai não dá, mano Mano, o México já foi pra Dubai Muito louco Qual que é a brisa, mano? Fui duas vezes pra Dubai Vai ser, tipo, você conseguiu curtir lá ou só foi, tipo... Mano, ó Hotel show ou volta? Primeira vez eu fiquei quatro dias lá Horrível Porque não pode fumar maconha Então eu fiquei como? Bravo Não pode? Eu naquela cidade linda Aquele país muito foda Não podia sentir minha brisa Da hora e olhar pra tudo Não podia, da hora Já fiquei nervoso Aí tipo assim, viado Como não fala a língua dos caras Então, mano A parada foi meio que essa aí mesmo Deu um pião Conheci bastante lugares lá, tá ligado? Fui naquela praia lá Que é um coqueiro Você já viu essa praia que tem lá? Que ela é no informático coqueiro Que os caras lá fez Fui nessa praia Tipo, deu um piãozinho Mas não tinha muito o que fazer, mano Não tinha com quem falar Tá ligado? Isso aí é igual você ir no lugar E ficar mudo Tá ligado, cachorro? Você é mudo Aí tipo, nós Você não serve pra nada Mas aí também nem precisava O hotel, viado Muito foda Nem precisava sair Nem precisava, mano A área de lazer lá do hotel Não dava, viado Muito foda Eu fiquei só um dia Eu fiquei no hotel Muito foda Eu não preciso sair daqui Eu fui duas vezes, mano Aí na segunda vez Você ficou quanto tempo? Na segunda eu fiquei Cinco, seis dias Porque aí nós já gravou o clipe, né? Eu sou o primeiro artista também Que gravou na cidade de Dubai Caralho Pode pesquisar Até a Cardi B Quando gravou lá Ela não pôde gravar na cidade Que é proibido Ela gravou no deserto E eu gravei na cidade Mas você pediu autorização? O Sheik liberou pra mim Caralho O Sheik me arrumou duas Bugatti, velho Duas Bugatti Tem poucas no mundo O bichão tem duas Caralho, mano Mas como você conseguiu Trocar ideia com o Sheik? Cantando, fiz o show Não sei que porra de energia Que eu passei pra aquele cara no palco Que eu desci Ele falou Chama esse cara aí Aí veio uns negão grandão Com segurança Me chamou Aí quem tava comigo Era o Kaique Pra Anacondizila lá Não sei se você conhece o Kaique Que filma Sim, sim Acho que sim E o Kaique traduzindo O cara falando O cara, mano Amei você, mano Você é muito bom O mundo tem que conhecer você E bá, bá, bá Fiquei sabendo Que você tá gravando um clipe no hotel, né? Porque tipo assim Nós tínhamos conseguido liberação Pra gravar só dentro do hotel Tá ligado? Fiquei sabendo Que você tá gravando um clipe aqui e tal Vou te ajudar Eu tenho duas Bugatti Serve? E outra Eu tenho um Palácio também Se quiser usar Pode gravar na frente do meu Palácio Que é isso aqui da frente É o... Caralho, mano É... Você tá falando sério? Ele não E também tem o Polo Clube Pode usar Polo Clube que você tá ligado Que jogo de cavalo Aquele jogo de cavalo Ah, tô ligado Ele tem um Viado Eu conheci um cavalo De seis milhões de euros, irmão Nossa, então esse cara Era muito... O cabelo do cavalo Era melhor que o meu, irmão Eu tenho cabelo liso E o do cavalo Era melhor que o meu Assim, ó, caidão no corpo Assim, eu falei Mano, esse cavalo aí Tá ligado? Mas tá meio shake, né, Viado? Só trabalha com... Aí ele só falou assim Não, pode gravar E ninguém tumultou na tua Não E você vê, tá no ar Não caiu Tá lá os dois clipes Não andou Porque as músicas eram ruins Eu confesso Ruim pra caralho as músicas Mas os clipes Mas tá gravado Tá lá o clipão Sabe o que você faz? Pega as imagens E joga outro som Mais pra frente Eu faço logo uma retrospectiva, pai Foda-se É, homem Mas, mano É, não sei se você tem contato com o cara Pra você voltar lá Tem, se eu for pra lá Eu vou Converso com ele de boa Aí Caralho Mas, mas... Viado, até pra me seguir ele no Instagram Tinha que ter permissão, irmão Pra você? Calma aí Pra mim seguir ele Posso seguir você? É Ele pode Pode seguir Ele foi e me seguiu de volta Mas como que foi o seu show lá? Tipo Como que você tava, mano? Deve ter sido muito foda Pro cheio falar assim Foi muito foda Chama esse menino Mas como que é o seu repertório lá? Mano, ó Que é vinho, é estourado Não é tipo assim Não tô falando num quesito Mesma força que nós é no Brasil Tá ligado? Mas a música chega A música chegou Então Em Dubai também tem bastante brasileiro, viado Tem muito brasileiro lá Então, tipo assim O show era praticamente igual daqui, viado Sério mesmo? Não é uma fita, mano Não mudava nada A única coisa Tipo Eu colocava uma entrada diferente Com as músicas que estavam estouradas no momento Pra lá pra fora, tá ligado? Uns trap, pá Tipo Na época era Gucci Gang Que tava estourada Já entrava como? Gucci Gang Gucci Gang Gucci Gang Gucci Gang Gucci Gang Aí os caras já ficavam no alto Já entrava Aí começava a flautinha E já vinha os gritos Porque Bubum Tantan Tipo É como se fosse o hino deles lá, pai Não sei se é por causa da flauta, né? Tô ligado Sei lá Mas eu tô ligado aqui Tipo Onde é ouvido muito reggaeton Bubum Tantan Arregaçou É porque eu gravei com o Balvin remix, né? E o Balvin é regatão Caralho Porque eu fui pra Punta Cana A gente foi no Cocobongo Lá do Máscara E tocou Bubum Tantan Nossa, viado Tá ligado? Viado, dentro do aeroporto de Paris E a gente fica felizassa A Anitta postou Gente Olha onde o nosso funk tá Ela dentro do aeroporto de Nova York Que foda, viado E no Brasil aqui não pode tocar nossas músicas no aeroporto Faz favor, hein? Vamos aprender aí Aprende aí, pô Mano Não, mas aí Voltando assim Na hora Caralho Tipo Dubai você falou Mano Porque às vezes deve chegar no nível que você fala Mano, da onde vou mais depois disso aqui? Viado Tipo Nós sempre que nós era quebrada, tá ligado? Nossa, o senhor era cantar nos palanquinhos, parça Das queimers, sacou? Do nada eu tava no palquinho do bairro Eu falei Meu Deus do céu O que que é isso? Tá ligado? Com gente ricarassa te olhando Tá ligado? Quando você sonha assim com o bagulho Mas você só quer porque você ama mesmo E o bagulho acontecer Você dá uma condição melhor pra sua mãe, pá Mas você nunca almeja essa parada, tá ligado? Nossa, caralho, meu Você era cantar na Netronite Onde eu sou? Netronite Era a minha vontade Mano, um dia eu vou cantar na Netronite Pá E tipo Mó bagulho louco Cantei em Dubai Cantei a pá de país aí Que eu nunca nem esperava, velho Mano, isso é muito foda, pai Isso é muito foda Tipo Caralho, você tá em Caralho, você tá numa cultura que não é sua Num país que não é seu Você não fala a língua dos caras Mas os caras conhecem o seu trampo E o bagulho que você falou que fez de brisa ainda Tá ligado? De brisa, mano É Tipo assim, eu tava inspirado na época Que tava estourada aquela Tinha duas músicas estouradas Que tipo, começou a mudar o movimento ali Porque tava estourado bastante putaria na época do Lan Se vocês lembram disso Pá, caralho Era só putaria Aí começou a vir uns dançantes Que a primeira foi aquela lá É A primeira que começou a mudar tudo Foi a do Dabrê no Coulan lá Aquela Qual que é mesmo? Esqueci Parararara Não, é Antes dessa A primeira que eles fizeram Quando o grave faz Bum 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 Tá ligado? Nossa, estourou demais, velho Aí já começou Falei, caralho, tá mudando o bagulho Música dançante Aí em seguida veio aquela É Qual bumbum mais bate Qual bumbum mais pula Falei, não, tem que fazer uma assim Aí foi nisso que eu criei Estouraram também a bumbum granada, né Já tinha É que a bumbum granada já veio antes, né Do WN Já tinha ela explodida já A bumbum granada era a única música Que nós tínhamos com mais de 100 milhões de acessos Era Era ela e Bale de Favela Tá ligado? Aí, voltando Me inspirei nessa música Né, no contexto que tava acontecendo no mercado Música dançante Falei, não, vou ter que fazer uma, mano Que eu também era boladão na putaria Falei, não, vou ter que fazer uma música dançante Foi onde eu achei a flauta E comecei ali Abri uma breja Fumei um beck E comecei a samplear a flauta Na hora que eu acertei a flauta A letra saiu facinho Caralho É, porque você acertou a melodia, mano O mais difícil pra flauta, tá ligado? Mas, mano, não deu B.O. com a flauta? Sebastião Bar Ele é décadas atrás, né Então, tipo assim Já é uma obra pública Ah, então é tipo É domínio público? É domínio público A parada dele? Agora eu tenho registro Agora é minha Na teoria, sacou? Aquela parte, né Mas se é o atual No século XXI Em 2021 Quem tem o registro da flauta de bar hoje? Bumbum Tantã E quem é dono da Bumbum Tantã? Pai, você é dono da Bumbum Tantã inteira Porque você produziu a Bumbum Tantã E você é o intérprete Não assim, né Porque você conhece o mercado E não é assim que funciona Tem uns caras, né Os caras que são donos Nós ganha direitos juntos Mas nós não é dono Mesmo eu sendo um fornográfico do bagulho Cara, é mesmo você tendo produzido Que você é o DJ da música E você é o intérprete também Mas pra você colocar na plataforma deles Algumas coisas Eles que fez tudo Você tá ligado? Na Conde, mais ou menos Você já fez seus trampos Os caras mesmo distribuem E nisso tem uma divisão, né Os caras viram fornográfico dono Como participação, como sócio Tá ligado? E na teoria O que manda numa música É o fornograma Ou seja, quem produziu é o cara Sacou? E você fez tudo dessa? Tudo Todas minhas músicas eu que produzi Caralho Todas A do Pikachu, Vai Tom Eu que produzi A do 2K, Falei que te amava Falei nada Eu que produzi A da Bela, Alerquina Eu que produzi Tcheleca, Kulan Down, 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 down Tcheleca, tcheleca, tcheleca Senta novinha Senta novinha Que eu sei que tá Essa é muito boa Nossa Essa música O clipe dela Eu já sabia Por causa do grave, mano E a brisa era do Lã Essa brisa foi do Lã Esse gravizão que rachava O gravizão E o Que é um pontinho que tem, tá ligado? Isso aí foi brisa dele O Lã é genial, viado Você pegar o Lã no estúdio Quando ele quer fazer, esquece Ninguém segura ele não Mano, eu lembro que Tem uma temporada que era vocês ali, mano Não, eu e o Lã no estúdio, viado Era tipo a mistura perfeita, tá ligado? Ele tinha as brisas loucas dele Eu também tinha as minas Juntava tudo Saiu aqueles projetos fodos Cara, eu lembro que a gente colocava essas músicas Eu lembro que na minha época que eu tava saindo Só bebia, catuava, né? Ia pra sítio Só eles no rato Era, porque era o que arregaçava o grave Qual que era aquela mão de vocês dois? Um clipe muito foda, mano Ah, assim, tá novinha, não é? Que é o clipe da brisa É, que é o clipe de brisa Tem os caras de coelho É que eu fumei um baseado E minha mente ficou lento É o Lã que é surto, você fala Nossa Nossa Grudiramente Eu olhei, eu olhei A primeira vez que eu vi esse clipe Tava estourando A mina que tava na resenha Na minha casa Colocou Eu assisti o clipe Falei, mano, que da hora Caralho, os malucos Mão engraçados E na teoria, de fato mesmo Esse foi o primeiro clipe Que começou a mudar A temagem de edição dos caras Tá ligado? Da temática de eles Ah, porque os clipe antigamente Era aqueles cortes tipo americano Pum Na frente do Na frente do Da cazão Aí uma parte lenta e tal Pá Aí o Centro novinha Que veio com um monte de efeito Uns bagulho louco Nossa, doideira Que não sei o que lá Isso nós inspirou na época Do Travis Scott Que o Travis Scott na época Tava lançando uns clipe Meio loucão, tá ligado? Uns efeitos meio malucos E o nosso clipe tava lá Pula as imagens Bestinho Aí nós foi e teve essa ideia Nós vamos fazer um clipe loucura mesmo, viado Aí nós achou a casa Esse clipe é muito louco Essa casa que nós gravou É uma casa dos caras que Como é que é que diz? Parece um bagulho abandonado É tipo um bagulho disso Mas tem uns pessoal que mora lá, tá ligado? Que a prefeitura cedeu Como é que diz quando é assim? MST? Invadido É invadido Só que aí agora A prefeitura liberou pra eles morar lá Então mora um pessoal lá Tipo E vários artistas Tipo assim, tá ligado? Tem mano que pinta pra caralho Faz uns quadros muito loucos Tem mano que dança pra caralho lá Então tipo assim É tipo uma família deles lá Ele é uma casa cheia de grafite E nós fizemos uma parceria Tipo Demos Demos não sei quantas cestas básicas E divulgamos também eles Eles foi e liberou a casa pra nós gravar Que foi o tema perfeito Loucura aquela casa Mas quem que gravou esse clipe? O Tales Você conhece o Tales? Tá na Conde agora? Não, mas não foi pro canal da Conde Zila não, né? Ó pra você ver que louco Nós mostrou pro Conde Ele achou genial Porque era uma textura diferente, né? Mano, ele Caralho, muito louco esse bagulho Mas eu não posso lançar, mano Maconha até umas horas E não sei o que E naquela época era muito rígido o canal da Conde Isso que eu ia falar Até hoje é, tá ligado? Mas não deu bosta Porque eu lembro que tem uma hora Que você pega um punhadão de um Simulando maconha E bola um bagulho gigantão Não deu nada Tá ligado? Muito foda esse clipe Mas esse cara é louco, mano Por que que não dá nada, vida? Tem diversos filmes Que ensinam, tá ligado? Então tipo assim Tem outras formas de divulgação Que mostram esse tipo de imagem Até pior, tá ligado? Igual Tem filme que mostra você fazer uma cocaína Tá ligado? Aham Uma série Então tipo assim Nós fazemos esse tipo de bagulho É mais um filme também É um curto Eu também acho Tá ligado? É mais mal É artístico, né? É artístico, tá ligado? Caralho, e mano Eu lembro que essa época aí Então mano Pelo que você falou Os royalties cantam, né pai? Canta pra caralho Canta mais que todos os cantores Mano, eu imagino Mano Agora vê assim Ele falando essa parada Eu não sabia que era assim Tipo Na hora que registra O cara da música mesmo É quem produziu então É o fornográfico Mas aí como tem a sociedade Do empresário Ele entra como investidor No fornograma Por isso que ele vira o dono também Não é tipo assim Eu fiz o bagulho Você vem e toma o bagulho E já era Vira uma pizza, né? É o bagulho ali É um projeto Tudo bem Eu tenho o fornograma Mas eu só tenho isso O que eu vou fazer com isso agora? Eu preciso de alguém Que tem um dinheiro Que tem um investimento Tem um conhecimento Pra eu poder distribuir ela E fazer a música chegar no povo É onde o empresário entra E começa a ser dono Do fornograma também Porque ele paga por isso É meio que essa a ideia Ele investiu no seu projeto Ali na sua música Que foda Mas a sua brisa Sempre foi ser DJ, né? Não Nunca foi É que os outros contam a história Que o povo é tudo mentiroso Tem umas entrevistas Que é tudo mentira Eu falo Mas nem falei nada disso Quem falou que eu comecei produzindo É que tipo assim Os outros usam a teoria Na R.W. Que eu comecei produzindo Mas eu comecei minha vida no funk Tipo cantando Por causa dos olhos de gato E eu não sabia produzir Não sabia nada E não tinha dinheiro pra gravar E eu tinha uma vontade de gravar Tá ligado? Eu falei Como é que eu vou fazer isso agora, mano? Aí foi onde eu comecei Eu escrevi na internet E aprendi a produzir Tá ligado? E a minha primeira música Que eu gravei Foi no celular A que eu estourei Foi gravada no celular também E sete anos depois Dez anos depois Mó bagulho louco Caralho, mano Nas antigas Eu comecei gravando música No celular Porque eu não tinha microfone Aprendi a produzir Produzir no Virtual DJ Nas antigas Que sabe? De duas tracks lá A e B Num lado eu colocava A voz gravada do celular Olha o que eu fazia Pegava o celular Gravava o vídeo E vídeo não roda, né? O que eu fazia? Baixava um conversor Nossa Convertia o vídeo pra MP3 Jogava no lado A No Virtual E pegava um beatbox Na internet Colocava no lado B Dava o P Que aí roda a voz Do outro lado Eu soltava o beat Cava rolando E o Virtual ele grava, né? O que você toca Ele consegue gravar Eu já fazia minhas músicas Assim que eu fazia Eu gravava no celular Nossa E a treta Pra se encar, velho O beat Tá ligado? Eu ficava Mó cota E aí errava Tinha que parar a gravação Voltar tudo Acertar Essa ficou legal Aí deixava o bagulho rolando Gravava Dava dois minutos e meio Parava Jogava aqueles efeitinhos No final que tem no FL No Virtual mesmo Que ele tem uns efeitinhos De para Traiar pra parar Já era Acabou a música Aí eu passava pro celular E ficava enviando Na época Infra Vermelho Lembra Infra Vermelho? Minha música nova aí, pai Minha música aí Que eu consegui gravar Colava o celular Nossa, mano Aí eu comecei gravando Com o celular Depois de oito anos Nove anos Bumbum Tantã estourou E foi gravado no celular também Mó ironia, né, Viado? Não, mano Isso aí mostra que Tipo Que Não precisa de muito não É só você acreditar Na sua parada mesmo Sim, tá ligado? Eu falo assim Na questão da ironia Que tipo Eu comecei sem nada lá E fazia desse jeito E eu já tinha estrutura na RW Não teria por que Fazer num celular Mas tava em casa Não tinha o microfone lá Eu morava com a Bela Né, na primeira casa Que nós começamos a morar junto E eu tava só com o notebook Eu falei Vou gravar no celular Lembrei da antiga Falei Vou gravar no celular Que se foda E a minha intenção Era gravar no celular Só pra fazer a guia Isso que eu ia falar Pra depois ir pro estúdio Mas nem precisou Fui pro estúdio Ficou horrível a voz Gravada no microfone Uma bosta Aí eu falei Não, vai ficar do celular mesmo Mas por quê? Porque você Oxi, velho Porque ficou com mais qualidade Eu não sei qual que é a brisa, viado Tá ligado? O celular ficou sujo Ficou aquela Ela falou Eu vou ver Ficou aquela vozinha Mó brisa Quando eu tentei gravar no microfone Ficou aquela voz limpinha Mostrando muita qualidade Já, tá ligado? Já não ficou a mesma fita Entendi Entendi Caralho, mas você foi enjoada Até que eu vejo que os MC Eles gostam de gravar naquele mic de mão É, às vezes faz assim também É o microfone dinâmico Esses aqui são os condensados E aqueles de mão É o dinâmico, tá ligado? Que é sujo Mas quando você falou pro DJ Ou alguém falou Não, mano Eu vou produzir do celular Ninguém falou Mano, que brisa Vai, né? Vai no microfone que tá melhor Mas qual que era a sua brisa dessa? Eu igual te falei Acho que na hora que eu tava lá Eu falei Cara, eu queria gravar uma música E pá, mano Eu não tinha o microfone Tinha que ir pra RW Eu já tava de noite Era 10 horas da noite isso E já tinha fechado a empresa E eu, caralho, o que eu vou fazer? Eu lembro é Eu gravava no celular, mano Deixa eu ver o microfone do iPhone Aí eu fui lá Eu tinha o iPhone 6 na época Gravei uma voz Falei, caralho, limpinho, mano Gravei Pior que o gravador do celular É bom pra caralho É bom, mano É bom pra caralho Você tá usando pros seus vídeos É perfeito É bom Obrigado, é muito foda a qualidade Não pra música Caralho, que foda Até hoje eu gravo umas músicas no iPhone Tipo, tem uns mandelão que eu quero fazer Que o microfone não me dá o que eu quero, tá ligado? Ah, vou gravar no iPhone Fica sujinho Fica aquele bagulho Vai assim, da hora Porque eu lembro da Bubuntanté Ela tava estourada Antes de você gravar o clipe na Kondzilla Bem antes, caralho Ela estourou na Detona Em três dias bateu cinco milhões Nossa Mano Que era só o Flyer, né? No Banner, né? Banner, né? Naquela época Detona Funk Era o que dominava o mercado Detona Funk Era o canal do YouTube mais pá É, que tinha o banner azul, né? É, esse mesmo Caralho, mano Estourava vários lá Eu lembro que eu ficava, mano Eu ficava Tipo, o lance era ainda baixar o... As músicas no pendrive Então a gente olhava Entrava nos sites No YouTube assim E ficava ouvindo Pô, isso aqui é foda Baixa essa Isso aqui é foda Baixa essa Caralho Mas tipo Quando você estoura A Bubuntanté Pra fazer o clipe no Kondzilla Tem uma fila, né? De tipo De clipes pra fazer Não, porque A RW já tinha datas lá Ah, então já tinha Já tinha, tipo Peguei com você Dez datas adiantadas E te paguei Então já tenho lá as datas Eu só venho usando Era muito isso Que os caras faziam antigamente, saca? Os caras vinham Fechavam pacote Garantiam as datas E só vinha acertando Ah, de Atal tem clipe De Atal tem clipe De Atal tem clipe Mas quando essa música Ficou pronta Você já falou Mano, vai ser sucesso Quer saber como é que foi A ideia do clipe? Como é que aconteceu? Tava acontecendo A transição do Do Don Juan E pra GR6 E essa data que era Da Bubu Tantan Era do clipe Do Don Juan Como o Don Juan saiu Ficou sobrando uma data Aí eu falei Mano, nós precisamos De uma música Aí eu falei Pai, a Bubu Tantan Tá estourada Na Detona Ele já era Ela mesmo Que não ia fazer então Ou seja O Don Juan saiu da empresa A data que era pra ser O clipe dele Foi a data do clipe Da Bubu Tantan Caralho Tudo aconteceu certo, mano É Tinha que acontecer A parada que E o Don Juan Eu comecei com o Don Juan E o Don Juan Vocês eram dupla? Não, né? Não dupla Mas nós começamos Tipo, a minha primeira produtora E a primeira produtora Da vida dele Que foi a Formigueiro Funk Ah, nas antigas Que era a produtora do Branquim Lembra do Branquim? Lembro Tá ligado o Branquim, né? Eu tô boladão Zona Sul Branquim que dominava E qual era o trio Lá na empresa? Era o Fiote O Branquim O mestre da casa O estourado E o Don Juan chegando Que ele tava com aquela música lá Lê Lá lá uê Lá lá ya Se mamando já tá bom Lembra dessa música do Don Juan? O Don Juan Parece o seu madruga Pequenininho, magrelo Aí pra você ver Nós começamos ali Tá ligado? Aí ele foi Foi pra RW Aí ele começou a fazer A carreira dele ficar mais forte Aí ele explodiu Aí depois Fui pra RW também Aí Parece de nós Aconteceu o trampo junto Ele foi pra Jazz 6 Aí aconteceu o meu Caralho E eu lembro que a Que a RW A RW ainda existe hoje? Não Porque eu lembro Porque eu lembro que nessa época aí A RW Tava estourando muito Tava bala Ela já vinha forte Porque a RW já vinha Do Gui né Tinha o Capela Nego Blue Don Juan Que explodiu também Tá ligado? Aí depois veio o Lan Aí veio a nova geração Que veio o Novo Império Foi quando ele escreveu É o Novo Império Aí veio o Lan Fiote CL E também já tinha a Bela na RW Então mano Ó o Timão que os caras já tinham E o Pikachu O Pikachu foi do RW também Sempre foi KL O Pikachu fez uma parceria Que quando aconteceu a Vaitoma Foi uma sociedade que o Vavá Tinha fechado com o Hermes O da KL De juntar os artistas Tá ligado? Da hora Aí fizemos uma resenha na RW Foi onde saiu o Vaitoma Onde saiu Eu falei que te amava do 2K Saiu vários hits naquele dia Nossa hit hein mano Essa do 2K também Meu Deus A Vaitoma arregaçou também Tipo Teve um momento que foi só ela O Pikachu Ele tá ligado Ele Essa música Fez o Pikachu Saí várias vezes do país Porque ele já era explodidão Pikachu sempre foi o Pikachu Foda Estourado Mas tipo assim Turnê fora do país Foi Vaitoma que trouxe pra ele Ele tá ligado disso Eu mesmo nos meus shows Vaitoma arregaçava Na gringa E ela também tinha Os caras fizeram muito meme dela Eletrônico Tá ligado? Então mano Ela pegou muito forte lá fora Vai Toma 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 É muito bom Tá ligado? Mas o Quantas viu será que tem a Vaitoma A Vaitoma também passou de 100 milhão Não passou não pai? Bateu Acho que bateu Vê aí Rodriguinho Quanto tá a Vaitoma Acho que tá 100 milhão e pouquinho Meu Deus É muito Essa música explodiu demais Ela bateu muito mais O que que aconteceu? Ela estourou Ó que bagulho irônico mano A Vaitoma Nós lançou Nem qual canal? Óbvio KL Que era o público do Pikachu Ele era da KL Produtora Em um mês bateu 94 Isso mesmo Em um mês a música bateu 50 mil Mó bosta E nós Oxe Que fita mano No canal deles lá O bagulho não bateu Aí o que que aconteceu? O Kelvin Lopes Foi e repostou o bagulho no canal dele Explodiu 30 milhões no banner Aí o que que aconteceu? Os caras errou Na hora de lançar o clipe Lançaram tipo 5 meses depois mano Nós perdeu o número pra caralho Por isso que ela tem Só assim Tá batendo 100 milhões Ela fala ter 200 300 milhões Ah tá mas o clipe tem quase 100 Mas no canal do Kevin Lopes E no banner tem 40 milhões o banner Nossa então só mano Nossa então arregaçou muito Então tipo assim Nós demorou pra soltar o clipe Tá ligado? Se soltasse na hora Que a música bateu Tava com 300 milhões Mano eu também acho Porque tem muito esse lance De timing mano É tem que ter o timing Do bagulho O funk é muito isso né Tá ligado? Porque assim que estoura O povo quer ver a parada mano Cara e o clipe? Ah tô doido pra ver o clipe dessa música Então tá ligado? Ainda mais imaginando Imagina o povo pensando Caralho eles falou de mamonas assassinas Timar Imagina como é que os caras Vai fazer o clipe Então você já ficava esperando Tá ligado? Aí nós vem e mete a Brasília amarela Ficou muito foda Esse aí Tudo fantasiado É você ou o Pikachu Que sai andando Atrás da Brasília? Vem em cima da Brasília O Pikachu vai andando A Brasília andando atrás de nós E eu tô tipo no capô assim Metendo uns passinhos idiotas Que antigamente era tudo passinho né Fazia engraçinha na frente da câmera Caralho mano Muito bom mano Eu lembro dessa parada Porque tipo Quando é só banner mano A galera faz o que? Baixa no pendrive E fica ouvindo em casa Nas rezenhas E fica no aguarde do clipe ali E pá mano Tomara que tenha clipe essa música E pá Não fica esperando Eu lembro mano Eu lembro que só tocou Mano essa música tocou muito Tocou muito Aqui em São Paulo Só dava ela Teve uma época E essa música colocou no mapa Porque tipo assim Eu tava vindo com o Lan Já na Centanovinha Mas tipo A Centanovinha estourou mais pro Lan Porque o Lan já tava estourado Com aquela boca e minha mama E já veio estourando Uma atrás da outra Então tipo O bagulho vingou mais pro Lan A Centanovinha Não me mostrou muito Tá ligado? Mas a Vaitoma Colocou no mapa Comecei a fazer show E o caralho é quatro Mas é Tanto é que eu pensei que você O seu intuito mesmo Do começo era ser produtor Porque pelo que você falou A galera acho que olhava pra você Os MC e falava Eu até esqueci de falar Esse bagulho é porque Teve algumas entrevistas Que foi feita com a RW Que os caras falavam O Fiote começou aqui na empresa Como produtor E o povo acha que foi isso Mas não é aquilo que eu te expliquei Eu comecei cantando Não tinha condições de produzir Aprendi a produzir A produzir o bagulho E fui fazendo Tá ligado? Então eu comecei cantando Aprendi a produzir E pra ter um sucesso Eu tive que trabalhar como produtor No começo Que foi na RW Acho que é por isso que o povo acha Que eu comecei como produtor Eu queria ser DJ Essas fitas Mas é muito difícil produzir Viado Viado eu acho fácil É porque eu sei né Eu falar assim até suspeito Mas no começo Isso a mim é fácil No começo mano Foi fácil porque o virtual DJ Não é difícil Então no meu não produzia né Era só a voz e o beat reto Aí eu comecei produzindo Audacity Não sei se vocês conhecem O Audacity Conheço Conheço Capital E ele é um programa Filha da puta Que ele não tem linhas Não tem réguas Ele é um programa liso Então você tem que ter o tempo Pra fazer Nem BPM ele tem Então como é que você vai fazer um beat A gente não consegue um programa não te dar o BPM Então E eu fui aprendendo na raça Acho que é por isso que eu sei produzir bem Porque eu aprendi no pior programa Que eu podia aprender mano Que era o Audacity Aí na hora que tem um programa que é bom Que vai separar tudo Aí quando eu peguei o Waste de agora Eu produzo no Waste E no live né Quando eu peguei o Waste Nossa eu amassei Porque tinha linha BPM Eu conseguia fazer os bagulhos mais Tá ligado Traçar os bagulhos certinho E até hoje você tá produzindo seus sons Todos Todos Por que? Você só gosta do seu bagulho Como que é? Ah viado Não é que eu só gosto É que tipo assim Eu sempre fiz Tá ligado Eu não Sei lá É natural mesmo Pra você não é trabalhoso Não porque Tipo assim Pra mim viado Se eu não estiver no estúdio Parece que eu não tô vivendo Tá ligado Eu não sou muito de pá De ficar saindo Eu sou mais caseiro E música 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 Mas eu fico o dia todo no estúdio Então você tem muita música feita Eu mesmo tô virado aqui Pra caralho Eu tô virado caralho Fui dormir sabe que hora hoje? 7 horas da manhã Produzindo Produzindo Que eu vou lançar um álbum duplo né Tá porra Vou lançar um álbum duplo Quando que sai? Logo logo Já tem 13 faixas prontas E o total é 24 Que vai ser lá do A Funk E lá do B Trap Tá ligado O nome do álbum vai ser Recomeço Que é tipo um novo Fioche Que eu fazia uns funk inconsciente Passar umas visões Uma parada mais diferente Que é um bagulho que eu comecei a fazer Nas antigas eu cantava Cantava proibidão Tipo os olhos de gato Fazia a música consciente Falando das quebradas Falando dos irmãos Isso quantos anos você tinha? Aí eu tinha 17 16 16 pra 17 Por aí se eu não me engano E fazia a música sobre a situação Aí me adaptei no funk né Porque o bagulho era a música dançante Putaria Então eu tive que me adaptar a isso Pra aparecer Tá ligado Mas o meu intuito Sempre foi passar uma visão Tá ligado Cantar umas músicas inconsciente Uns bagulho Aí eu vou fazer nesse álbum agora Vai ser tipo um recomeço Do Fioche Caralho Mas tipo O Luiz do Luar É meio que um trap É porque eu sampleei de um trap Ela né Que é do Grande X Mas você não Ah eu vejo ela como um trap funk Assim tá ligado Mano que música foda Essa também é Mano Depois da Bubu Tantan É minha música preferida De todas Sério? Do sample dela E também eu tipo Era muito fã do X Eu fiquei mal triste Quando ele morreu Tá ligado? Sério velho E foi bem na época Que eu fiz a música Foi mesmo Mano mas só que essa música Porra velho Quando eu vi um pitzinho de funk Eu acho Eu vi as pessoas cantando um pontinho Que ali nós considera o pontinho O sample né O povo cantando E lá que é test E lá que é test Não Falei caralho Da hora O povo pegou mesmo Tipo estourou a minha letra E estourou a dele também Tá ligado Que já era estourada Todo mundo já conhecia Essa música dele E vocês vieram soltar o clipe Esse dia né Que demorou pra porra Luz do Lar Era mais uma música Tipo era mais uma música Do Fioche Com 300 milhões Ela estourou no banner Só no banner Ela bateu mais de 50 milhões No banner Nossa mano Só que eu tive o problema Que a RW Foi quando eu saí da empresa Fui pra Conde Aí você vai ligar Quando briga Os trampos Breca As paradas né Não posso lançar mais música Até resolver Aí nessa época Que tava tendo a briga Saiu Luz do Luar Estourou E aí os caras Começaram a derrubar Tá ligado A gravadora Derrubou Foi tirando do ar E eu contando Tinha canal com 10 milhões Outro canal com 20 Canal E esses canais De 5 inscritos 6 inscritos Pra você ver Como é que a força Da música tava mesmo Aí os caras derrubavam Um canal Do nada surgia outro Com milhões Mano Que treta Aí demorou 8 meses Exatamente Pra mim resolver o problema Que a Air dava E pra Condizir lá E sim lançar o clipe Ou seja Mais uma música Que perdemos o time Depois de 8 meses De sucesso Nossa mano Mas perdeu muito tempo Muito tempo 8 meses Cara Perdeu o hype mesmo Da música E ainda conseguimos Bater lá Quase 50 milhões Isso que eu ia falar O clipe é bem assistido ainda E puta de um clipe Também né Mano A brisa desse clipe É foda Os caras da Condizir Fala um dos melhores Clipes que nós tem aqui E foi no momento Que você entrou na Condizira Assim que eu entrei O primeiro trampo Que eu lancei Foi esse É Vocês tiveram que deixar A música um pouco Mais limpa também Não Só tirei o palavrão Que é na parte do Bronx Que na original Ele fala assim E eu não sabia Que tu era danada Na pica De copão Tu rebola Tu quica Era assim Aí pra gravar na Conde E eu não sabia Que tu era danada Na pista Na pista do baile De copão Tu rebola Tu quica Calma aí Mas não é o Bronx E também a parte do Vagninho Eu sei que você Quer perguntar Não é não É o MC JuBronx É um artista meu Ah não O que eu falo assim Não é o que eu falo assim Mano É o MC JuBronx É o MC JuBronx Cara aí Mas que da hora Porque você fez uma música A música estourou E tipo Essa música deve ter adiantado Um lado pra caralho dos moleques Porque os moleques Não eram estourados Os moleques na cena Ó Ou seja Só na luz do luar Tipo Favoreceu um contrato Pra Condizira Pra ele O Bronx Tipo Ele tem contrato comigo Pra Thug Records E nós fizemos uma filiação dele Pra Condizira Então ou seja Abriu porta já pra ele Tá ligado E já mostrou na cena Eu já consegui fazer Turnezinha deles Pra BH Pra Brasília Caralho que foda Que legal mano Tá ligado Mas que foda que você tem essa visão Você tem uma produtora também Tem uma produtora A Thug Tem Thug Records Que foda isso mano De ser visionário A esse ponto Ali ó Carinha ali ó Ali é meu produtor O Rodriguinho E o que tá sentadinho ali É DJ Davi Dog Dog Mal Guarda o nome desse menino aí Davi Dog Dog Mal Produz pra caralho Da hora mano Mas qual que Pô Deve ser complicado ter uma Uma produtora Ah quando você gosta Veado Tipo Eu falei Eu sou viciado em produzir mano Então tipo assim Eu gosto de estar ali Tá ligado Toda hora Toda hora De ver o que tá acontecendo Pesquisa Pesquisa Busca referência Baixa plugin novo Baixa livraria E testa Faz música E vai indo E vai indo Você fica ali Tá ligado Então você já vive ali É isso mesmo É o mundo mesmo ali Você fica Tá ligado Chapando mesmo Viajando em vários bagulhos Criando Tá ligado Logo é da hora Eu gosto Caralho Mas é uma puta resposta Porque você poderia Simplesmente fazer assim Caralho tem uma música De quase 2 bilhão Rendeu isso aqui pra mim Podia ficar aqui assim né Dá um mic aí Produz aí É Pegar o back Dá um mic aí Você podia ter ficado assim Você podia ter Mas não Nós gosta de Não Vamos fazer o bagulho Vamos embora Vamos pra cima Porque viado E de produzir outras pessoas Ajudar outros artistas novos É mais trabalhoso Vamos dizer assim né Mano Digamos assim Eu imagino Que haja criatividade né Pra você E pra outras pessoas Você tá mexendo com o sonho dos caras É foda Tá ligado Mas imagina Eu tenho essa visão Que talvez tenha sido isso Mano Você solta uma música Que bate quase 2 bilhão Você já meio que aposentou Você fica assim Já é Tá ligado Tá bom Tranquilão Adiantei 10 anos de carreira É tipo na gringa É tipo na gringa Os caras lançam um álbum E depois o álbum explode E depois de 2 anos Eles lançam outro É tipo isso É né Bumbum tantando Daqui 2 anos eu lanço mais um Tá ligado Mas você fica nessa brisa Tipo Eu preciso Bater a Bumbum tantando Preciso arriscar Ou você nem tem Porque mano Querendo ou não Não, não, não O povo me pede muito Tá ligado Tá falando no sentido De eu fazer mais uma Bumbum tantando No caso ou não Não, mas tipo assim Você não fica Porque tem sempre É que é foda né Quando é em números Bizarros assim Que são Que fogem do normal Eu imagino Vai Eu fiz uma música Bateu 5 milhão Eu fico Mano Preciso acertar outra Pra bater 10 Sim Pra bater 20 Sim, nessa brisa eu fico Tá ligado Cara, fiz ela de 2 bilhões Na questão de Em busca dos mesmos números Tá ligado Mais uma vez Eu queria mesmo Depender de mim Todas que nós lançassem Aí o bilhãozinho Aí seria lindo Pra nós né Caralho mano Porque É a sua música É a sua música E depois Qual que é a mais ouvida Do funk Do Kevinho Aí vem a do Kevinho Que bateu 1 bilhão agora Cê é louco Que foda hein Olha a explosão Os molequinhos É mas eu lembro que Mano Pra você ver como que era Eu lembro que antes A brisa era bater 1 milhão Tipo Tá patrão do MC Guimê Boy do Charmes Essa era a parada Essa Antigamente 200 mil A música já tava tocando É Toda MC fala isso Aí batia 1 milhão Esquece Vou ficar rico Festa Era essa brisa Vou ficar rico Tá ligado Clipe do Camaro Da época era ostentação Então imagina como é Que era a visão dos menores 1 milhão né Ostentação Era aquela parada toda Estourei Ixi agora eu vou ostentar Era tipo essa viagem Tá ligado Você parece que sempre Foi pesão no chão Né viado Ah eu sou mal tranquilão Viado Tá ligado Eu também cresci Tipo Moleque Por isso que eu sou o fiote Eu tenho apelido fiote Porque eu andava no meio Dos grandes Tá ligado viado Você era o Andava só com os mais velhos Era o novinho da banca Os caras ficavam Por isso que pegou o fiote Só recebendo aulas Só aprendendo Tendo visão Tá ligado Porque mano O mítico mesmo Se ele estourar uma música De 2 bilhão Eu não sei se ele ia tá vivo É Eu ia Sei lá Implantar uma asa De mim A querer voar Sei lá Ia fazer umas loucuras É porque eu falo assim Nossa mítico Não dá O cara pega um carro Pinta de roxo Aí vai fazendo as loucuras O fiote tem a música De 2 bilhão Tá tranquilo Tá de boa Também né Ser recente Virou papá Tá de boa Pra que Que vai botar uma asa E vai voar né Tem que se cuidar né Filhinho Você é papai recente? Sou Minha filha tem 1,9 meses Queria mandar um beijo pra ela Minha filha linda Pra minha mulher também Missibela Te amo Amo vocês Aquele pique Caralho Mano Eu sou doido pra ser pai Eu também Mas eu tenho medo Mano Era a minha maior vontade De ser pai Porque eu cresci sem pai Tá ligado velho Então tipo assim Mano Era a minha vontade De ser pra minha filha Um dia Que eu não tive De um pai Tá ligado Eu tinha muita vontade De ser pai Mano Eu tenho muita vontade Mas eu fico nesse receio De tipo Será que Eu tenho condição suficiente Porque criar o filho É uma responsa né Viada É Mas se você pensar assim É foda Aí você nunca vai ter um filho Tá ligado Você nunca vai achar Nós foi feito Pra ter filho Caralho Quantos anos você tem Tá ligado Mulher nasceu Tá ligado A mesma fita ali Nós nasceu É mas você é novo É então Quantos anos você tem 26 Isso que é o da hora A minha vontade era essa Ser pai novo Tá ligado Pra poder curtir minha filha Acompanhar a evolução dela certinho É verdade mano Quando sua filha tiver uns 15 anos Você ainda tá novão Novão Vou poder acompanhar vários bagulhos Com ela ainda Tá ligado Você tem vontade de ter outros Tem minha vontade Se eu falar pra você mesmo Se eu ficasse um dia Bonado na grana Eu ia fazer lá Algum timão Igual você falou Sabe aquela casona grandona Se eu ficar correndo Ei moleque Faz de bagunçar Quintal com piscinão Os cachorros Tudo Tá ligado Família mesmo Aquele bagulho de Minha família grandona E também fazer gerações Né cuzão Isso é verdade né mano E esse é foda Porque aí você pega um A um que é sem MC Outro vai ser jogador O Catra mesmo O Catra deixou 40 e poucos Entendeu filho E a geração do Catrinha Vai ó Ixi pra longe Vai durar muito ainda É verdade É 40 mano Que vão falar do Catra É verdade Que vai virar mais e mais Mas se você parar pra pensar Eu acho que Ultimamente Mano As pessoas não pensam mais Em ter mais de um Dois filhos É que também As vezes o Brasilzão Assusta né pai Então É esse mesmo medo Que você tá É exatamente isso aí Né É difícil ver um cara Igual você e falar Não mano Pô eu queria ter uma casa Com cinco filhos Ah não Eu tenho vontade De ter quatro filhos Mano É que ele já quer Ter uns dez Mas é que é foda né Mas isso aí Mas nesse Na parte se eu tiver Monstrão Bem de vida mesmo Tá ligado Tipo Não preciso trabalhar mais Vamos fazer fi Tipo assim Voltar pra fazenda Desligar as tv Meu sonho Comprar uma fazenda Meu Deus Se eu tiver dinheiro Comprar uma fazenda Vou plantar minhas comidas Vou dar dinheiro pro governo Mas não Essas comidas Tudo Tá ligado Você quer que esse veião Do sítio Que fica no meio do mato Pá Não Não vou ficar lá Mas eu vou ter Pelo alimento E tudo mais E quando eu quiser sumir De todo mundo Eu vou pra fazenda Lá Mano Eu tava vendo Em se calmando O cara tem um aras Tem macaco Tá ligado Isso que eu quero Imagina Os animais lá da hora E você ir lá de manhãzinha Cuidado do bichinho Dá uma comidinha Pá Dá um banho É outra vida É outra qualidade de vida Deve ser o último patamar Eu tava vendo o vídeo dele Realmente ele tem galinheiro Ele chega a jogar Já o planejamento Já que eu ganhar dinheiro mesmo Eu vou comprar um sítio Uma fazenda Fazer uns bagulhão foda lá Mas fiote Eu tenho vontade Tô nem aí Vou tacar macho Ganhar mais dinheiro Deixa um pouco pra nós Imagina velho Se eu abrir uma fazenda Eu vou começar a distribuir O alimento pra favela Se esquece Isso é verdade Já pensou? Eu mesmo Também Sistema é o caralho Porra nenhuma É nóis aqui Toma Você sempre foi da ZL? Zona Sul Sempre fui Zona Sul Agora eu tô na Zona Leste Por causa do trampo Com o Zila Pra ficar perto da empresa Também Esses bagulho Mas você é de quebrada Lá do Zona Capão Redondo Zona Sul Jardim Ledi Próximo ao Jardim Rosana Vila Fundão Morro do Piolho Caralho Acho que Dos lugares de São Paulo Acho que eu menos conheço A Zona Sul Eu também mano Não conheço tanto Vai da hora É que quando você é de quebrada Você fica muito na sua quebrada É sempre assim Eu só conheço a minha quebrada Tá ligado? Zona Sul ali Eu conheço vários picos Mas se eu for pra Leste Conheço nada Eu já conheço a Leste Agora Zona Oeste Eu conheço tudo mano É e cada um conhece uma zona Carapicuibol É que a gente falou Tipo Quando você é de sua quebrada Você conhece a sua quebrada Tá ligado? Parece que você não quer sair Pra outro lugar Exatamente Eu mesmo mano Eu mesmo Tô melhorando de vida agora Eu fico assim Não, quero comprar uma casa melhor Mas aqui Sei lá mano O tamanho desse bagulho é fora Eu tenho uma vontade De comprar uma casa na favela Mas mano Não dá pra morar mais em favela Tipo Em questão da proporção Que chegou o nome Tá ligado? Não tem como mais Tipo Dá, dá Mas você não vai viver É Tá ligado? As pessoas Tudo Os fãs Não é aquela mesma fita De tipo Ó o Leandro mora ali Não O Fiote mora ali É assim agora Então tipo Imagina Como é que seria Morar dentro da favela Não dá Complicado Chegou um Fora que Tá ligado Toda quebrada Toda quebrada tem aquele safado Toda quebrada tem aqueles caras Que ficam querendo atrasar A própria quebrada Sempre tem Imagina esses aí Querendo dar golpe Pegar nós na encolha Pra fazer Tá ligado? Tem várias na maldade E você quer falar Você já chegou a colar Nessa quebrada E perceber que tinha uns caras Tipo Desonhando em você? Não, porque minha quebrada É mó disciplina Tá ligado? Toda quebrada tem uma fase Mas minha quebrada Ela tem o maior respeito É uma quebrada disciplinada Então tipo assim Os mano mesmo Cuidam da quebrada Tá ligado? Então é poucos Que dão umas mancadas Assim Acontece Tá ligado? Um vem aqui Rouba celular Da tia ali No ponto de ônibus Até mata Teve um vacilão Uma vez lá Uns tempos atrás Que matou a tiazinha Mano A quebrada Travou Por causa desse cara Todo mundo queria matar esse cara Só que os polícia pegou Por causa de uma bolsinha De um celular Atirou na veinha Às vezes o cara Tá na febre Na quebrada Acontece essas fitas Tá ligado? Aí imagine nós aqui Artista Estourado Aí pega esses aí Que tá na maldade Só querendo pegar nós Dando um pé Moscando por aí Por nada E tipo assim Até achar Às vezes os caras Não é nem da quebrada Veio de fora Só pra ficar sapeando Ganhando as ideias Esse bagulho que você falou É verdade A quebrada é de fase Porque eu lembro Teve uma fase Que ali onde eu morava Mano Nunca Mas andava Na tranquilidade E teve uma época Que assalto pra caralho Na porta de escola Sete da Miami Mas eu não acho que as mais Da quebrada Aí vai outros moleques De outras quebradas É sempre assim É sempre assim É porque Isso é louco Às vezes é um mano Que acabou de chegar na quebrada E aí de outra quebrada E já tinha essa disciplina De ficar roubando Aí não conhece a quebrada Por ser novo Já começa a roubar Tá ligado? Até a hora que os caras pegar Que não era que os caras pegar Tomar um cafezinho com bolacha Tá ligado, né? O Blue fala isso Ele vai falar isso aqui Ele fala assim Chamar os caras Tomar um cafezinho com bolacha Entendeu? Lembra quando ele Teve a treta lá Acho que não sei de quem Dos caras lá Junto com o Def Delis Ele coca a fita Foi foda Você está achando o que? Hã? Fala aí Vou ter que chamar Pra tomar um cafezinho Com bolacha Passar uma visão Pra vocês Ele fala serena É bem empata Mano, eu olho o Bro E falo assim Nossa, o Blue é mó breque Mó breque Esquece Chavão mesmo Mano, o Racionais é chavão É pra caralho Olha o Pai de Rock Olha o Brau Dá a cara dos caras Os caras é Chucro Tá ligado? Fecha comigo não, tio Sai de perto Tá ligado? Os caras é Perfil gangster mesmo Imagina um do lado do outro Chegando assim Você fala Mano, sai da frente Aí os caras Imagina um do lado do outro Chegando na banca Só os negão, monstrão Você é louco? Viado Racionais não dá Racionais não dá Mano, imagina Ainda mais onde ele cresceu Do lado da minha casa Lá eles são Você é louco Racionais é Não só lá, né mano Em todas as quebradas Dominou mesmo Virou a voz Pra todos os favelados do Brasil Comunidade Até pra quem não é favelado Aprendeu com o Racionais Tá ligado? Verdade E dentro da quebrada Então imagina Se pra outros são foda Imagina pra nossa Que é de lá o bagulho Tá ligado? E também nas músicas O que era exaltado era isso Capão Redondo Zona Sul Você se sente importante, né mano? Entendeu? E tipo assim Eu fiquei mal feliz também Depois que eu estourei Porque foi mais um da Sul Sacou? O que aconteceu aí Tá mitando no mundão Caralho, mano Mas eu fico imaginando Essas brisas de show De sentir essas energias O Mítico sempre fala De quando Tava Tava fazendo show de DJ De Nordeste Norte Você fez todos os estados Do Brasil? Brasil eu fiz tudo Até na Amazônia eu fiz No meio do mato E fala se não foi louco lá Muito foda, mano É tipo Uma sensação de maior diferença Tá ligado? E tipo Você olha assim Eu estou no meu país Mas parece que eu estou em outro Você vai no longe Vai no longe E fala Mano Acaba mais não, mano E já fui pra Amazônia? Amazônia eu fui, viado Eu peguei uma estrada de 10 horas De estrada Tudo de barro Caralho Caralho Você foi pra cidade? Aí, mano Por isso que eu falo No meio do mato mesmo, viado Sabe? A Amazônia tá aqui No meio tem uma cidadezinha Foi lá que a gente foi cantar lá Aí atravessa a cidade Vem, passa na Amazônia Cai na cidadezinha escondida Aí você fala Mano Não mora a gente aqui Mora Tem cidadezinha O pessoal tudo E todo mundo cantando Tranquilão Feliz Só que lá Tipo assim Como Como você não tá indo Pra lá direto Não costuma ir muita gente pra lá É mais tipo Rio, São Paulo Foi bem mais foda ainda Porque tipo É poucos shows lá Eles tem poucas atrações Por ser tão longe Tá ligado? Então quando tem Nossa Tipo assim A cidadezinha pequena Vai todo mundo Parou o dia lá Tá ligado? Todo mundo ansioso Todo mundo Showzão da hora Porque você poderia ser um cara Que fala assim Ah, não vou tão longe Você foi, mano Ah, viado Porque tipo assim Eu acho que Artista que tem essa visão De ficar falando não pra trampo É idiota Para de cantar, caralho Para, né? Quando você não era ninguém Quando era um bostinha Ficava andando com o chinelo Lá com o prego Tudo quebrado Ficava rezando Pra estourar Pra poder fazer show Trabalhar e ganhar dinheiro Agora o que acontece É ficar com essas papagaiadas Não quero Não quero Não vou Para, velho Quem pensa assim Não tem visão Não tem visão E nem sabe o que é da vida Faz o bagulho ali Por outros motivos Não pelo real motivo Meu, tá ligado? Que é gostar Entendi E pá Porque Como é que você vai ficar falando Não pro bagulho Que era o seu sonho, mano? É praticamente você olhar no espelho E falar Não pro seu sonho mesmo E se é longe É porque seu som chegou longe E é isso que é o bagulho da hora Fala, mano Chegou longe Onde eu tô indo, mano Minha música tá indo Cada vez mais longe Tá ligado? Caralho, porque eu Mano, eu Se sou eu que estou numa parada assim Viajar de avião, malandro Eu cagava Primeira vez que eu viajei, viado Sabe a primeira vez mesmo? Prendi bem o cinto Só acredito de nada, né? Na hora que balançar um pouquinho Já como E aí, viado Ele calma, cuzão Relaxa E mano, fui mesmo Presão, viado Duro Primeira vez Mano, você é louco Você lembra pra onde você foi? Puta, mano Eu chorei a primeira vez Já falei isso Foi um lugar mó longe, mano Foi quatro horas de voo, mano Quatro horas? Quatro horas de voo Então você foi pro Nordeste, Norte Foi pro Norte Foi o primeiro show Qual? Não, foi um pouco antes É que se foi quatro Eu fico imaginando Vai pra essas paradas aí Tipo Manaus Pra esses lugares Norte e Nordeste Foi a primeira turnê Que eu fiz na minha vida E foi com a Vai Toma Pra você ver Vai Toma que colocou no mapa Eu mesmo, tá ligado? Assim, fiote Viajar Fazer show e tudo mais Mano, eu não sei, fiote É saboroso viajar Você é um cara que estourou Mundialmente Você viajou pra caralho Você já pegou umas turbulências Louca? Pouca, viado Pouca Meu Deus do céu Pouca Graças a Deus Pouca Aquela que chega a ponto De cair as máscaras Nunca Graças a Deus Nossa Eu morri, viado Não, isso aí Comigo não dá nem tempo De cair as máscaras Que eu já fui Só que olha lá Normal Vai de fora Uma vez eu indo pra Natal Eu tive uma Ele caiu assim Durante 4 segundos Ele tava indo Aí ficou 4 segundos Deus me livre Aí eu lembro que 4 segundos Porque o piloto falou Desculpa A gente teve uma queda De 4 segundos No ponto 1 Não sei o que É, tipo O bagulho tremendo tudo E o cara é mó tranquilo Então, senhores passageiros Já dá puta Teve uma vez Que eu assustei Desse jeito, tá ligado? Mas pegou a turbulência foda Aí pousou Mano, tava chovendo Aí pousou Sabe quando o avião Pousa e dá uma patinadinha? Nossa E quando ele pousa Parece que ele vai pousar De lado assim Parece que vai bater a asa No chão Aí pousou Parou Aí os passageiros Batendo o palma Meu Deus Que isso, mano Bater o palma? Quando bate palma É Estamos salvos Por causa da Deus Essa palma que me dá Eu acho que eu fico arrepiado Eu falei Mano, eu não quero nunca mais Eu não quero nunca mais Nunca mais Só que aí você precisa Tem o trampo Você tem que trampar Ele, por exemplo Não tem como, pai Esquece Vai ter que ir, filho O povo quer conhecer você Lá do outro lado Você não vai ir Vai falar não? Nossa Isso te queima também Tá ligado? Lógico que sim Não é só o não Não é só a sua vontade Isso te queima, mano Fica dando não pro trampo aí Tem público, tem tudo, mano Que tá por trás ali Querendo te ver Então você vai se queimando, né, mano? E você não sabe Quando você vai ter outra oportunidade Tá entendendo, irmão? Essa é a parada Os caras têm que ter mais visão No bagulho Tipo, mano É igual aquele ditado O raio não cai No mesmo lugar duas vezes não, irmão Tá ligado? Vamos supor Fica aí, moço Não aproveita, não Não faz de tudo pro bagulho Se manter aí Que você vai ver Que no dia que acabar Esquece Que é difícil voltar, viu? Então você fechou de domingo a domingo Domingo a domingo E a de sexta Tinha sexta-feira Que não ia fazer oito show na noite E o Lã? Fazia doze Meu Deus, mano Tinha final de semana com o Lã, mano Fazia show demais, mano Caralho Mas eu... É o cabô da porra, mano Mas eu já fui no show do Lã Toda balada que eu tinha Ou era você ou ele fazendo show nela Mano, na época Todo lugar que eu ia era ele Já fui no show do Lã Em várias, né? Eu decorei o show do Lã Porque ele parecia realmente um Android Falei, mano O cara tá fazendo isso muito Pra ele saber certinho tudo O momento que pula, agacha, não sei o que Camiseta O cara tá programado já É, o show decorado Tipo Quando o espetáculo é foda, né? E o bagulho pega mesmo É igual você falou Decora até o show, mano Você sabe tudo já que vai acontecer Pular pro lado agora É, exatamente Ele vai abaixar Vai apontar e vai vir tal música Vai tirar o Jaco agora Você decora tudo Você já, mano Já sei o repertório dele todo dia Caramba, mano Oito Como é que chega em casa? Chega viado Ah, sempre de manhãzinha, né? Estragado Morto Sabendo que no sábado vai ser de novo Não, já tem que dormir Você não pode moscar, não Porque de noite Porque de sexta pra sábado, né? Você já sabe que de noite tem mais Então dorme durante o dia Tira um descanso Porque meia-noite Os parceiros da equipe tá chegando Vai pro show E tem que buscar o carvão, né, pai? Tá com saudade dessa vida, não, mano? Caralho, mano Eu fico olhando meus shows lá Eu falo Caralho, mano Porque eu gosto pra caralho do palco, viado Quando eu tô com o microfone na mão No palco, esquece, viado Transforma É tipo Eu esqueço o mundo Esqueço tudo É só o público e eu E vambora Mas, mano, mas tipo Você é louco Eu fico imaginando Os primeiros, assim Os primeiros Deve dar uma vergonha da porra, viado Ah, mano Não, porque tipo assim Eu já fui treinando na quebrada, né? Nas quermessas da quebrada Na banca com os parceiros Rimando Tá ligado? Então, tipo assim Eu já vi meio calejado Mas, claro O primeiro show Com o público Pá Você fala, mano Balada É outra fita, né? Dá aquele friozão na barriga Você já começa a tremer Você já, caralho, mano Será que vai dar certo, mano? E se o beat falhar E se o microfone não sei o que E pá Aí você vai Mas depois esquece Você até fala Vem friozinho na barriga Vem, que eu sei que você já vai vir Vem, dá aquele friozinho Você é um Mano, deve ser muito mais Acho que a parte mais foda É quando eu te anuncio E a galera grita É isso É nessa hora que dá o friozinho na barriga Você fala, vixe Você tá aqui no camarim Com vocês MC Aí já vem os gritinhos MC Fiote Aí já dá aquele friozinho Aí você Nós olha pros caras Então vai, cuzão Vamos lá E aí Já começa Mano, imagina Saudades Saudades, né, mano? Mítico Tipo, cantar pra festival, viado Nossa Qual que foi o lugar mais louco Que você, tipo, lotado assim Puta, mano Eu não vou lembrar o nome da festa Que é uma festa de prefeitura, viado Que foi 40 mil pessoas E nesse show tava eu Lan, WM Nossa, tava na troca Então era o dia Era o dia, tá ligado? Caralho, mano É o da Mega É isso mesmo É isso aí mesmo Americana? Como é que é o que você falou? O nome é É Mega não sei o que Mega show Alguma coisa assim Mega show Nós ganhando até um troféuzinho assim 40 mil pessoas, velho 40 mil pessoas Tem até o vídeo Imagina o povo Cantando Nossa Mano, vai, toma Que era foda Vai, toma Vai, toma Nossa Você vê naquela multidão E tipo assim Como é muita gente Aí você vai sentindo Os gritos vindo, tá ligado? Vai, toma Sua gostosa Parece que tem um delay, né? É, parece que ele vai Viver de lá Tipo estágio O bagulho chegando Porque é muita gente, mano É só o corão chegando em você Tá bom E você se arrepiando inteiro Deve ser Não, e dá vontade de pular Bater cabeça Acho que por isso que o zoqueiro é Uau, uau Porque a energia do bagulho, viado Não dá, viado Dá vontade de bater cabeça mesmo Ficar doidão no palco Porque a energia é muito foda Viado, 40 mil pessoas Te transmitindo energia, irmão Ao mesmo tempo Nossa Tá entendendo? Cantando o bagulho que você fez Dentro do seu quarto Tá ligado? Mítico Eu também ouvi que você fez Um show grande também Mas eu fico imaginando Deve ser um Deve ser o bagulho mais da hora Da vida, assim Um palco, mano Tipo Apesar de eu falar Do zoar o DJ Mas o palco é a melhor parte De tudo, mano Tem um Eu não sei você Mas É Você fez uma pergunta foda Que era tipo Palco ou estúdio? O que você prefere? Tem gente que prefere mais estúdio, mano Parça Vou falar pra você Os dois De dia, estúdio A noite, palco Não tem como você parar, viado O cara gosta de trampar, viado O cara gosta de trampar, mano De dia, estúdio A noite, show Pronto Resolvemos Sacou? Porque pra MC Eu percebo que, mano O estúdio pra vocês É muito, muito foda Muito importante, tá ligado? Não, não tem como, o estúdio é É igual ficar sem show Tá ligado? Imagina você ser um cantor Que não tem show pra você fazer Você não tem palco pra você cantar Já pensou como é que seria? Seria uma bosta, cara Imagina você ficar só ouvindo a música em casa Não poder nunca ver o artista cantando em algum lugar Que merda Ia ser aquele fã distante Que nunca viu o artista, tá ligado? Mano, e Quem foi que veio aqui e falou Que teve música que tava estourada Antes mesmo de lançar, mano? Que fala assim, mano, tem música que tem viu Mas Às vezes o público não canta Mas tem música que Que toca na rua Exatamente Eu não sei o que acontece, mano Eu mesmo tenho, ó Quer ver, ó Mexicu É uma música que tem milhões Mas o povo não canta Tá ligado? Uhum É uma música que bateu números Mas o povo Parece que, sei lá Eles escolhem o que quer cantar Tá ligado, viado? Acho que é tipo uma fita assim, mano E deve ter uma música sua Que não bateu tanto Mas a galera canta Entendeu? Que tem menos visu E o povo canta Que doideira isso Tipo, 60 novinha mesmo Culan 6 milhões Vai comparar com 40 milhões A de 6 milhões eles cantam A de 40 milhões não Mas será porque estourou na rua? Na rua? Na favela? Também tem isso Mas também Mexicu É um caso específico Porque eu tinha Ele falando mó sério Mexicu É porque o Mexicu Tem que entender que o Mexicu O Mexicu, porra É foda Falando mó sério Mas é, cara Tipo, a Bubum Tantan Atrapalhou o México Ela engoliu assim Morou, viado? Porque ela tava muito no hype A Bubum Tantan Nada que eu lançava A Bubum Tantan Não deixava aí, mano Nossa, você virou refém Da sua própria hit Do meu próprio hit Fiquei um ano assim Então o seu show Tinha Bubum Tantan Forró, eletrônico? Não, tipo Porque tipo assim Nós sempre misturamos, né? Eu canto a música do parceiro ali Eu tinha bastante música do Lan Também no meu repertório Músicas, inclusive Que eu ajudava a produzir Então tipo Eu encaixava ali, tá ligado? No máximo Cinco músicas minhas Estouradas Que tava na boca do povo E colocava mais umas Cinco, seis ali Dos parceiros Dos artistas da empresa também Umas que tava tocando na pista Já era Aí iniciei a ver Já deu 40 minutinhos Próximo Cara My Mythic, imagina Beleza Soltei a música Tá arregaçando Beleza Fizemos o clipe Ó, bateu 10 milhão, hein? Da hora Que foda Bateu 12 Ó, bateu 30 Bateu 50 Bateu Como é que caralho? Você não ficou assustado Falar, mano Na moral, o que que eu fiz, mano? Você não fica assustado, velho? Você não falou Vou ficar rico, porra Ah, essa é a primeira coisa que você pensa, né? Caralho, vou mudar de vida Vou ajudar minha mãe Caralho, mano E pá Essas fitas Mas tipo assim, viado É Qual foi a pergunta que você fez? Deu um branco Não, eu tô falando assim, mano De você não ficar se assustando Tipo, atualizando E falando assim, mano Tipo, hoje eu já tô acostumado, tá ligado? Sabe, chega uma hora que você se acostuma já Você já entende como é que funciona a ferramenta Você já sabe como é que é o bagulho Já tá trampando, né? Tipo, cinco anos já no bagulho E você já se acostuma Hoje já é meio que suave Os números normais Chegou a 100 milhões? Aí já começa Eita, porra Porque hoje em dia Não é um milhão que é da hora É Vamos buscar 100 milhões Tá assim o bagulho Antigamente era bater um milhão Hoje Cagando pra um milhão O povo caga hoje Mas que bom que tá assim, né? Tá aumentando Porque isso faz a gente Buscar números maiores E ter mais visibilidade Abrir mais o mercado pra gente Tá ligado? Porque imagine amanhã A gente fazer música Direcionada só pra um bilhão Igual muitos dos gringos fazem Os caras fazem trampo Porque eles sabem Que o marketing do bagulho E o trampo vai se executar E em tantos meses Ela vai tá com um milhão Os caras planejam o bagulho Tá ligado? E faz acontecer Um dia não vai tá assim Eu acredito que o funk Vai chegar nessa fase aí Tá ligado? Eu acho Porque a gente planejar Projetos de 500 milhões A um milhão Pai, o pulo de um milhão Pra 10 milhões Pra 100 milhões Foi rápido, mano Foi muito rápido Se você vai ouvir as músicas Do MC Smith Felipe Boladão Vem ter milhões agora Mas o bagulho Tipo, tinha 200, 300 mil views E era muito cantado Era pra música do Racionais mesmo Quando os caras Na época que começou Bombal o YouTube Eles lançaram os discos, né? Mano, era um milhãozinho Dois milhãozinhos Eu falava assim Caralho, mano Mas era tipo A internet A evolução do bagulho Hoje você olha lá 50 milhões 60 milhões Tá ligado? Mas foi o de agora Que deu esses números Mas isso às vezes Não atrapalha Vamos dizer assim A cabeça do MC Ou quem tá lançando música Tipo assim Ah, bateu 30 milhões Não é hit E sendo que 30 milhões É coisa pra caralho É que tipo assim, viado É É que tem Tem as pirâmide, né? Vamos supor Quem tá mais em cima Já tem uma percepção De olhar o número mais acima E quem tá começando Tipo Quem tá começando, viado Fica felizão com 200 mil, irmão Isso aí Sacou? Você é louco? 200 mil, mano Tipo, você já imagina Em algum lugar Minha música já tá tocando 200 mil já tá na rua Em algum lugar tá tocando Aí você fica Um milhão, um milhão Um milhão, um milhão Bate um milhão Você vai festa Fala pra mãe Estoura, chama uns amigos Porra Seu primeiro milhão Tá ligado, viado? Então tipo assim É que É tipo Igual falei Por pirâmides, né? Tem uns mano Que já tá consagrado Na carreira E tá tentando buscar Outros números Que não tem ainda Tá ligado? E quem tá começando Quer ter um número ali Que é o sonho, né? Que é o primeiro milhão Os primeiros 100 mil Os primeiros 200 mil Tá ligado? É Eu mesmo Tipo agora Qualquer música minha Que eu vou por dia, né? Vamos supor Eu lanço uma música Hoje Ela em menos de 24 horas Ela já tá com 300 mil Ela vai andar Tá ligado? É, a gente do YouTube Também sente o pouco disso Você já tá entendendo Você já entendeu o bagulho Hoje tá tipo Os 3 milhões é foda Mas aí você compara por dias Hoje tá assim o bagulho Você olha essa Foi há um mês 2 milhões é Um mês Não é 2 milhões Não tá tudo isso? Entendi Para duas semanas 2 milhões Esquece Sucesso Duas semaninhas 2 milhões Esquece Mas eu já vi música Que lançada Não andou Beleza Passou 3, 4 meses A música do nada É, mano Eu já vi esses bagulho A Bubuntantã Teve um hype recentemente Lá por conta Da vacina Estourou sozinho de novo O bagulho Mal brisa Você foi no instituto Fazer a parada Muito foda Mas como que surgiu Essa parada? Mano Foi o próprio Que fez Tipo assim Pegaram minha música Quando anunciaram a vacina Do Bubuntantã Pegaram minha música Obviamente Por causa do E começaram a comemorar E aí Chegou a vacina E começou a viralizar Na internet Eu no Twitter Quando começou a viralizar Eu tava nos mais comentados Quase 70K Caralho Tava muito forte Tipo Mencionando Bubuntantã Com vacina E papapá Tá ligado? Então tipo assim Juntou né A vacina também Aquele bagulho Do contexto ali Todo mundo quer a vacina Então imagina Todo mundo aglomerando Em cima da informação Aí alguns fãs Começaram a me mandar mensagem Aí eu vi que o bagulho Tava dando certo mesmo Os memes tava estourados Falei Eu vou fazer uma música Já que o bagulho foi Nada melhor de eu fazer A versão pra vacina Ligeiro Aí eu já fiz um stories Na hora eu fiz uma rima assim A vacina envolvente Que mexe com a mente O que vocês acham? Lança? Já era Aí os canal Os portais Os portais Começou a postar tudo Pra MC Fiote Diz que vai fazer a versão Da Bubuntantã Pra vacina Aí já era Aí o bagulho começou Aí o instituto começou A me marcar E tal E tal E tal Eu fui e fiz o remix Tive a ideia de fazer o clipe A ideia do roteiro é minha Toda a ideia é minha Aí nisso a Dagmar Você conhece a Dag né A assessoria lá da Condzilla? Acho que sim Aí eu falei Dag, o pessoal do instituto Tá me marcando muito Ó Acho que dá pra nós chegar neles Que eu queria gravar o clipe lá O que você acha? Vou atrás Podia ter feito Na hora que ela chamou eles agora Quer vir hoje? Caralho Mas você sou eu? Que bom que eles queriam Eu falo assim Mano, quiseram mesmo Eu vou aí Vão fazer a música Ah, mas Não, não, não Não precisa pagar nada É Quero duas doses Só quero tomar Não, levar pros meus pais Eu seria tipo assim Se fosse uma zoeira assim Não, viado Dá uma dose pra mim Deixa eu dar Dá uma dozinha pro pai Deixa eu dar pra minha família aqui Só pra salvar meus coroas Vai Dá uma dozinha aqui pro pai Vai Caramba, não rolou a negociação? Ah, eu ia negociar muito Ah, viado Mais pra frente Eu tô na vontade de chegar e pedir pra minha mãe Tá ligado? Dá um salve nele Mas eu vou esperar o povo primeiro Tá ligado? Logo, logo Minha veinha também Graças a Deus tá bem Beijo, mãe Te amo Graças a Deus tá bem Tá se cuidando Mas tipo assim Mais pra frente Eu tenho vontade De fazer um pedido pra eles Tá ligado? Pô, vacina minha mãe aí Pá, mano Minha veinha, né Veado? Tá ligado aquela música lá Que eu gravei aqui, né Só lembrando aí Eu lembro de quando estourou a notícia e a música Mano, virou muito meme assim Muito meme E você leva a namorar os memes? Que suave Tem gente que tipo fica Pô, eu ia ficar mal feliz Eu acho que tem tipos de meme que aplica uma homenagem Então é isso mesmo Tem meme que é positivo E isso mostra a interação, tá ligado? Você vê que as pessoas estão interagindo naquela parada, mano Sacou? Mas imagina que você tá aqui de bobeira Não, você tá ali fazendo algum baguzinho com o meu meme Pra postar também, tá ligado? Aí você vê as pessoas se conectando ali Fazendo graças, graças Brincando com o bagulho, tá ligado? Eu acho da hora Mas você mexe bastante o Instagram? Tá sempre ligado? Não, não Você vê que eu não movimento muito, velho Você vê lá Meu site é paradão O stories também é paradão Eu não sou muito pá de ficar mostrando Sei lá, velho Não sei Acho que eu tenho briga com o stories do Instagram Você pode ficar em casa na moral Não sei qual que é a fita, tá ligado? Não gosto muito disso Não gosto muito do estúdio, né? Não é, então Às vezes eu vivo uns bagulho muito louco Que eu podia filmar E nem filmo Eu falo, caralho Deve ter filmado o bagulho Tipo Passou Eu não tenho esse costume, tá ligado? Tem gente que é automático, né? Aqui eu vou filmar Mas depende da pessoa, mano Tem pessoas que é bem... Como é que é que fala? Desenrolada Não desenrolada Eu falo na... Como é que é? Tipo Cara de pau? Criativa Tem pessoas que atuam Com a pessoa que atua bem, tá ligado? Tem pessoas que nasceu com a... Desenvoltura Pra lidar bem com a câmera, tá ligado? Ah, sim Pra falar bastante Tem pessoas que tem esse bagulho Eu já não sou muito assim Mas esse bagulho é... É de pessoa, tá ligado? Não, mas é de costume também E também costume Se eu começar a pegar mesmo filme Isso Eu vou me acostumar Na hora que eu vou ver Eu vou estar filmando tudo Um bagulho pra eu fazer... Mano, pra eu fazer Começar a fazer stories Tipo, gravar os vídeos Você é louco Choque Mudar Apareceu outro cara gravando Mas você não faz muito stories Não faz porque eu não gosto Tá ligado? Mas se for pra fazer... É, ele falou que não gosta Porque tipo... Pá, você não gosta por quê? Tipo, não é automático Meu, tá ligado? Eu não gosto de fazer... Você faz mais quando você quer avisar Alguma coisa, né? Alguma coisa, dá um salve, pá Você só faz propaganda... A minha brisa... De comida E... De marcas É, a minha brisa é tipo assim... Ah, vou postar porque... Vou ganhar um dinheiro Não, não é só isso O lance é tipo assim O público sente falta Só que eu, às vezes, por exemplo Pô, Igor, tá na maior festa foda Mano, eu tô numa maior festa foda Eu quero curtir a festa Isso aí, foda-se Mas às vezes você tá em casa de bobeira Pá É que na minha casa eu gosto de descansar Eu gosto de ficar na moral Gosto de assistir um filme Aí eu não tenho esse costume de Aí, rapaziada, vou ver tal filme hoje Sei lá, eu só vou na minha brisa Entendi Eu era... Eu fazia muito Aí eu tô mudando Tô fazendo menos agora Mas... Porque cada vez mais eu quero... Não, mano, já tô todo dia lá no Pô de Pá Falando pra caralho Mas faz falta Deixa eu me esconder nos meus bagulhos, tá ligado? Faz falta Faz falta Mas é aquele lance Quando eu fui começar a gravar Apareceu outro cara Me transformava Falei, nossa, quem é esse brother? Hoje eu levo na moral Tá ligado? É de boa Que nem Eu fui gravar uma música com o Danz E com o Massaro A gente foi fazer um bagulho Falei, ah, não Devo desenrolar, né, mano? No mic No mic No mic, pá Estúdio é outra fita Não é que nem gravar aqui Sim, sim Mano, se soltar Soltar a voz Ficar à vontade E você fica, tipo, guardadinho ali, né? Fecha a porta Fecha tudo Parece que o mundo Você não escuta mais nada Você só fica lá tranquilão Ouvindo as músicas Mas tá todo mundo te ouvindo Tipo, te vendo, assim Aí eu fiquei meio Você ficou meio apreensivo Intimidado Fiquei intimidado Pode crer Para você ficar Imagina, o produtor lá Tá tirando, vai, cuzão É, o celular, tipo, vamos Eu até hoje fico Quando tem uma função de pessoas Que eu não convivo, tá ligado? Sabe, vamos supor Vem um artista pra gravar comigo Aí ele coloca a mãe Com o pai Putz Aí, tipo, fica todo mundo ali Olhando Cara, é uma vergonha, tá ligado? Porque eu não tenho costume Não conheço, pá E fica ali só olhando E as pessoas olham, tipo Caralho, que da hora Que ele vai fazer Tipo, parece que você sente E você fica assim Caralho, mano Deve estar pensando nisso aqui Doido pra ver o cantar Isso eu errava Vou passar mó vergonha Aí a bochecha já começa A ficar rosada Eu falo, caralho É, que nem O Paulinho da Capital Falou o mesmo afim Ele falou, mano No estúdio só fica Meus amigos Porque Tira a camisa Começa ficar muito à vontade É isso aí, entendeu? Também tem isso Eu gosto de ficar sem camiseta Fumando meu baseado Olha o que eu quero, tá ligado? Ficar ali Aí tem gente já Calma aí, já tem que ser disciplina Já não posso tirar a camiseta Já é falta de respeito Não vou acender um baseadão aqui, né? Do nada Então, tipo assim Você já fica meio Pô, mas aí você não acha Que isso deve atrapalhar Atrapalhar pra caralho Na produção do bagulho Porque às vezes Os seus melhores sons Deve ser quando você tá brisado Então, mas tipo assim Aí, o que eu faço? Quando tem pessoas assim Eu só capito a voz Falo pra ele vir depois Pegar a música pronta, tá ligado? É o produto sozinho Não deixa eles ver nada Aí eu espero eles irem Venho pro estúdio E faço minha sessão Mas aí, quando tem função Eu vou lá Capito a sua voz, tá ligado? Depois eu faço o trampo Entendi Porque Deve ser mó ruim Você tá produzindo E tem uma galera Que não tá na mesma brisa Que você, tá ligado? Pior ainda Quando você tá na energia De criar o beat A ideia tá ali E você tá Querendo ficar à vontade E você sabe que não E você tem que dar uma segurada Na ideia Com licença Guardar e Mais tarde eu termino Tá, pô, tem um chaveiro Ô, me dá um copo Com um gelo de coco Que é de boi pra mim, por favor Eu vou tomar puro Que eu quero ser tio Gosto É gostoso, puro, velho Você vai ver? Gostosinho Caralho, que garrafa foda Não Eles sabem que nós tem drink Mas eles estão trazendo os deles Que tipo É outro nível, né? Ah, pai, fazer uma, né, pai? Colar aqui a primeira vez Ah, levar um drinkzinho Pra brincar com a cara Então, mas é que tipo Se ele chamar nós pra ir na casa dele Nós não vai, né, gente? Vou levar uma assim É, nós levamos um Pai, Jack, pai Leva uma Jack, pai Leva uma Jack Pai ama Jack Sou fanático Pai ama Jack E eu também amo, mano Eu gosto O que? A Jack é, porra O gosto dela é diferente Eu adoro Jack, viado Muito bom Jack de canela Essa eu já não curto muito Também nunca nem experimentei Por isso que eu não posso falar Que eu não gosto Mas nunca experimentei essa porra Essa eu não gosto muito Ele já julgou a garrafa Eu já julguei o bagulho Porque, mano, canela Eu já não gosto de canela Imagina como deve ser O risco de canela, mano Mas é gostosinho Então, eu vejo vários pessoal falando isso, mano O bagulho é bom Não é o que você acha Tipo, você imagina canela, tá ligado? Aquele gostão de canela mesmo Quando você... Ah, tomar um Jack de canela Você é louco, mano Canela Você já pensa isso, tá ligado? Vamos na normal, né? Você já pensa isso? Eu nunca tomei a de maçã verde, por exemplo Também não Essas diferentes aí de sabor Eu nunca tomei Só tomei a de mel A de mel eu já tomei A de mel eu tomei Mas a de mel eu não gosto Eu acho muito doce Muito doce Horrível, cara Eu não gosto de meliria doce Você queimpa a puça Você parece que não dá a brisa em porra nenhuma Você só fica com a boca doce ali Tipo, morro Aí você coloca o Red Bull E um gelo de coco Aí já era Mas eu gosto da Jack de Deus A preta mesmo Porque, mano O gosto dela é só dela, mano Vira um copo de açúcar Tá ligado? Copão de açúcar Eu fiz o maçã verde Eu tomei, mano Com gelo de coco e Red Bull Nossa, mas muito doce Parece que eu tava bebendo suco Ah não, mas essas aí de sabor Tem que tomar pura Tem que ser pura É, é pura O máximo gelinho de água Não de gelinho de água é foda É, o gelo normal, né É, o gelo Eu entendi isso que você quer dizer Porque, pô, a gente tá com muita Eu também falo gelo de água, viado É, porque tem gelo de maracujá Tem gelo de não sei o que Gelo de água Mas gelo de maracujá Fica bom também, tá? Fica mais... É Maracujá também Fica meio docinho Fica muito doce Mas você é doido em uísque assim, pai? Eu gosto Ultimamente eu dei uma paradinha Porque o pai tava como? Tá bebendo muito? É, fazendo música Toda hora uma dosezinha Fazendo música, dosezinha Foi uma parada de tomar uísque um pouco Mas tô bebendo muito uísque Todo dia tá ficando doido Mano, o Dedê veio aqui Faz um meizinho, né Não veio aqui? Nós tomamos uísque, pá Tô tomando agora Normalmente tô tomando uma brejinha só O Dedê veio aqui Ele olhou o Chivas ali Mentira Falei, Dedê Não, o Chivas é clássico, hein, gato Aquilo ali Foi só ele? Chivas é forte Meia garrafa Puro Sai daqui falando de ET Ah, então outra coisa que eu não consigo Tomar uísque puro, cara Não sei porquê, mano Não consigo Eu pus esse copo aqui porque eu achei gostoso Tipo Eu dou até uns cortinhos Mas sei lá, mano É mó estranho tomar puro, mano E você vê que tem mano que toma uísque puro Só puro Só gelo, cabóizão Calinho, pá, cabóizão Já era, só isso Mas eu não consigo, mano Uma vez Dia das Crianças Nós foi ali no Vila O que você fez? Dia das Crianças Vila Ia ter festa Ia ter show do MC Guimê E acho que show do Rodolfinho Que é o MC da Quebrada, né? E na época? O Sasco estralante Mano Eu e meu primo foi e comprou três Red Label falsa Aquela que dá dor de barriga Era isso que constava, né, pai? Três Red Label falsa e dois pacotes de rilo Mas quanto que era? Vocês sabendo que era falsa A gente tava feliz? Não, então Sabe qual que era a brisa? A garrafa Então, é a garrafa Era uns 40, 45 conto 40, 45, 50 conto E devia ser um passaporte, alguma coisa É, porque tem uns mano que faz isso Não, se fosse passaporte, tava bom Tem uns mano que faz isso na quebrada Faz o tramitezinho Faz perfeito Lacre Perfeito Tudo Mas é o que? Pra chegar num bagulho tirando onda Que tava com o bagulho Era essa a intenção Porque antigamente era só catuar bicho Ebs Então, não, agora eu vou de Redzinho, né, pai? Aqui, ó Colocava na frente da banca ali Exatamente Mas você vai passar mal No final das contas A gente sabia que era falso Você nem ligava com esse bagulho, velho Tipo, nós tomava escove de sabor, lembra? Já tomou escove de sabor? Porra Aquela vodka de sabor lá Pai, eu já tomei assim sabor Imagina de sabor Quando chegou a de sabor A gente falou Agora nem precisa mais do tang Não precisa mais do tang Mano, era horrível, mano Nossa, mas mesmo assim Eu adorava tomar escove, velho Não tinha dinheiro A escove era 4, 5 conto Mano, mas eu lembro Mas eu gostava de escove até hoje Eu acordava no outro dia A de maracu já adorava Com o gelo o bagulho Ficava uma delícia, viado Nossa, mas não Outro dia eu acordava com azia, mano Mas quando eu lançou aquele chevette Que eu descobri o chevette Eu tava só tomando isso Eu gastava 5 reais Ficava louquinho Da hora Eu experimentei só uma vez Esse bagulho Mas eu nunca cheguei Tipo, tomar pra dar uma brisa Pra sentir a brisa dele Minha cut é alcoólico, pai É E eu gostava de fazer ele quase congelado E você vai tomando Você não vai percebendo Ah, é isso O álcool Porque o sabor é tão gostoso Eu vou falar pra você Aquele barrigudinho lá Corotinha? Corotinha Não dá brisa Eu falei, mano Esse bagulho deve dar uma loucura 2 reais você vai Daqui pro Piauí a pé Eita porra Toma o corotinho Você não vai O corotinho de morango Geladinho Maravilhoso, cara Aí a brisa Que você perguntou Do dia das crianças A brisa era essa, Mítico A gente sabia que era falso A gente sentia um gosto ruim Porque eu não gostava de whisky Forte pra caralho Cheiro de álcool na sua cara Mas nós tava lá Caralho Fechamos 3 hoje, tá? Esquece Cara pra colocar o drink No copo Fica meia hora assim É, mano Porque essa é a nossa sustentação Nós trabalhamos a semana inteira Os caras brincavam Era narguilha numa mão E a garrafinha na outra E só Vambora Porque, mano A minha brisa era essa Eu saia com 15 reais no bolso Que era pra comprar minha catuava Acho que a nossa época Era a brisa de todos nós Assim, viado Tipo Ali dos 17 pra 18 Todos foi assim, mano Até eu dar um PT de catuava Eu já dei, mano Eu já dei PT com narguilha Sabia, viado? Fiquei louco Passei mal, mano Desmaiei Baixou a pressão, né, viado? Baixou a pressão Não tinha comido nada Espertão Fumando que nem um cabruco Cabruco Tá ligado? Caiu duro no chão Do nada eu caí duro Deu branco Fiquei, tá, porra Na hora que eu acordei Eu já tava com duas blusas Tava mó frio esse dia Acordei já sem camiseta Os caras tava com uma banana Mano, eu, vai, acorda E aí, fiote E aí, fiote Nossa, mano, o que aconteceu? Caralho, mano O que aconteceu? Uma loucura, viado Parei de fumar narguilha Depois desse bagulho Deu uns traguinhos assim Mas, mano, eu era viciado E narguilha Gostava pra caralho Aquele cara que acordava E montava um roche Já trombava os moleques Aí faz o roche aí Tá, vamos fumar um narga Vamos fumar um narga Era sempre assim, viado Trocar ideia e fumar um narga Eu lembro que eu quase morri Tomando céu azul Céu azul? Você já bebeu? Céu azul Caga verde, né? Caga verde E é tipo uma bebida De doce de leite, mano Com álcool É um doce de leite É um leite condensado Será aquela bebida azul? É Eu já vi ela já Nos bares, mas nunca Isso aí eu não gosto não Eu já chumelava Mas a primeira vez Tem cara de ser ruim já, né? Você olha assim E fala, mano Esse bagulho não é cebola Coi de amaciante, né? Coi de amaciante Coi de amaciante Exatamente Aí eu acordei com o ressaca Fui no banheiro Na hora que eu olhei Eu falei, meu Jesus O Hulk Tá dentro aqui Horrível Eu falei, mano Aí eu mandei um salve no grupo Eu falei, irmão Que porra é essa? Os caras, mano Você bebeu bebida azul Você... O que que foi? O energético Aí eu falei assim Ele Eu acho que ele é O energético Tipo, ele falou mentalmente Que ele até falou assim Ué, o energético É, você não se ligou? O que que você quer? Garrafa, água Eu não queria cortar Seu raciocínio É só foi foda agora O energético, cara Ele ficou confuso Ele tá comigo O energético ou gordo? Como assim? O que eu quero? O que eu quero? Tá óbvio que eu quero O que eu quero? Eu nem sei o que eu tô falando Enfim Do céu azul Quando eu vi o vaso sanitário lá Eu falei, meu Deus Morri, caralho Caralho Parecia um gremlin Assim, verde Assim, eu falei, nossa Horrível Horrível, horrível Aí eu quase morri Por causa do céu azul Mas eu falo isso direto, viado Lembra da Big Apple? Nossa Porque aí cantava no... Ó, e teve época Que quem bebia isso Tirava onda, hein? Eu gostava O quê? Com o Schweppes Mas sabe por quê? Fica assim, ó Tipo assim Fica mulei Só tomando escove Só escovinha Tipo aí, nós tá pobre Então hoje tá osso a banca, hein? Eu ratei hoje e não foi legal Só escovezinha Chegava um meizinho Que tava legal Todo mundo chegou com a cotinha boa Era Big Apple, pai Você é louco Colocava logo duas, assim Aquela bolinha verde Na garrafa Então não era... Tomava a brisa Era meio... Era meio... Era meio que tinha grana É, velho E é tipo assim... E é tipo 20 reais, né, mano? Era bebida de balada top, tá ligado? Era Big Apple Será que... Por que que é assim? Por causa desse nome, mano? Mas sabe qual que era a brisa? E era gostosinha também Mano, o gosto era muito bom A música... Ó, a bebida sai no funk Você quer, pai? É, é isso mesmo Lembra? O funk ajuda muita coisa Influencia muita coisa Nessas paradas de bebida, roupa Eu falei, nossa, quero tomar Uou! Eu quero tomar É muito caro Então você acha que ajudou a popularizar? Certeza, pai Com certeza Porque a quebrada começou a usar E tipo assim, ó Já usava Se tá na música É porque estão consumindo Então tem que conhecer essa bebida Ó, verdade É famoso Essa bebida é famosa Por exemplo, MC Davi Ali não era no começo dele Mas ele lançava várias músicas Toda música ele falava de Jack Daniels Tá entendendo? O show dele Ele colocava dois galões de Jack Daniels Isso criou É, o Davi mesmo no começo o bichão tipo Era o Jack Daniels boy, filho Era o Davi Jack Daniels E aí eu... É, o bichão ainda Tinha os bagulhzão da Jack No show dele, pá As músicas dele fez Eu não tinha dinheiro pra comprar Jack Mas eu falava, mano Quando eu tiver dinheiro Eu só vou beber Jack Tanto que eu fiquei retardado Eu mesmo no camarim, viado Comprei vários Jack Camarimzinho Jack, pai Caralho, é realmente, mano A música de vocês faz o... Cria tendências, né? Mas é, mano Lembra do... Com certeza O bode da Juju Todo mundo queria ter uma Juliette Queria andar de Oakley Quando vê o bagulho da música de Oakley Esquece, mano Todo mundo só quis andar de Oakley É Oakley, é Oakley, é Oakley É Oakley, irmão É isso Hoje os mano falam muito de Lacoste Os moleques andam de Lacoste, viado E é caro pra caralho É caro Você vê onde a gente tá chegando A gente tá evoluindo Assim, bens materiais, né? Antigamente nós usávamos as paraguaizinhas Hoje tá dando a condição de comprar a Lacoste Que era tipo o pote de roupa Pra pessoas de alto nível De uma classe boa Lógico Porra, mano Lembra daquele jaco da Ombongo? Ah, esquece Ali não dava Você é louco Tem vários patrocínios Ombongo não dava Eu gostava pra caralho da Ombongo Windy Beach Kik Silvi Nossa, Kik Silvi Já usou Fatal Surf? Lembra das antigas? Já Fatal Surf Fatal Surf também não dava, viado Mas não era muito barato Esses bagulhos na época Era marca de surf, né, mano? Então era um pouquinho mais barato Comparado a da Oakley É Tipo o da Lacoste A regata da Fatal Surf era 20 Da Oakley é 80 80 Lacoste, 200, 300 Aqui em São Paulo Teve, assim, uma fase Que a galera se vestia Igual a Sufis também Um caminete da Kik Silvi É, o Windy Beach Aquelas berm impermeável Ixi, isso aí era Até hoje isso é visto Todo quebrada Gosto de bermuda impermeável Eu gosto até hoje Meia na canela Esquece O chinelinho da Kenner Ou da Oakley Da Oakley Pra passar um ano novo branco Ô, filho Os caras passam até Base na unha Pra deixar o chinelinho Aqui da Oakley Ó o pezinho do cara Bonitinho Ó o meu pé, gata Aí, ó Da Oakley, filho Toma, meu chinelão É, os caras Dá pra deixar tudo bonitinho, meu Tô chinel da Oakley Vou até passar uma base na unha Os mano que é Quebrada de São Paulo Na praia É isso É uma bermuda impermeável Da Kik Silvi Coequinha aparecendo O cabelo arrepiado Do Juliette E o chinelo da Oakley Já era Você conhece o cara De quebrada ali É esse Um cara da Quebrada de São Paulo É esse cara aí, velho Na praia É esse cara Ou às vezes com o chinelo Na mão, assim, ó Tem época que nós consumimos Pra caralho, mano Marca de cerveja Pra caralho Era só isso, né Era só isso que nós tínhamos Andava todo coloridão Coloridão Pra cima e pra baixo E é muito louco O estilo do funk Ele... É assim, né, mano Uma hora tá meio chave Outra hora tá meio pá Uma marca que tá mais em alta Eu acho que o estilo Tipo, de visual Assim, do funk É igual o funk também É, o funk Ele é bem eclético, viado Tudo combina com o funk Tudo Qualquer estilo de música Você pode pôr no funk E no estilo de roupa Parece que você consegue Juntar vários tipos de roupa Dentro do estilo de funk, tá ligado? Você mistura um bagulho ali Pega uma camiseta da Oakley Junta com um bagulho de tectel E junta um boné de não sei o que Você vai ver assim Se tá tudo aleatório Mas tá chavão Tá, tá Eu era louco pra ter letreiro Da Keith Silver Boné letreiro Eu amava esses bonés Não podia ter Porque o pai é orelhudão Cabeçudo também Não ficava legal em mim E como você teve então Com essa cabeça? Mano, na moral No começo é sofrimento Não, tudo bem, viado A cabeça é grande Tem o tamanho de boné Mas e o orelhão? É verdade Cabeçudo Aí colocava Mas não bota pra dentro? Ele era fechadinho Aí eu odiava isso aí, viado Nossa, não gostava Mas teve uma época Que era modinha Mó moda isso aí, você é louco? No começo era moda, filho Tá ligado? Sua orelha não é grande Não é porque agora Tá diferente um pouquinho O pai engordou Ela só fica um pouquinho Vou te mostrar uma foto minha Daqui a pouco Das antigas Chupadinho Parecendo um esqueleto A oreba gigante Chupadinho Chupadinho Parecendo uma vaiana, viado Mas eu sofria Porque esses bonés flexfit Eu sofria porque Ele tem um elástico Então amassava minha cabeça Assim, ó Tipo, eu tirava Marcadão Tipo, assim, mano O cara ficava com a cabeça amassada, viado Pra usar um boné E tipo, o que me fudia nesses bonés? Eles não tinham regulador, tá ligado? Era fechado Exato Porra, mano Ou você acha que dá certo Ou você não vai comprar essa porra Não vai ter Não, o boné fechado não dá Eu mesmo sou o free pra comprar um da Oakley O que? É, os tincãs Eu comprei o maior da Oakley Mesmo assim, ficou mais ou menos O que eu fiz pra disfarçar? Não sei se você lembra Na época, nas antigas Os caras faziam patufa de surfista do boné Fazia patufona assim Colocava o boné da Oakley O cabelinho assim pra cima O cabelo meio Era isso aí que me salvava Arrumei um boné da Oakley Que servia da hora Mas ainda fiquei orelhudo O que eu fazia? Fazia patufona com o cabelo aqui Ficava certinho aqui, ficava como? Dava pra dar uma camuflada Dar uma camuflada Disfarçada, né? Tipo, tem algo ali atrás Tipo, se não tivesse Ia ficar só orelhona Aí o cabelinho atrás Dava aquela disfarçadinha Já quis ter Timberland? Ah, mano Tá falando só da porra Só relíquia aí Pô, Timberland não dá, viado Eu lembro quando minha mãe conseguiu Tipo, me deu a primeira vez Tipo, minha mãe e minha irmã Juntou um dinheiro, tá ligado? E comprou esse Timberland pra mim Acho que foi o primeiro tênis original Que eu consegui ter Pela minha família Que nós sempre, tá ligado? Coisinha humilde, né, mano? Nossa mãe Eu só usava chuteira Chuteira eu já usei bastante Tipo, ganhada Nós não comprava É Porque tipo assim, velho Tá ligado, né, velho? Vida humilde Minha mãe sozinha Cuidou de cinco filhos, mano Então, tipo assim Nós não ficava pedindo roupa pra ela Nós queria saber Só de ela cuidar da gente Alimentação dentro de casa Pagar as contas Porque a bichinha sofreu pra caralho Nós ia ficar pedindo dinheiro Pra comprar roupa de marca Passada E nós usava tudo para o Araguaia mesmo Ia lá no Centrão Vixe, Natalzão que era bom Ei, mamãe vai levar No Santamaro Vou comprar umas roupas E eu voltava feliz, mano Porra Comprava umas réplas Comprava aqueles TL3 TL3 falsos Lembra? Os A3 também da Adidas Lembra dos A3? Lembro Que era só três molas atrás Bounce Nossa, eu lembro que eu comprei Um Paraguai daquele Eu cheguei como? Natalzão Pagando de bandido É, as roupinhas tudo de marca Paraguai Paraguai, né? Paraguaizinho Mas, compa Passar o Natalzão Chave, pai Aí foi evoluindo Tipo, chegou uma vez Que minha mãe juntou com a minha mãe E me deu um tiberlante Foi o primeiro tênis original Foi, tá porra Minha mãe tá rica Minha mãe me deu um tiberlante Estourei E aí, você tá ligado Você guarda assim Você deixa Aí você abre pra olhar Toda hora você quer olhar Mó brisa Não sei se vocês têm essas brisas Eu tenho Você tem um bagulho novo Que você queria muito Eu tenho Parece que você quer dormir Com o bagulho do lado de você Eu falo isso direto Mó brisa Eu tinha o boot Aí minha mãe guardava Em cima do guarda-roupa Aí passava uma cota Eu falava assim Vou lá olhar Aí pegava Olhava Colocava no pé Olhava Caralho, mó chave Guarda Caralho, que foda E o dó de usar? E a dó de usar? De gastar, né? Mano, que nada Às vezes você esbarrava na calçada Assim, puta que pariu Que ódio, mano Já olhava o bagulho Raspadinho assim, ó Caralho, mano Roubava a brisa mesmo Eu tô vendo Você lembrou Cara Não, mano, não Caralho, meu tênis Que merda Já tem um arranhão aqui, tá ligado? E quando alguém derrubava a bebida? O bonitão que pisava Isso, caralho Mas quando você Quando você chegava com o boot novo na sala Estreadinha Não, é Porque você já estreou de alguém, né? Então você tinha que ter uma estreadinha, né, pai? Tipo, né? Eu nunca tive tipo um tênis muito branco Porque eu sabia Falei, ah, mano Se eu pegar A galera vai zoar pra caralho Mas não ia de tênis novo pra escola Você não ia? Não Eu ia tipo no final do ano Com tênis novo Ah, viado Eu mesmo igual pra você ver, mano Era um tênis à vez, sabe? Minha mãe tinha condição de ajudar Um tênis por ano É, um tênis por ano E o resto era tênis emprestado Do parceiro, tá ligado? Ia fazendo aquelas trocas Vai pegando tênis ali Aí um parceiro te dá um tênis Minha vida foi tipo assim, tá ligado? Minha mãe focava em cuidar da nossa família, mano Que era o principal Roupa Nós também tinha vergonha na cara, tá ligado? Sabia que a minha mãe sozinha Cuidando de nós Não ia ficar pedindo roupa demais Com a minha mãe, né? Então nós usava mesmo emprestada Pediria emprestada Pediria até pra dar mesmo Sabe quando você vai na casa do seu amigo Várias vezes você vê aquela camiseta Que não quer sair do lugar? Olha, dá essa porra pra mim Você não usa, caralho Todo dia ela tá aqui no mesmo lugar Tá até com poeira, ó Vou levar essa porra embora É minha Eu vou usar pra caralho Ou então me empresta E não devolvo mais É, se o amigo já fez isso com você uma vez Devolve Mano, eu era louco pra ter um jaco da Adidas Que era um... Mano, não sei se você lembra Qual? Um preto? Ou preto ou branco Que aí tem as listras Aí a gola dele é alta E é escrito Adidas atrás da gola Nossa, isso aí era muito chave, mano É escrito Adidas atrás da gola E o cima da Adidas Mano, mas nessa época devia... É de zip, essas aí, né? É de zip Isso aí devia ser uns 200, 300 reais Naquela época Não, isso aí era mó moda, parça Esse bagulho aí todo mundo queria ter Esse... É tipo um jaquinho, né? Parra, zipzinho Eu já tive Aí quando você fecha ele todo aqui Ele vira tipo... Isso, vem aqui Eu já tive, mas só que falsa Eu também É, então É o que nós tava falando, tá ligado? Nós já teve tudo de marca Calça com elástico Fatal Surf tinha, mas Paraguai Wind Beach tinha, Paraguai Essa aí no final A gola já tava toda torta, assim Já dura Até o acoche nós já tínhamos Porque os caras tavam como avançado lá Acoche tinha... É o que mais tinha Acoche Reserva, valeu? Reserva, mano Polo Play Ué, essas marcas não dava, hein, viado Polo Play, nossa, mano Fazia a música Fazia a música Com essas roupas tudo aí, viado Na época, nossa Várias antigas O que que tá estourado hoje? Lacoche Ah, hoje é lá lá, né, pai Esquece Jacarezinho Os caras tá como E a Ucli também, né, viado Os caras não abandonam a Ucli Mas parece que rolou alguma polêmica aí Com os donos da Lacoche Que tipo, não deve tá curtindo Que o Brasil tá... Ah, mano, pra ser bem sincera Mas sempre foi assim Pra ser sincero os caras Marca de grife Eles ficam nervosos Porque a marca, quando eles criaram O intuito é pra classe alta, sacou? E quem tá consumindo é a classe baixa E pra eles isso é uma vergonha Não sei qual que é a brisa dos caras Mas é, mas é isso mesmo Seus idiotas Você não queria vender? Tá agora escolhendo pra quem você vai vender? Mas a brisa, fiote É que os caras Falou que aconteceu isso também, caralho Eles não querem só vender É, parece que eles têm um intuito ali Uma tese Sei lá qual que é por trás do bagulho De comandar quem usa Tem que ser assim, tá ligado? A Lacoche é feita pra jogar golfe, caralho Quem jogar golfe? Rico? Aí imagina saindo... Eu quero rico, o dono da Lacoche Não quero um favelado O dono olhou assim Tá, vamos ver qual que foram os países Que a Lacoche tá pra... Pera aí, mas que galera que tá comprando? Classe C? Tá entendendo? Os caras já... Ô, mano, o que tá acontecendo? Aí sabe o que eles fazem de raiva? Para de mandar Para de transportar A marca pro país Tá ligado? Caralho Será que chega nesse nível? Eu já falei isso aqui Teve uma vez que a Oakley ficou uma cota Sem lançar uns bagulhos Chegar no Brasil Na época da Juliette Na época dos bagulhos Eu lembro disso Deu polêmica também Ficou uma cota porque deu mó treta Aí tipo, acho que o público Começou a pesar lá na empresa, né? Já tinha um pouquinho da internet E voltaram a lançar Mano, louco, né? A empresa prefere não ganhar essa grana E segmentar o público dele Não quer se vir e coloca o favelado Eu já fui numa... Depois eu conto pra vocês Mas eu já fui numa reunião De uma marca grande Grande pra caralho E os caras falaram assim Não, mano A gente não quer ficar que nem a Oakley Eu falei Como assim? Exatamente Eu já ouvi isso também Aí os caras falaram assim A gente não quer subir o morro, mano Que nem a Oakley Você entendeu? E pra você ver Os caras é tão trouxa Falando pra você isso Falando pra nós Eles sabendo da sua parada Ô, viadinho Os caras é tão burro Que a Oakley não subiu porra nenhuma de morro Elas nem queriam Quem subiu pro morro A Oakley foi nós, caralho Você acha que a Oakley queria estar lá? Nem fodendo Os caras não quis Não é vontade deles Nós mesmo que pegou a marca Esse óculos é pra surfar Esse óculos é A música, pá, tá ligado? Esse óculos aí A galera já olha e fala É o funk Tinha que apertar o play video Você sabe o que vai parar de fabricar, né? Sim, mas falaram que vão voltar Por que que falaram? Tomara, Deus Ah, por causa do Titânio Era muita poluição Dizem que a fábrica deles Já tava polindo muito O ambiente, tá ligado? Aí tinha que dar uma brecada Porque ele estava Imagina, só Titânio Era tudo Titânio Então imagina a fumaceira E o caráquato Tem uma entrevista Tem umas matérias que você vê lá Tem vários outros aspectos também, tá ligado? E ela é feita pra surfista Mas tem esse bagulho aí Isso mesmo Que ele balança Não cai do rosto Não, então Eu não sabia Naquele dia que nós Tava na praia E o Igão entrou no mar Com essa porra Aí eu falei Igão, tá louco, viado? Vai sair Você vê mesmo, viado O bagulho é foda Mano, você vê Tem filmes que nós Nem sabia que que pá Já tinha, mano Do Ciclope Você fala Depois que o bagulho Chegou até nós É verdade Você fala Qual o nome do filme O vilão do Missão Impossível também Tem o cara lá Tem uma cena Que ele usa Ele tira Chega um É tipo um bagulho Chega, pá Cai assim Um robôzinho Ele abre Tipo um robô Aí tem a Juliette Ele coloca E tem uma mensagem Tá ligado? Aí ele recebe a mensagem Aí terminando Que até que fala assim Essa mensagem Será detonada Em quantos segundos? Aí ele joga o óculos Assim, o bagulho explode E era uma dessa? O Dr. Octopus Lembra? Era preta, não era preta? Era preta Eu esqueci, mano Não sei se era a Juliette Ou era a Penny Eu acho que era a Penny Lembra do Dr. Octopus? É a Mars Sim Pode crer, viado Caralho, é verdade, mano E o Jordan fazia Fazia campanha pra Oakley também O Jordan Nossa, o Jordan lançou Logo aquela do ETzinho E ele lançou A Redondinha A Mars também E ele Uma que ele fez campanha Foi a Romeo 1 Romeo 1 também Já vi uns bagulho dele Pô, eu não sabia Que a Jordan Fechou com a Oakley Não, na época Que ele jogava A Oakley Tipo, patrocinava ele Tá ligado? Tem várias fotos Esse mesmo do ETzinho aí Teve uma edição Que lançaram pro Jordan Essa do ETzinho redondinha Aquela redondinha Que é de couro aqui na frente Tipo, ele foi um dos primeiros a ter Que é a Mars Jordan Mas é da Oakley também Aquele que faz assim? É É a OTT É Isso é pra corredor Pra maluco Tipo, isso Eu acho que é ciclismo Faz sentido mais ciclismo Por causa do vento ali Passa Esbagulho Eu não tenho noção mesmo Mas a Oakley é feita pra isso Tipo, é esportivo É esporte, né mano? Pra você fazer um alpinismo Um surf Aí os caras Vejam a quebrada usando E não aceita, tá ligado? Associando com bandidos Favelados Aí os caras Não, que isso Mas não queria isso Mas não quer isso Não quer, pai Mas vocês Mano, eu sei que É do funk Quem Quem foi o cara que começou A criar tendência Pra trazer pro funk isso aqui, mano? Ah, foi o band Black Dib e o G3, né mano? Foi a primeira música da Oakley Que pá Tá, de Julia Mas sabe qual que é o lance? O que é a cor de ouro? Sei lá, por quê, mano? Eu acho que o lance, mano É o E porque era caro também Era um barão, pai Então tipo Um barão? Ah, sim Um e duzentos Tá ligado? Tipo, na música Antigamente era isso Tipo, mano É Meu tênis é um Mizu não Do ano Quanto custa um barão? Spring Blade Então era foda Falar isso numa música E outra Imagina O favelado que tá com o dinheiro O mano tá quebrado Que tá com o dinheiro Ele entra na Como que é o nome Daquelas lojas de surf? Super Tubes Surf Trip Ah Qual óculos que tem? Star Surf É Óculos de mil Não, é isso mesmo que eu quero É isso mesmo que eu quero, pai Já era É o de mil reais que eu quero Aí foi assim que o bagulho começou Tá ligado? O bagulho Os caras começaram a falar Aí começou a pegar Porque Caralho, mil reais Faz um óculos, mano Que bagulho é esse? Todo mundo queria saber, tá ligado? Naquela época Você não quer um Mizuno Só porque ele é bonito Você quer um Mizuno de mil Porque ele é de mil reais De mil reais Exatamente isso O Mizuno pode ser feio É O Mizuno O Mizuno, o Spring Blade Olha, os caras estão mitando Falando na Mizuno Você viu que eles estão relançando Aqueles modelos da época Que, mano, eu mesmo gostava só dos primeiros lançamentos Um e o dois Achavam mais da hora O de agora, tudo feio Agora os caras estão relançando de novo Viado, eu estou para pegar aquele prata lá Você já viu o cromado? O prata e branco Você vê esse aí, né? Ô, mano Bagulho cromado Eu já lembrei do sonho de pivete Que é uma moto toda cromada, tá ligado? Você já Vou cromar as rodas Vou cromar as tampas do motor Deixar ela como Bonito Era sonho de pivete, né? Aí os caras me lançam o Mizuno cromado, mano Esse eu não vi, mano Com os detalhes cromadão É muito louco Mas a gente, tá atualizado? Pegaram o modelo antigo Remodelaram Tipo, remasterizaram Ah, tá, entendi Não, eu não sei se vai pagar um pau, viado Eu estou ligado Esse aí eu vi Você já chegou a ver? Não cheguei Vai ser vendido como sneaker, tá ligado? E ele é um Caralho Ele é uma edição para um artista aí, mano Um artista que é a edição de um artista Eu esqueci o nome dele Que eu vou achar aqui no Instagram Era louco, mano Eu lembro, ó Do boot que eu era louco para ter Nike Shocks, 12 mola Puma Disque Você é louco, é então Mano, Nike Shocks Nossa, não é fala pra caralho do Nike Shocks aqui, mano Ah, mas Nike Shocks Porque marcou mesmo, né, viado? Eu lembro daquele Nike Shocks preto e vermelho Viado, 12 não dá, viado Tipo, quando veio o 12 mola, viado Não dá, viado Acabou, mano Eu lembro E eu sempre gostei muito do MC K1 O K1 usava muito Muito, muito, K1 Meu Deus, eu quero E o K1 também era O K1 também brisava bastante nele Por causa dos letreiros E tinha vários letreiros daqui que se viu, viado Os bonés muito foda As bermas de surf As bermas também de surf Mano, mas Você viu como a cultura, o funk Influenciou o moleque da quebrada O moleque tá de olho, viado O moleque quer Tá, mas o de 12 molas fez mais sucesso que o de 4 aqui em São Paulo? É que, tipo assim, a febre era o de 4 molas, né Só que na hora que vem um que é 12 Você fala, tá, porra Se com 4 é bom, 3 vezes mais é como Só que eu Pega esse termo, Span Caralho Deixa eu ver se é o que eu tô imaginando É um mil reais É? Jesus Aí, vê o nome do artista aí Que tá aí o nome, eu acho Eu não tenho Mizuno Puta, aí você me fode Olha o nome desse maluco É o nome meu Ah, tá Mizuno e o Soraima Soraima É Mizuno e o Soraima É esse artista aí Nossa, viado Olha esse boot É esse mesmo, eu tô ligado Eu já imagino o meu pé Meu Deus do céu, mano E o bagulho tá mó difícil Todas as lojas Tipo, no tatuapé não tem Tatuapé é conceito Em outras lojas também Ah, já lançou? Eu pensei que tava pra lançar Tá difícil, né Igual o Lipe pegou esses dias Um desse O Lipe Caralho Mas se lançou 5 mil Hoje os caras devem estar vendendo a 10 Não, tá 5 mesmo Tá 5? Os caras mesmo Nas fontes que você acha assim Mesmo original assim Os caras tá vendendo 5 pau Cara, a gente tá lembrando Da época de moleque Mas hoje em dia Que tu tem uma condição Tu faz coleção de boot Boné Ah, tipo Eu não sou muito de gastar dinheiro Tá ligado Eu comprei Tipo, eu tenho bastante tênis Mas eu comprei isso Quando eu comecei a estourar Hoje mesmo Tá de boa É pouco Eu não fico gastando muito Tá ligado Igual Esses tempos tudo aí Eu tava sem comprar roupa Aí eu falei Ah, vou comprar uns kits É pra isso que é foda Gastei 14 mil hoje Lá no tatuapé Fiquei mó cota Sem gastar Não, mas quando eu fui gastar também Gastou O tempo que você não gastou Você gastou Tipo isso aí Não adiantou nada Não adiantou nada Você ficar se poupando Gastou uma moto Gastou uma moto Gastou uma moto Uma CB300 aí, mano Peguei uns kits da Hugo Boys Peguei uns bagulho Peguei um relógio da Como é que anda Essa marca aqui mesmo? Cara, te vejo Diesel? Não sei Lamborghini Ah, nossa Nossa Quase dois mil reais Essa porra aí Não, Mitty Cuidado com esse bagulho aí, mano O quê? Dois mil reais Um Ele fez isso uma vez Ele entrou no meu carro Eu tinha acabado de trocar de carro Ele Tava fazendo assim Eu falei O que foi? Ele vem pra mim Vem pra mim Aproveitando que eu peguei o mesmo carro Ele falou Não é inveja É só atração Só atração É Vai dar essa energia Um pouquinho pra mim É, cara Eu não Tipo Não tenho inveja dos bagulhos Quando eu olho uma parada da hora Eu falo Caralho, mano Tomara que um dia eu tenha grana Se eu sinto pra dar dois mil no relógio Foda-se Quando eu entrei no seu carro Nossa Eu só não chorei Porque eu falei Não, isso aqui vai ser muito estranho Mas eu fiquei muito feliz, viado Falei Só não vou chorar Que tá eu e ele no carro Eu choro O que porra é essa aqui? Pera aí Eu acabo te comendo Então Vai querer fazer carinho em mim O que você tá chorando? Mas o lance é que tipo Um parceiro entra no seu bagulho Vê sua conquista E fica feliz Você fica duas vezes mais feliz É, exatamente O mano não tá invejando O cara tá feliz por mim, mano Porra, meu sócio lançou uma nave E eu falei Caralho Que foda Mano Então se você Lógico Você já tava na sua caminhada Eu falei Mano Se você lançou um bagulho desse Eu também vou lançar Eu consigo lançar Lógico Consegue Mano Exatamente Entendeu? E tipo Parece que isso é automático, né mano Você vê seu parceiro conquistando Você fala Mano Tem que ser duas vezes melhor Mano Tem que melhorar alguma coisa aqui Que eu preciso também conquistar Igual meu parceiro É isso Parece tipo Você se espelha no seu parceiro Tá ligado? E quando você tem um parceiro assim É legal Que você só tem a crescer, mano Sim Exatamente Tá ligado? Cada bate-papo Por causa da reunião que a gente tem Isso também mostra que você tá Ao lado de pessoas boas, né mano Ah mano Eu sempre fui chato, hein Com amizade, você fala? Eu sempre fui pé atrás com tudo Viado Eu tenho poucos amigos Se eu contar assim Seis no máximo Amigos É, eu também sou assim Fazer amizade Tem vários Tá ligado, né Vários colegas por aí Mas amigo mesmo Mano, é que nem Tem vários caras que trombem Eu falo assim Pô, e tal cara É seu amigo Eu falei Viado, não é meu amigo Eu conheço o cara Conhecido Conheci Trombei Amigo é o que convive Tá com você nas paradas Amigo é o cara que eu vou Me sentir à vontade Pra contar um segredo Às vezes também Quando você estiver tristão Se dá um salve Vou trocar Só eu, viado Vamos nos trombar Pra nós trocarmos uma ideia É, mano E você ter um amigo da hora Isso é raro Hoje em dia é É raro Você tá passando por um BOA E você poder contar com alguém Dá um salve no parceiro Vamos sair pra comer um bagulho Trocar umas ideias Eu tô com a mente legal não, mano Eu sou assim Eu não sou de muitos amigos E tipo assim Eu sempre fui muito pé atrás Com tudo, mano Então, beleza Estou te conhecendo hoje Também, mano Sou pé atrás também, viado Quero ver como é que é as ideias Quanto mais você vive Mais você Viado, ainda mais você Parece que o nosso país ensina Assim, né Lógico A crescer assim Com medo, desconfiado Tá ligado Você mesmo que estourou Do jeito que estourou O quanto de pessoa Que deve ter se aproximado Muitos com boas intenções Mas muitos só pra sugar Ah, viado A maioria pra sugar E poucos com boas intenções Que é esses aí Que nós valorizamos, tá ligado Mas você sabe Nesse meio, viado O que mais vem é Aproveitar dois Aqueles lá Aqueles lá, viado O que o pior Pra você ver Olha o que o bagulho atrai Imagine só De tão ruim que é o bagulho As pessoas que falavam Que você ia ser um Zé Ninguém Que você não ia ter um futuro na vida E só ia dar problema pra sua mãe Te aplaudindo Depois de dois anos Aí você fala Mano, olha o que o bagulho atrai Quem me odiava Tá gostando Então o bagulho é louco Toma cuidado Porque Tá ligado Mano, já vi Separa as pessoas boas Que tá vindo E deixa passar batida Aí, ó Já vi gente na quebrada Falando que ia ser bandido Falando que ia ser bandido Você é louco Se eu continuasse na rua Ia ser traficante Tipo assim, viado Minha família Minha família e meus irmãos Foi tudo vida louca Tá ligado Meus irmãos Papo reto mesmo Minha mãe às vezes tem vergonha De eu falar Mas eu falo mesmo Meus irmãos tudo tirou cadeia Tá ligado E eu era o próximo Na visão do povo Tá ligado Do pessoal conhecer a nossa família As vizinhas Fofoqueiras Tá ligado Que não serve pra porra nenhum Porra das amigas da minha mãe Tá ligado Igual o Lipe fala Tô aqui pra te mostrar Que favela E hoje em dia Você chega lá Elas tudo Nossa Todo mundo achou Tipo conhecia mesmo Da família nossa Mesmo achou Que eu ia me envolver Com o crime Tanto pela influência De meus irmãos Ter tido uma fase Na vida deles De tirar uma cadeia Tá ligado E tanto Da comunidade que nós morava Que isso Né viado Tá ali mano É só Se moscar Ela te abraça Na hora que você vai ver Você já tá roubando Você tá traficando Tá ligado Então tipo assim Dos dois lados Eu tinha influência Eu tinha tudo Pra ser traficante Um criminoso Tá ligado Mas não Provamos pra eles que não Ó a vizinha fofoqueira Já sabe né Esquece Tu não pode papo Esquece Caralho Isso é muito foda Isso é muito foda Porque tem vários Que te assistem E tipo Eu vou seguir O mesmo passo Do Fiote O cara fez uma música Num celular Rodou o mundo todo Não é que ele rodou o Brasil Rodou o mundo O mundo Ganhou dinheiro pra caralho Fez o dinheiro dele Tem a família dele Tô ganhando Então Não ganhei ainda todo Não Tô ganhando Não vai ganhar mais Não mas mudamos Mudamos já a vida Assim ó Você é louco Eu reformei a casa Da minha mãe cara Telhadinho Que goteira Isso é muito louco né A casinha da minha mãe Tá linda Qualquer maluco de quebrada Ganha dinheiro Já fala Mãe É mãe É mãe né A minha brisa é essa Eu também Mano não sei Eu quero me estruturar Pra eu dar condição Pra minha mãe Tipo Você entendeu Eu vou Tô juntando dinheiro Pra comprar minha primeira casa Tá ligado Que é uma hora de aluguel Cabelo e pá Eu tô juntando pra comprar um dinheiro Comprar uma casinha lá no Aruana Logo logo Se quiser vai dar certo Já morei lá Um paraíso É da hora Eu gostei lá Fui visitar uma casa Nossa eu tenho que comprar essa casa Tô tentando adotar um dinheiro Você já se apaixonou pela casa Muito foda a casa Nossa Aí tipo assim Meu próximo objetivo Se eu conseguir comprar essa É comprar também Pra minha mãe lá Tá ligado Você vai Aí ela aluga a casinha Na quebrada lá E vem morar Do ladinho de mim Mano Você falando isso Eu quero até te perguntar Porque é uma coisa Que direto me Bate na minha porta Que eu falo assim Beleza Tô começando a ganhar uma grana agora Só que isso aí fica num dilema Falo assim Começa a fazer pela minha mãe Mas aí eu conversei com pessoas Falo assim Não Igor Você tá ganhando dinheiro Se estrutura Não gasta com merda Eu não gosto dessa visão Sabia? Do que? Eu já ouvi De se estruturar Primeiro e depois pensar Tipo na sua mãe Mas aí o que eu faço é o que? Eu tô fazendo os dois juntos Exato Tá ligado? Eu não me dou tudo Então eu dou metade pra mim Metadinha Metadinha Minha mãe é minha sócia O que eu tô fazendo foi o que? Cuidou de minha vida inteira Me sustentou É isso mesmo Agora mãe Tô ganhando dinheirinho A senhora aqui Metadinha Dá pra fazer os dois Sacou? Não eu também concordo Tem pessoas que falam assim Não mano Primeiro compra a sua casa Depois você compra pra sua mãe Ah não Isso não é visão Viado Oh Ramon Ah não Entendi Aí tipo tem pessoas Que pensam em si primeiro Tipo é sua mãe Viado Você não tá falando de um amigo seu Que te ajudou não Se você tá ganhando grana Você consegue ajudar sua mãe Se é autoajudar Caralho Tá ligado? Aí o que eu fiz? Troquei os móveis da minha mãe Por exemplo Ela tava precisando de uma cama E de um guarda roupa Não vamos lá Compramos Ah precisa de tal bagulho Vamos lá Ah quer fazer a laje Vamos fazer Faz um pix do nada Assim só pra ela se assustar É outro dia eu mandei um dinheiro pra ela Mano Tirar sua mãe do trampo irmão Mano Mãe não vai trabalhar mais Não meu filho Eu amo trabalhar Não vai trabalhar mais não É não precisar trabalhar Porque trabalhar minha mãe vai Aí já tem isso na minha cabeça Tipo assim Minha mãe mesmo Tá graças a Deus Eu tô mano Quase dois Três anos seguidos mano Que ela não trampar mais Mas ela fica mexendo o saco Eu quero trabalhar aliada Não sei o que Falei mãe Vamos fazer o seguinte Você quer fazer curso de alguma coisa? Quero Massagista Então você vai fazer massagista E faz os trampinhos de massagista mãe Mas voltar a limpar a privada de boy Você não vai não Sacou? Aham Fica em casa aí Não isso eu concordo Graças a Deus tá tendo Consigo pagar as continhas da senhora Manda um qualquer pra sobrar pra senhora Comprar a da feira E vambora mãe Aí você quer trampar mãe? Mas eu vou fazer um barulho que a senhora gosta Quer fazer o que? Massagem Eu gosto Tá bom Eu quero dar um restaurante pra minha mãe viado E ganho dinheiro fazendo massagem Eu quero dar um restaurante Porque tipo assim Parar de trampar minha mãe não vai Nenhuma mãe quer parar de trampar Você é louco Ninguém Você é louco Parar de trabalho Porque serve a vontade do filho Fazer a mãe parar de trabalho Porque você olha assim mano Coitadinha da minha mãe Ela não vai ficar em casa sem fazer nada Nunca Minha mãe não vai Imagina pra cabeça dela Caralho Minha mãe é agoniada Tipo Tô liga em casa Cadê a mãe? Mãe saiu Foi caçar alguma coisa pra fazer Já tá agoniada Tá ligado? Leandro Preciso trabalhar Leandro Não minha mãe outro dia falou assim Deixa eu voltar Não sei o que Fazer uns trampinhos Vou fazer uns ovos de Páscoa De doméstica Não tenho nada contra Tá ligado? Mas a minha mãe Não vai mais sofrer humilhação Que eu sei Que as empregadas domésticas passam Entendeu? Minha mãe passou Minha mãe outro dia me ligou Quantas e quantas vezes Minha mãe chegava chorando Por humilhação Minha mãe foi doméstica Por muito tempo também É um trampo duro É um trampo duro Ah, viado Eu tenho uma Eu tenho uma doméstica E um trampo que as pessoas Sofrem humilhação, viado Desespeito, tá ligado? Eu tenho uma que trabalha Comigo há anos Pra mim é minha parceira, irmão Hoje nós tava almoçando juntos E nós troca a maior ideia Altos papos visões Da hora, da hora, viado Mas tem que fazer isso, mano Que nem outro dia Minha mãe me ligou E falou assim Igor Faz uns ovos de Páscoa Falei, mãe, pra quê? Não precisa fazer ovos de Páscoa Ela falou Não, eu quero Tô sem fazer nada Minha mãe é tipo Dessas brisas também, viado Ela fica tipo Ah, filho Sérgio, eu vou fazer isso aqui Põe pra quê, mãe? Fica quietinha aí, mãe Ela fala assim Vai assistir a novelinha Você não sabe Não, eu não consigo Ela quer se sentir útil, mano Ela quer se movimentar Ela falou assim Você não sabe A mãe só falou que ia fazer Já vem de 20 Falei, tá bom, então faz E aí, ela faz felizona Exatamente Ela tá correndo do dela, mano Às vezes ela deve sentir Essa vontade de fazer o dela, tá ligado? Sim, sim Exatamente Minha mãe Viado, minha mãe fica matutando Ela já tá acostumada A fazer o corre dela Viado, minha mãe é tão pá Gravar música comigo, velho Aí é mais ou menos Quando ela era nova Ela tinha sonho de cantar, tá ligado? Quando ela era novinha Mas como ela teve uma família sofrendo, né? Pai, ela viu de... Minha avó morreu de cirróis, tá ligado? Por causa de cachaça, sasso brisa E tipo, minha mãe sofreu muito, tá ligado? Então foi sozinha Em vez de viver sonho Foi cuidar do filho, né? Dos filhos Fazer família e tal Mas minha mãe, mãe Você vê a vozinha da minha mãe, viado Ela canta É uma voz da hora, minha mãe, Jão Um dia eu vou fazer uma música Eu tô no meu álbum que eu vou lançar A faixa de número 7 Do álbum B Que é o Trap Vai ter a faixa pra minha mãe, tá ligado? E eu vou colocar ela pra cantar o refrão Nossa, isso aí vai ser louco, hein? Vomitar, que se foda Quer cantar, mamãe? Vamos cantar, então Solta a voz Ah, mas é, pai Ela vai ficar à vontade Você vai produzir, né? Um outro cara Eu falei pra ela, mãe Eu vou fazer a música E a senhora vai cantar o refrão Você vai deixar eu gravar mesmo? Você vai gravar, mãe Você vai ver Que foda, mano Minha minha mãe é nova Minha mãe tem 45 Vai fazer 45 Ah, minha mãe tem uns 50 e pouquinho Mas você olha pra minha mãe Você fala, não Sua mãe não tem 50 ou não Novona Novona Você olha assim e fala Caralho, mano Mano, não deve ter uma coisa melhor que mãe Não tem Se eu fecho o olho Não vem nada Pensa uma coisa melhor que mãe Não Não consigo Deus e mãe, pai São as coisas mais importantes Que existem na nossa vida E depois as nossas próprias vidas Como que pode, né, mano? Mãe, né? Mãe é uma parada muito foda, mano Mãe Ela daria a vida por você É que não vai ter Tá ligado? Quem pensar Tá ligado como o amor de mãe é louco? Será que eu dou a vida pelo Igan? Deixa eu pensar Deixa eu ver se ele foi um moleque legal comigo Na hora Meu filho Que amor, maluco, né, mano? A gente nunca vai saber Porque a gente não vai ser mãe Mas acho que a partir do momento que vira pai Tem noção Essa parte assim Por pai você vai sentir Quem foi que falou isso aqui, mano? Que falou assim Ah, você faria tal coisa pro seu filho Ah, foi eu acho que o Vilela Que ele falou assim Depois que eu virei pai Você falou assim Você daria a sua vida pelo Não sei o nome do filho dele Enzo Ele falou Claro Você nem pensa mais Ah, você daria a sua vida pela sua mulher Nós só vamos saber desse amor Quando nós tivermos um filho Não, vai lá Aquela mijadinha rapidão ali Fique em paz Ô, já pega um Red Bull pra mim ali, por favor Mas você entendeu a brisa? É muito Por isso que eu sou louco Mano, agora Que eu tô precisar Daqui um meizinho eu vou ter um cachorrinho Eu tô já tipo Caralho, mano Uma vida que depende de mim Já tô falando Trocando uma ideia que a Rafaela Ó, não pode arramelar, viu, mano? É responsabilidade, mano É, mano Eu tô assim Tipo, não pode arramelar com o cachorro, mano Mano, comidinha Vai ter que ensinar o filho da puta Mijar no lugar certo Exato Cagar E você vai pegar filhotinho? Vai chorar pra caralho E o que eu tava falando com o fiote É que tipo Do De se estruturar Que nem Quando eu peguei meu primeiro AP Foi a melhor coisa que eu fiz pra mim Porque eu consegui trabalhar mais Pra fazer mais dinheiro É Aí agora, por exemplo Minha mãe Pô, preciso de tal bagulho Eu consigo ajudar ela, tá ligado? É que ainda não consigo ajudar Da forma que eu quero, né? Ah, mas Minha vontade é dar uma casa Então Mas enquanto você não pode dar uma casa Você vai ajudando Eu fico dando uma geladeira É, caralho Dou um microondas Igual agora que a vida melhorou Do nada lancei uns pics pra minha mãe Minha mãe Meu filho, nem sei nem o que eu vou fazer com isso Fala o que você quiser Fala o que você quiser, sua véia Fala pra ela jogar no jogo do bicho Fala Ai meu Deus Eu falei Mãe, vai no cabelo Mas esse dinheiro dá pra fazer Falei Então vai Vai e volta Vai dez vezes no cabeleireiro No mesmo dia, caralho E esse é o prazer de você Nossa, obrigado Dá pra mim, sim Esse é o Ah, já tinha andado já ali Ah, isso era pra mim, então? É Pode ser Esse é o prazer de você Esse é o prazer de quando você tem Você vai crescendo na vida É você poder conseguir ajudar sua mãe E você ver a felicidade dela Tipo Caralho, tá valendo a pena, mano Pode jogar um ventinho aqui pra cima um pouquinho, por favor? Olha o ventinho Porra, que bagulho já tá calmo aqui, viado Tô de blusa, mas tá dando mó frio E vocês aí que bate primeiro? Não Mas tava dando, eu acho que É que também não dou muito bem com o ar-condicionado não, velho Eu também não É ruim É ficar no estúdio também, tá ligado? Tem esse costume Eu sou calorento, tipo assim Eu só durmo com o ventilador, pai O barulho do ventilador Será que é o barulho? É o barulho Eu fico muito Eu sinto muito calor Eu gosto de dormir com o ventilador Só que me faz mal o ar-condicionado Me faz mal de verdade O ar-condicionado quando fica na... Eu não gosto, velho, de ar-condicionado Porque, tipo, direto fica dando choque térmico em mim, tá ligado? Tipo, eu tô ali no estúdio Geladão Aí eu saio, tá mó calorzão Já sai do gelado e bum Quem tá... O corpo já fica meio estranho E você... Não fica legal não, tá ligado? Quer se aparecer com esse jaco aí, mano? Que jaco louco do caralho Então, eu peguei e fui lá Faz parte dos 14 mil que foi embora Essa porra Caralho, mas... Só o jaco é 14 mil Nem sabia que o Hugo Boys era tão caro assim Que é o conjunto, né? A calça e... Nem sabia que o Hugo Boys vendia roupa, mano Pra mim era só perfume O Davi falou a mesma fita Não sabia que o Hugo Boys vendia tênis Esses bagulhos, não Então, por isso que você tá usando o capu Pra mostrar isso aqui mesmo, né? Não, porque eu tava mó frio mesmo, viu? Tava tremendo Não, você quer mostrar o... Tá mó gelado Você quer mostrar o bagulho que é chave E também que meu cabelo tá feio Eu tava cansado de sabonete Se eu ficar assim, meu cabelo tá grandão Eu não consegui cortar Eu tô pesando Tô zoando porque esse jaco é muito louco, fio Caralho Isso, deixa assim Pra mostrar Já tô mostrando mesmo aqui Já tá aqui, ó Sacou? Ih, cadê o seu boot? O que você vê aí? O boot dele é muito louco Quer se aparecer pra caralho Ele tá falando, ó lá Mostra o seu aí Se liga Você tá com o Jordan no pé De uns modelos daqueles diferentes, né, fio? Você não acha na esquina É, esse aqui foi caro E esse? Ah, fio Nossa, puta dedão desse tamanho E tem logo uns bagulhos grudados É só assim, mano Você tá descalço, né? Lógico E esse aqui, foda-se, descalção Eu sou esse cara, mano Ai, cara, esses caras não prestam Não tem nada melhor ficar descalço Eu gasto dinheiro com tênis pra andar de chinelo Mano, no estúdio em casa eu fico descalço Não vai andar de chinelo Porra, em casa ainda Deixando pra lá e pra cá Vou pra varanda e não sei o que Tipo, igual vocês, né, mas assim, ó Descalção Aqui a gente começou a tratar como casa já Então eu venho, tipo À vontade, né? Teve um dia que eu vim de bermuda de jogar bola Eu me te coloquei, Igor, que isso? Mas é o seu jeito Você lembra que no começo eu ficava enchendo seu saco Pra você mudar seu estilo? Não, cara, eu entendi você Eu te entendo Você quer ficar Ah, você se cobrava assim, essas filhas? Ele, né? Brincadeira Você se cobrava dessas paradas aí? Ô, Ligão Põe um tênis Falei que não Tô à vontade Ligão, vamos tomar um banho, né? E é pro convidado se sentir Que isso? Tomar banho? Nós estamos Caralho, velho Eu também Ô, e eu tomo dois banhos no dia? Eu tomo uns três Porque toda vez que eu cago Porra, você tá cagado? Toda vez que eu cago eu tenho que tomar banho Mas então, mas eu já sou regrado Ah, eu conheço vários manos que falam a mesma fita, mano Eu também sou assim Ué, eu não consigo cagar e ficar É qualquer fita, viada Não limpo com papel, não? Não, mas é porque, tipo, se você limpar com papel Você fica lá Isso aqui, ó, economiza papel, cara Esquece Economiza É porque fica farelo lá, ainda Com papel É melhor tomar banho que você limpa tudo, caralho Então, cada cagado é um banho Cada cagado é um banho E se eu cagar em outro lugar e não tomar banho Eu fico incomodado Eu falo, caralho, tô de cu sujo Tô de cu sujo É, porque o papel ele não limpa, mano Ele só ameniza aquilo ali, entendeu? Será, viada? Então todo mundo anda com cagado, então? Sim Então, ó, você está tudo com cagado Tá, mano? Porque, tipo assim, com papel você só tira o excesso Ó, então, viada, você não limpa direito a bunda, então, viada Com papel, qual que é a fita? Deixa a remela lá, tá louco? E outra, viada, quando fica rasquinho, não incomoda, viada Fala tu Fica coçando, né? Como você vai, tipo, limpar a bunda e deixar um pouquinho de bosta lá? Não incomoda? Não tem como, viado Tá ligado? Aí como é que você vai ficar com o resíduo? Não, eu limpo, fica tudo seco Mas eu fico com a... Tudo seco? Mas aí fica aqueles... Fico com a sensação que, tipo, não tá legal Entendeu? Então aí eu tomo banho, me lavo Porque eu acho melhor, tá ligado? Não, mas eu conheço vários manos, viado Que é a mesma fita Então, eu tenho essa lei Mano, caguei, tem que tomar banho Esquece É, caguei, tem que tomar banho E cagar em casa também Cagar em outro lugar é ruim pra caralho É, pensa, porque se você tem esse costume aí de tomar banho e tudo Imagina na casa dos outros Vou dar um cagão aqui, viado Até dá pra dar um cagão Mas, puta, eu queria tomar um banho Então não vai dar pra dar um cagão, esquece Puta, e você tomar banho na casa dos outros é muito íntimo Ah, mancada Já cagar é mancada, né? Ainda tomar um banhizão? É, Gamba, na sua casa só tá um cagão Não, ainda falou, me arruma a toalha lá Que eu caguei, acabei de tomar um banho Pode ir Pô, mas é esculacho tomar banho assim, do nada, na casa dos outros Não acho, mano Não, eu só tomo se for um parceiro mesmo Tipo vocês dois, maior amigão Tá ligado? Pode tomar Mas se você é uma pessoa que eu vou, tipo, uma vez ou outra na casa Não tem coragem, não, nem cagar, velho Obrigado Cagar é foda Obrigado, tá? Filha da puta Agora parceiro assim mesmo, cago, durmo Toma banho Tá ligado Abre a geladeira Já chama a mãe de tia e tia também Pega sorvete do outro É, era do místico Entendeu? Esquece Bom, hein? É bom, caralho Obrigado É garoto Feito pra garotos Mas, mano, eu lembro Que tomar banho na casa de um parceiro É porque aconteceu algum trâmite Não, deu alguma coisa errada Me caguei É Aquele peso e saiu com o bosta Tipo assim, ó De lá não vai pra um rolê Ou teve uma vez que eu fui pra casa Eu fui pegar uma mina Ela foi pro apartamento dela Bombom Um apoiozinho dela Só que eu tava com ressaca Eu tava, tipo, zoado da barriga Aí eu fui no banheiro dela Mano, sabe quando aquela Você tá precisando mesmo Eu já saí correndo Já sentei Aí na hora ela só boteu Tiago, eu falei O que? E eu liguei a... Era aquele banheiro pequenininho Tipo aquela cena do Deby Lloyds? Mais ou menos Tipo aquela cena do Deby Lloyds? Eu falei, o que que foi? A privada não tava quebrada não, né? É, só não usa um bagulho não Que tá quebrada Mentira Ah, viado Então você viveu a cena do Deby Lloyds lá, viado Que o loirinho vai cagar lá Juro, mano E a privada tá quebrada Ele arregaça no cargante Puta, aquele mau cheiro Ah, se eu com vergonha Jogou um balde? Viado, eu faço isso, Tony? Aí, eu dou um jeito Ah, mano Eu tiro a sacola do lixo Encho o lixo de água E jogo, é, viado Caralho, não dá pra sair de lá com o cagão, viado Como é que você... Mano, você já não queria nem mostrar que cagou Você, tipo, de quebradinha, não? Cagou e deixou ainda Cagou e deixou ainda, viado Tá ligado? Aí, esculacho Eu me senti muito mal Cheirão de bosta Mano, já é ruim sentir o cheiro da sua própria bosta Imagina dos outros Não, imagina uma pessoa Cocôsão fedendo Assim, para Porra, velho Caralho, o cara veio na minha casa A primeira coisa que ele fez foi cagar, mano E ainda deixava, mano Que desgraçado, tá ligado? Filha da puta E a mina que você ia pegar É Beleza Não, já teve outra vez que eu, tipo, entrando no motel Eu tava nervoso também Fui cagar, só que a porta do motel era de vidro E a menina tava na cama ali E eu falei, como? Eu mijando assim, eu falei, nossa, tô mais na vontade de cagar Mas como que eu vou cagar que a menina não tá ali na cama? Mano, foi tipo passarinho Rapidão Mas foi traumatizante também Então motel, faz a porta E o bichão lá sentadão Metendo cagote Soltando cagão Mas nossa E o chuveiro É tipo, era a porta de vidro Pra fechar o vaso sanitário Você tinha que sair, abrir E ir pro outro lugar Pro chuveiro Sim Então eu fui cagado Nossa, horrível Fui cagado Horrível, horrível Mas no dia que a privada tava quebrada Como é que resolveu? Mano, eu deixei Eu lavei a mão Falei, não, dó de boa Deixei que Ficou a merda fermentando lá E aí no outro dia ela disfarçou Como se nada Fingiu que nada aconteceu Não, tá tudo bem Tipo, às vezes ela até sentiu Também tava quebrada Tem um pouquinho de culpa, né? É, então Avisou na hora que já Entra no banheiro o senhor, né? Dá descarregação Não, já entra com máscara já Aquelas máscaras Tá ligado? Aquelas máscaras de... Não, não, lamentável Lamentável Cagar na casa dos outros Agora Depois disso Toda vez que eu vou no banheiro Se eu preciso cagar Eu sempre aperto a descarga Pra ver Aí eu aperto Vai Aí se eu vejo que ela tá carregando Enchendo de novo Eu falo Essa é das boas Essa tá funcionando Essa é legal É que eu posso usar Nunca Nunca vou no banheiro Até pra mijar Eu sempre dou aquela verificada na descarga Tá bom aí? Ah Você acha melhor? Tá muito bom Tá bom, né, cara? Blue é bom, né? Gostou Gostei, nunca tinha tomado Depois de um sorvete É, eu cago mais Vou embora, né? O que? Ele falou Eu cago aqui Mas não tomo banho Tá metendo louco aqui, velho? Tá mentindo? Ó Eu cago Mas eu fico incomodado Cucu cagado Fico Eu não fico andando muito Eu fico Caralho, preciso de um banho, mano Eu fico com a sensação Que eu tô sujo Sai louco Caralho E na real você tá, né, mano? Então Mas é que nem fazer na escola, mano Na escola não tem como Porque pra fazer na escola Pelo menos na escola de quebrada Você tem que pedir o papel Pro professor Não, aí é foda Porque o papel não fica no banheiro Porque se você deixar no banheiro O papel, os caras jogam no teto Ah, tá ligado Vira brincadeira, né? Puta, mas você tem que pedir Puta Chegar no meio da aula O professor presta papel É, exatamente E a sala inteira Tipo, é cagão É, tipo, parece que Pode te humilhar, minha mãe Mostra Se você quer cagar Você quer cagar na escola Eu tô todo mundo sabendo que você vai cagar Pede o papel higiênico Nossa, velho Aí uma vez eu fiz E limpei com a cueca A tal de caganeira Puto, eu já fiz isso já Na escola E joguei a cueca fora Eu usei a cueca, de novo Eu acho que muita gente Não sei se eu dirijo da escola Foda-se A cueca cheia de bosta Ah, mano Ah, viado Deixa eu fazer, viado Eu também fiz E o que salvou É que eu tava de calçadinhos Tá ligado? Então eu fiquei com um bagulho Belengando, sem nada Sem poeta Passou uma batida Belengando Mal sabia que você tinha Descagado inteiro Caralho Mano, é sério Eu acho que todo moleque Já cagou na escola, mano Ou no mínimo peidou mole Tá, malu Quero ver, não Você já cagou na escola? Todo mundo, pai Todo mundo Nem como, viado Não cagar na escola Mano, que porra Que todo mundo já cagou na escola, viado Mas, viado, na escola Você passa de segunda a sexta Entendeu, viado Seis horas Uma hora dá vontade Uma hora dá caganeira E outra, tipo, a escola Como você vai todo dia Todo dia, todo dia Parece sua casa já, viado Tá ligado? Você só não pode fazer O que você faz Só cagar Mas cagar de boa Você já caga E não sei o que Dar uma zoada Não, mas cagar na calça Uns bagulho assim Deus me engano Ah, sim Você está falando da questão De dar só um cagão na escola Não Não, você fala Soltar a freada, né? É Se cagar, não me caguei Eu já me caguei Você já se cagou na calça aí? Não, me cagar Na escola, não Já me cagar Eu me cago direto Penso que é só um peido Penso que é só um peido Eu estou falando Na época de criança Os caras falaram Ontem eu estava aqui cagado Não, aqui não Mas, tipo, mano Eu me cago direto Em casa eu estou confiante Aqui não Aqui eu não dou todos os peidos Que eu quero Ah, entendi Em casa eu estou confiante O Japão vai forçar mais Aí às vezes Aí sai Nossa, pode crer Entendeu? Sai molhado Aí eu vou fazer o quê? Isso aí em casa Isso aí já aconteceu comigo já Não é mal O peido pesa Fala que porra é essa Ainda mais nós gostamos De tomar um drink, viado Nossa O estômago fica bem legal, né? A bosta sai bem legal A bosta Ó, vamos trocar de assunto aí, né? Não, não, não Tá legal Tudo começou por causa do mídia Falando de bagulho de cu cagada Ele é, mano Ele é esse cara Desculpa Ele levanta essas pautas Desculpa Vamos trocar de assunto Nossa, verdade, cuzão Não, falou sério agora aí, cuzão Porra, mas tá achado já Ô, Mítico Você namoraria alguém Que é do mesmo ramo que você? Que o Fiote A Bela são dois MC Namoraria, mano Namoraria porque Eu acho que é a mesma sintonia Vamos dizer assim Mas eu falo assim Eu acho foda porque Agenda de show Cada um pra um lado, filho Ah, mas é de boa, viado Vocês moram juntos Então tá tranquilo Eu acho da hora porque Os dois no mesmo sonho, tá ligado? Viver na mesma parada Isso é legal E você pode Tipo, Jay Z e Beyoncé, tá ligado? É foda, né? Esquece É, e um ajuda o outro, né? Um ajuda o outro, tá ligado? É igual eu falei Esse bagulho de De ter o mesmo sonho Então a gente acaba Compartilhando ali, tá ligado? Da luta Tanto sofrimento também A vitória Essas paradas, tá ligado? Vai conquistando E a Bela canta pra caralho, hein, mano? A porra Ela vai lançar um EP logo, logo Vai? Ela teve que dar uma pausa Por causa do bebê, né? Ah, tá se dedicando bastante Mãezona ela Zica Eu imagino 100% Porque, tipo Tá se dedicando bem Mas ela tá com a boa produtora Como que tá? Graças a Deus, tá sozinha Graças a Deus É lógico Isso é glória, viado Glória Tá livre Eu estou livre Ai, caralho Graças a Deus Então você Mas você tá ajudando a produção Do álbum do eco Sim, sim Nós que faz, mesmo Nós faz tudo Ah, tem uma produtorinha lá, né, viado Gravo meus creeps Tem uma Blackmagic Eu mesmo gravo creeps Faz produção Nossa, aí você tá voando, então Cara, é Blackmagic Nós conseguimos fazer tudo Meu Deus do céu Viado, eu consegui pegar No maior preço bom Dei maior sorte Sério? Ela tava se desfazendo Vendeu 20 mil reais E ela completa Com gaiola HD Várias baterias Estourou Pagou barato 20 mil Pelo que ela é Pagou barato É o quê? Quanto que é? Não, só o corpo Eu acho que é 15 mil Só o corpo Sem lente, sem nada Dependeram da câmera Caramba A minha completinha Tem gaiola Tem uns baguizinhos Tudo Tem Blackmagic de 80 Tem head 100 mil 20 mil dólar O Conde Tem umas lá no Conde Que é maior grana Aquelas heads lá, fi Por isso que eles usam um pouco Só creep grande mesmo Porque É caro, né, mano? É caro, velho Imagina quebrar um bagulho desse Cê é louco Acho que o Conde, mano Eu acho que eu só tive um tempo Gravado com a head Acho que ele tem depressão Se quebrar uma head dele lá Viada Imagina o carinho Que o cara deve ter, né? E a gente tava falando dele agora Recentemente Não dele Do canal 60 milhões, né, mano? Caralho É o maior do Brasil, né? Se não me engano A importância do Conde Zila Pro funk E não só do Brasil Ele entra no funk aí, mano Pra fora do país, mano Entra, né? Que é poucos canais Que tem 60 milhões 70 milhões, né? Tá ligado? Não é qualquer um, não O Conde Zila ajudou muito, né, mano? Teve uma época que, tipo O artista O melhor momento da carreira dele Era ter um clipe na Conde Tá ligado? É o sonho de qualquer um em si Qualquer um Que tá começando Ou que já engrenou já um pouquinho Ainda não tem um clipe na Conde A meta dele É ter um clipe na Conde Zila Foi a minha Tenho certeza Fica ansioso pra sair Nossa, mano Ixi, na minha época mesmo Quando eu lancei O primeiro trânsito que eu fiz com a Conde Foi um web Um web lyrics Era louco pra ganhar Aquele boné da Conde lá, parça Que eu vi os moleques Tipo, o GRC Estava gravando Estava estourado Livinho Os caras Tudo boné Livinho, Pedrinho Aquele boné azul e amarelo? É, os bonés da Conde Zila Que tinha Eu vi no cabeça dos moleques Eu falava Era meu sonho ter um No dia que eu fui gravar Não tinha um boné Você acredita? Fé da puta O pessoal da Conde Pá, né? A primeira vez que eu fui lá Faz tempo Tem um boné pra mim? Hoje não tem Você gravou um que era Um fundo colorido Qual que era esse? Fundo colorido? É que é tipo Você vai cantando E as letrinhas vêm vindo Mas música minha antiga Você fala Antiga É, essa aí Quer ver? Vou pôr aqui, ó Pra você lembrar Foi o primeiro trampo Que eu fiz na Conde Foi o Web Eu acho que é Climatizar o nome Dessa música aí Se pôr aí O Conde Zila Vai derrubar esse vídeo Imagina Essa aqui que você fala Bem antigona Quatro anos atrás Deve ser É no fundo colorido E as letrinhas vêm vindo Mas aí teve outros trampos Mais pra frente Mas esse aqui Foi os primeiros Esse mesmo Esse mesmo Foi o primeiro trampo Que eu fiz lá Caralho, mano Isso aí você fala assim Nossa Cheguei em outro patamar Meu Deus Ali tipo Eu já tava feliz E entendendo um pouco O que tava acontecendo Justamente porque Eu já tava na RW Onde já tinha Já tinha vários artistas Né, mano Dom Juan Capela Gui Então Eu já falava Cara, já tô na produtora foda Tá ligado? Aí agora eu só trampar aqui Devagarzinho Que logo logo tem meu espaço Uma hora eu vou ter minha oportunidade Aí começou Primeiro web Mas é difícil Tipo essa Essa migrar de produtora Pra produtora? Ah, viado Eu mesmo tipo Produtora Produtora Eu só tive duas Na minha vida Que a primeira Foi a que eu conheci O Dom Juan Que foi lá nas antigas Junto com o Branquinho Que era formigueiro funk E depois já foi a RW Aí agora Conduzi-la Mas tipo assim Horrível A transição de Depende, né Tem situações Que de ambas as partes Concorda Recide o contrato aqui É nós Tamo junto Já era Mas tem outros casos Que é mó treta, mano Que é igual eu falei Para as músicas Trava tudo E não sei o que lá Aí você tem que esperar O bagulho, né Resolver Você atrasa o seu lado Pra caralho O lado artístico, né Isso fode a carreira do artista Eu mesmo me prejudiquei Pra porra, cara Oito meses parado Sem fazer nada Sem show Você ficou oito meses Sem show? Minha música estourada A gente tá travada Nossa Mas eu travei o show também Porque parça Os caras travou minhas músicas Tava derrubando meu som Mas queria que eu fosse Pra rua fazer show Nem fudendo Pode derrubar toda a agenda Vou fazer show não Caralho, mano Que merda, hein Ah, mas isso é burrice Você não foi ganhar dinheiro não, irmão Se eu não posso viver meu sonho Pra que eu vou cantar? Só pelo dinheiro? Não Pode derrubar a agenda Então foi um período difícil, hein Oito meses Fiquei, nossa, viado Não sei como é Acho que eu só não entrei Em depressão assim Porque eu tenho o talento de produzir Então eu ficava, mano Amassando nas músicas, tá ligado Fazendo produção, fazendo beat Era o que me distraía, tá ligado? Mas você ficou oito meses Sem lançar porra nenhuma? Porra nenhuma Só gravando, só guardando Todo mundo querendo ver meu show E eu dentro de casa E não, e às vezes Quem tá de longe ou de fora Não imagina, né Não tá ligado à treta Sabe de nada Porra nenhuma Os caras não sabem nem o texto Caralho, viado Eu não sabia que rolavam essas paradas Porque, mano Mano, é igual jogador de futebol Pra mudar de time É treta É negócio, viado Tá ligado? Tem contrato? É perreco, viado O contrato já existe pra isso Tá ligado? Pra te amarrar de alguma forma É uma forma de garantir, né? Que você não vai meter o louco Sei lá Na hora que ganhar dinheiro Meteu um chute no ânus Tchau Enfim, né, viado? Mas é sério mesmo O bagulho é louco, mano Mas tá melhorando, viado Porque era Antes era mais Mais rígido o bagulho Era mais Os caras eram poucas ideias mesmo Hoje tá melhorando Hoje a parada tá diferente Hoje os artistas já tá ganhando Mais do que ganhavam ontem Tá ligado? Tipo, antigamente O padrãozinho Era 70-30 70 produtores E 30 pro artista Hoje já tá meia-meio Sacou? É, viado No começo, tipo Isso funciona pros artistas Que é do zero Que os caras montam Faz tudo, tá ligado? Entendi Constrói o cara Aí começa assim E vai evoluindo Ele vai e aumenta Por 50, meia-meio Hoje os artistas já tá como? Já tem diversos artistas Que já tá engrenando na carreira Com o contratinho bonitinho De 50% 40% do digital Porque você para, né? Agenda de show Meia-meio 50-50 Aí o fornograma Que é o digital Onde rende o dinheiro Ganha 30%, 40% Normalmente Tem produtora Que paga hot artístico De 12% Então pensa Caralho Ah não, mano Gravadora mesmo? Caga, fio Gravadora? 12% Os caras é dono Da sua imagem Dono da sua voz Dono de você Dono da sua vida Da sua alma E te dá 12% só Então você acha que não vale a pena E do tramo que você fez Então você acha que não vale a pena A gravadora? Não, depende Se for pra ter uma carreira Tipo a da Anitta Essencial tem uma gravadora Olha lá, né? Que a Anitta Você vem mesmo Perguntar pra ela E a Anitta 100% do seu trabalho Quantos por cento é o Warner? Ela vai falar Minha vida Olha pra mim E a Anitta trabalha, né? Cusão Puta de uma minha Trabalhadora da porra Como pode? Tipo A gravadora mesmo Deve ser só pra distribuição Porque o resto é a mina que faz, mano Trabalha Ela fala que ela cuida de Ela é Faz tudo, né? Parece que existe 50 Anitta Quando ela tá fazendo os corredeados Uma pra cada coisa ali, ó Ela resolve tudo Então, tipo assim Se for pra ter uma carreira da Anitta É bom ter uma gravadora Pra distribuição, né? Pra levar adiante o trampo Mais longe Até países, né? Agora, se for pra você ser funkeiro, viado Ter uma produtora Fazer suas músicas Você ser o mesmo produtor Você ter o seu corre Não vira gravadora, mano Porque os caras vão pegar Tipo, claro Tem negociação, né? Às vezes tem adiantamento Vamos supor Tem negociação Que chega a 2 milhões, 1 milhão Aí você fala, caralho 10 milhões Aí, tipo assim Uma gravadora Te dá 12% de hots Mas também no contrato Você recebeu 2 milhões de adiantamento Tá ligado? Então, tipo Mas tem gravadora que te pega Simplesmente não te dá nada Assina o contrato Você achando que a gravadora Vai fazer o trampo, né? Se eu tô felizão Vou assinar, né? Gravadora Que é o sonho também Todo mundo tem uma gravadora Por causa dos discos, né? Você vê? Eu não ganho um disco de ouro da Warner Então, tipo assim Mas você tem número pra isso? Porra Então Viado, eu tenho números Pra ganhar sextuplo diamante Tá ligado? Sextuplo diamante Você é da Warner Eu sou da Warner Tô pra sair Se Deus quiser Nós tá negociando Pra ver se Eu vi Porque teve uma época que É Que eu já cumpri o contrato Era 3 anos, né, mano? Eu entrei em 2017 20 acabou É que aí tem a Como tem a negociação Tipo assim Acabou o contrato Fihote da hora Mas Tem a entrega de música ainda Que você me deve Então tá nessas ideias, sacou? Ah, entendi Tem que entregar umas músicas ainda Eu lembro quando a Warner Gravador é ótimo, viado Mas depende, tá ligado? Às vezes você faz um bom negócio Às vezes você faz um mau negócio Mas quando você faz um mau negócio Você se fode Tá ligado? Agora quando você faz um bom negócio Um adiantamento Que aí esse dinheiro Você já pega e injeta Projeta num projeto, entendeu? Aí a gravadora vem em cima Vem junto Aí é da hora Tem a gravadora Agora a gravadora Que, mano, não faz nada, viado Esquece E é muito gasto, viado Pra fazer um clipe Fazer uma música Porque a gente não Depende, viado Depende Quer fazer na lua? É X Quer fazer aqui? É Y, tá ligado? Depende de tudo Que você quer fazer, mano Às vezes você quer fazer Um bagulhozinho mais simples Na quebrada Andando na rua ali mesmo Cantando uma música desconsciente E às vezes fica bem melhor Do que um bagulho cheio de De treco lá, tá ligado? Que você gasta maior grana No final não dá nem número Aí o moleque andando ali na calçada Igual o Lipe Quando estourou a primeira música dele lá Como é que é o nome daquela? Lá, Davi? A primeira do Lipe lá Que ele desce a viela Menor ralé Você vê lá O bagulho explodiu Medelezão Ele descendo as vielas Cantando Com a parte de molecada junto Aí você vê outro bagulho De Porsche, não sei o que Não tem fórmula, né, viado? Tá ligado? O bagulho é louco, viado Então, tipo assim Você pode fazer da forma que você quiser Tá ligado? Aí a ideia que você tiver Vai valer o seu bolso, sacou? O pior que a gente de fora Por exemplo Olha, um artista fechando com gravadora Eu mesmo Se eu for falar pra você assim Fechando com celos foda A gente fala assim Não, fica com vontade Pode pra resumir essa parte aí Se é caro ou não fazer Eu mesmo Eu hoje consigo fazer clipes bons Com edição da hora Com cache legal Dois mil reais Isso eu tenho nos meus equipamentos Sacou? Se você não tem equipamento É outra fita Eu mesmo com meus equipamentos Eu tendo um cara que filma Aliás, JS Tamo junto, pai Mano, o J Trabalha com o Norelare Filma, edita Você tendo essa ferramenta Seu custo é zero, velho Praticamente Você vai gastar com o que? Com as minas Modelo que você vai contratar A alimentação de todo mundo A van Que é o transporte Locação talvez num lugar Locação talvez num lugar E muitas das vezes Você tem um parceiro Que tem uma casa ideal ali Que você pode vir Tem um carro que você queria Tá ligado? Então tipo assim Se você for ver mesmo Quando você tem as ferramentas Uns dois, três mil reais Você faz um clipe Da hora Clipe bom Porque a gente olhando Pô, fechamos Com tal selo Com tal marca Com tal gravadora Você fala assim Caralho Os moleques Tá outro nível Só que a gente não imagina Que a negociação é nesse nível É, tudo depende da negociação Se faz um negócio bom O bagulho flui Você vai ter um trampo da hora Um planejamento de carreira foda E depende muito da sua emoção É igual do Kevin Vou dar um exemplo aqui O contrato do Kevin Provavelmente foi foda Porque olha a carreira do moleque Claro que ele já vem grandão Ele assinou por agora Faz acho que um ano e pouco Dois anos mais ou menos Ele já assinou gigante Ele já assinou gigante Então A empresa tem A gravadora tem que vir Para descer mais gigante ainda Porque Se ele já é gigante Por que ele vai ficar lá dentro Continuando sendo gigante A intenção ali é Crescer o Kevin mais E é isso que acontece Você viu o trampo do moleque O trampo do Kevin é foda O projeto dele foi lindo Tá ligado E ele sempre se mantém Um planejamento que Acho que está na fase De estabilização Tá ligado A carreira dele é estabilizada Tipo consagrou Tá ligado Tá ali Tá aqui Tem umas que oscilam Desce só Mas é só manter A dele Tem um planejamento certinho Que está dando certinho ali Que está mantendo A carreira dele suave E quem cuida da carreira dele Aí vem do nada Bate um hitzão Que já vai pro pico de novo E depois fica estabilizadinho Aqui da hora Depois pum Mais uma Tá sempre fazendo showzinho dele É tipo Qualquer ritmo Qualquer coisa Que está no momento O Kevin consegue lançar uma música Com o artista do momento Já está nesse nível Tipo o artista do momento Que está nesse ritmo Bota pro Kevin Fechar Faz um som junto Então tipo assim Quem cuida dele Quem está fazendo Além do Portuga Claro Maravilhoso Mente pensante também Ele é igual o Vavá Os dois Salve o Vavazinho Salve o Portuga Caralho Vocês fizeram o nome do Vavá Nas músicas O Vavazinho Mas isso velho Tipo assim Não é nenhuma simpatia Tá ligado Era mais porque Ele foi um dos caras Que mais acreditou Em nós ali na empresa Tá ligado Era o que mais apoiava Era uma forma de retribuir Tá ligado Quando nós estávamos no estúdio Quando nós fomos montar O nosso primeiro estúdio Na Rw Quem ajudava a colar As espumas na parede Era o mano Ele nem precisava disso Era o dono da empresa Caralho Mas não O bichão estava lá Então tipo assim Nós via Tá ligado isso Aí isso também Empolgava nós A fazer também Os bagulhos Mano esse botão Tipo o Vavazinho A galera usava A galera usava Quando o cara tá tipo Fortão Tá tipo o Vavazinho Tipo o Vavazinho Cê é louco Cê estourou As vinheta de vocês E aí fi Arregaça Sei pra arregaçar A gente já sabe o que vai Vários carimbinhos Nosso Eu sou bom pro bordão Outro bordão que eu estourei O G Beats Solta o hit Tá ligado A do Dieguinho É o Dieguinho NVI Tá ligado Verdade Isso aí eu tô ligado Você fica brisando Nesses bagulhos Na hora de fazer Sei lá Tipo igual você Se você fosse DJ Eu ia inventar um bagulho Da hora com o seu nome Tá ligado Eu falei Ah deixa eu gravar isso aqui Pra você usar Nas suas produções Tá ligado Tem que ser muito desinibido Pra fazer essas paradas Porque você vai soltando Se eu penso isso É o Dieguinho NVI Eu ia falar Ah não Malvergonha Fazer esse bagulho E o bagulho estourou Tipo o pessoal Abraçou mesmo O carimbinho dele Tipo é a marca dele Agora esse carimbo Do Dieguinho O do G Beats Esse também virou carimbo dele Oficial Carimbo Vinheta Lembra da época Do Fê Cachorreira E aí Pereira Detona Funk E aí Pereira Detona Funk Tá cachorrão É As mina Tá mijando o Guaraná Não Isso aí Pra mim Na minha opinião O bordão mais foda Que marcou E pegou Tipo de Como se fosse música Foi o do Pereira Ah lógico Parecia que era música O bagulho Tá ligado Os outros pegou Vários estourou Também O povo conhece Mas esse Parecia que era música O povo E aí Pereira Detona Funk É o É o É o Fê Cachorreira É isso É o Fê Cachorreira E a voz dele Pra isso é boa E o bagulho Deu tão certo Que fez a carreira Do moleque Como artista Também Foi daí Ele engrenou Como artista Mas ele já era MC Já Então não sei Essa parte Pelo que eu Conheço um pouco Como público Estourou nos carimbo Caralho Que foda Fez ele depois Tá vindo igual o Jato Por cima das nuvens Eu não tô te entendendo A voz dele Tá ligado A voz dele Pegou muito Esse não tô te entendendo É foda Eu não tô te entendendo Nossa Era muito bom Nossa mano Você fala esses bagulhos Vem a sensação da época Nossa Foi muito bom O funk tava Nossa nessa época O funk tava muito em alta Crescendo de uma forma Diferenciada Tá ligado E continua Eu fico uma felizão Por isso que eu falo Acho que amanhã Nós vai estar fazendo Trampo Com o planejamento Pra 500 milhões Um bilhão Pode par Que o bagulho Tá evoluindo E tá indo muito rápido Tá ligado E você vai lançar Um funk Vou lançar um álbum duplo Viado Álbum duplo São 24 faixas Mano No trap Você deve combinar Pra caralho Com o trap Como é que você ouviu Os traps Que eu tô fazendo Inspirações Qual que é As letras Ah mano Consciente Passar a visão Xingar um pouquinho O sistema Não xingar Pra tirar Falando Os fatos reais Tá tirando O cara vai deixar Nós morrendo Qual que é a fita Tá ligado Esse tipo de bagulho Aí tem os funk Conscientes Onde eu tô Abordando vários temas Mais sobre mim Tá ligado Tem uma música Que eu fiz Que eu peço desculpa Pra Deus Pelas falhas Que eu já cometi Tá ligado Por ser pecador Tá ligado Me desculpe senhor Se ultimamente Eu ando meio afastado Me desculpe senhor Por todos os meus pecados Me ajude a melhorar Que sozinho Eu não consigo mais Eu sei Sou ser humano Sou falho Na vida muito Já errei Mas cansei Me desculpe senhor Tá ligado Esse é o refrão E se Deus quiser Eu vou gravar com o Lipe Essa Tô confirmando com ele certinho Ele ouviu Gostou Salve Lipe Por favor Vamos gravar esse hit Vamos gravar esse hit O Lipe é a voz da superação Né pai É verdade O grito dele Gostei pra caralho Dessa música Papo reto Clipizada Vamos marcar a marcha Eu fiquei maior feliz Porque eu sou maior fanzão dele Já chorei várias vezes Ouvindo as músicas dele Tá ligado Que da hora Eu falei A ideia do clipe É nós ir lá pro Rio de Janeiro No Cristo Redentor Me desculpe senhor Se o tio Putaria Música dançante Tá ligado Passar mais uma visão E o disco dois Que é o Fiote no trap Mostrando também Um outro estilo Pros outros não acharem Que é só funk Viado Eu canto de tudo Viado Tudo Mas por que que você Vem nessa pegada nova Você cansou da putaria Você quer buscar novos trampos É que você tá Viado Tipo sei lá Viado Acho que é a idade também Tá ligado Viado Você vai amadurecendo mais Tipo assim É da hora o bagulho A putaria Pro momento certo Mas não tudo da hora Né cuzão Eu adoro um funk putaria Eu curto pra caralho Eu adoro mandelão Viado Nós produz pra caralho Eu tenho várias mandelão Mas tipo assim Ficar falando de chota Bunda Peito Já não tá mais na Porra Eu tenho filho agora também Não é a sua brisa mais Não tá mais Não tá nesse momento Ah acho que eu queria Conversar um pouco mais Agora com o povo De uma outra forma Tá ligado Mas da hora é isso Trocar uma ideia com você Como é que tá Já pediu desculpa pra Deus Já agradeceu Porque tem Pelo que tá pra vir também Tá ligado Conversar mais Porque eu sou moleque de visão Eu tenho uma visão da hora Então tipo assim Ah eu quero mostrar esse lado Tá ligado Que o povo não conhece meu Sacou E outra E aquela parada que você já Mano Você falou Você começou assim Comecei nisso Você foi pro outro lado Pra meio que entrar Eu tinha que entrar na cena Pra fazer parte Já veio e fez parte Pai A música mais ouvida Do funk é sua Do mundo Agora eu vou fazer o que eu quero Tá ligado Essa liberdade né É isso mesmo Mas gravadora O produtor não olhou Quando você falou assim Porra Você vai fazer uma parada Muito diferente Porra Então a gravadora Não tá nesse projeto Tá ligado Ela não tá nesse projeto não Mas eu tô com o Vavazinho Oi Vavazinho Que tá fazendo esse projeto Eu criei a ideia do Al Passei pra ele Ele mano Genial É porque mano Se você ouvir as músicas Você fala Mano Esse álbum tá foda Se já tá assim Só em 12 faixas Imagina quando tiver pronta Com as 24 Mano Vai tipo É um álbum Que eu tô querendo fazer Mesmo tipo Das 24 Pelo menos acertar Umas 3 Tá ligado Porque aí Se eu estourar 3 Do álbum O álbum já anda sozinho Sacou É verdade Mas é isso mesmo Uma música puxa a outra Coloca em playlist Vai embora E eu vou vir com os fit Também da hora Se Deus quiser Tem um fit confirmado Já É tem Então o lipo Eu tô desenrolando Ames Desculpe senhor Eu tô querendo buscar O Leozinho Pra uma música Que eu tô fazendo Que é Missão O nome dela Aí tem o DR Tem o BMO Quem mais O LAN Você nem sabe ainda Mas tem uma música Pra nós lá Ah ladrão Tá ligado né ladrão Tem uma perfeita Pra nós Tem um hit Pra gravar com o LAN Foda Tem que dar um salve Pro LAN colar aqui Então cuzão É difícil falar com o homem Viu Ah o LAN Viado Deixa eu dar um salve Nele aqui Se ele atende nós No vídeo Pra nós dar uma tumultuada Mano O Mítico tentou gravar Com o LAN Pra ele vir aqui Nossa Ele tem um Ele tem um programinha também Tá ligado né Nas ideias com o LAN Nas ideias Vocês podiam fazer um bagulho Viado Ah mas Tem que chamar É que o LAN é foda velho Bichão só quer saber Da mansão agora Cusão Ele é voada Só o Togura né Só o Togura agora Projetinho Projetinho Fazer um projetinho Trabalha com o FIFAR Trabalha com o FIFAR Tá ligado Caralho É mano É isso Mas mano A gente tava marcado Com o LAN Aí Sumiu Vai arrastar ele Vai ver Não é realmente Que a gente tinha marcado Você tinha marcado E ladrão Os caras que é você aqui Parce Dá atenção Faz favor Viado Qual foi Isso é louco O LAN Mas foi no começo Ah não foi agora não É Mas viado Pode parar Viado Você dá um salve nele Ele vem sim Viado Eu acho que ele vem Mas é difícil chegar nele Não Eu chamei ele direto No Instagram Depois no Whatsapp Mas eu acho que chegou o dia Ele falou Depois vamos ver Pô ladrão Pô ladrão Pô ladrão Vamos aí Marca aí ladrão Durante o que você é previsto aqui Tá ligado ladrão Vou ter que colar ali mano Marca aí ladrão Vamos lá Vamos lá Vamos fazer isso aí Um dia a gente vai Vez você fez Marca aí mítico Marca aí mítico Pai O LAN Um dos principais nomes do funk Mano Assim como o Fiote Os caras Mano O LAN foi um mito Quando o LAN Começou a lançar uma por dia Eu falei O que que esse cara tá fazendo É MC LAN Diária match E foi uma por dia estourada Tá Ó Eu tenho contato Todas estourava Todas Todas Eu tenho contato com donos de casa de shows assim Aí os caras falam assim Mano A última coisa que eu vi de ser febre assim Foi o restart Que eu lembro que tipo Filas e os caralho Puta Tipo isso mesmo As matineiras Os caras falam assim O outro cara que fez isso foi o LAN Só ele fez isso Mano eu que trampei de DJ Tinha como fazer um show Eu sendo DJ Um show só das músicas do LAN Só Show de faculdade Qualquer show Você vai pra uma faculdade Dá pra tocar LAN Vai num casamento LAN Todas dá pra fazer E você deve ter acompanhado muito né Ah eu tava lá rapaz Toda a gente sendo feita cara Aí o ladrão dormia sozinho Nós dormia lá no chão Lá da RW Caralho no começo Aí o ladrão Nós juntas ali ó Pá Eu lembro que tem um show Que ele fala assim Ah é Primeiro hit Ele vem e canta Segundo Terceiro Quatro Cinco Mano Esse vídeo foi foda Viralizou pra caralho na internet Ele tá no 16 ele Que teve não sei quem que foi mano Meteu o louco É Não sei o que O resto é modinha aqui ó Uma e canta Duas é o lá É O cara cantou na 19 Você quer hit Vamos lá Primeira música Segunda música E viado Décima segunda música Caralho mano Só que era coro Canto era assim ó Muito fora Ele só puxava assim tipo Ô chanaína Aí ele olhava pra câmera assim ó E todo mundo Vem com o bocal da língua Terceira música Terceira música Pararam Pá Nossa Todo mundo gritar Tipo ele tirando onda mesmo Tá ligado No vídeo Que não sei quem foi que fez um vídeo lá Tipo Eu não lembro Que no começo Os caras metiam esse louco né Tipo É modinha Não sei quem É verdade Modinha Nós é foda O resto é moda Tá ligado Tipo tinha essas paradinhas Aí quando o Lan Viu esse bonitinho Pagana de tipo Cinco seis músculos Aqui eu não lembro Quem era da época mano O Lan falou É Calma aí E o Lan gostava De fazer vídeo de polêmica Lembra que ele até fez Vídeo de gana Já é seis O Lan era louco O Lan Polêmico Todo show ele fazia isso Todo show ele zoava isso Mas isso era muito legal Teve uma época que foi foda Viado Mano Nossa Eu falei Você foi um mito nisso Não sei que treta Que tava acontecendo Que o Lan Num show Foda-se a GR6 Puta viralizou na internet Viralizou E mó ideia Ideia vai ideia Vem Passou uma semana O Lan tava dentro da GR6 Todo mundo já Tá porra O que que ele fez Eu lembro Open Tcheca Ah ele fez com o R7 né Tá ligado Então seja Que maluco louco né Viado Ele é foda Tava no momento de raiva dele Falou besteira No microfone Depois tava lá E foi lá e lançou um hit Na empresa dos caras Open Tcheca Vamos ensinar inglês Meu Deus Mano e quando Aliás Mito que isso Lan Você foi foda E aí Justin E eu lembro que essa música Meio que lançou de madrugada Do nada Do nada Estourou mano E foi bem em cima da polêmica Tipo tava rolando ainda o vídeo Do Lan xingando a GR6 Viado do céu mano E em seguida o bagulho explodiu E no show Parecia tipo o show da Madonna Os caras assim ó Tipo parece que o Lan usava o hype Naquela época Pra promover a música dele Ele provocava um bagulho Hypava E bum E sem querer Ele não planejava isso Hoje tem esses bagulhos né Muita gente tá usando o hype hoje Pra promover os trampos Se planeja a treta Pra fazer o bagulho Parecia que o Lan fazia isso Mas não viado Ele era loucão mesmo Dá a doideira nele Foda essa GR6 R7 não sei o que lá E pá E tipo Ô Lan você é louco viado Eu tava nervoso ladrão Aí ele explicava que não sei o que Deixou ele nervoso Aí ele falou Mas tá suave Tá suave Tá suave Foi o converso com a R7 Aí todo mundo vendo o Lan Do nada fazendo vídeo Na GR6 Isso que tá acontecendo O Lan tá lá O Lan tá lá Não sou do nada a música Causou muito isso Nem teve clipe Ô Justin Mano Esses pontinhos é foda viado Que brisa cara Tira isso Vamos ensinar inglês Pra tepeca no alfabeto Vai Open techeca Vai Open techeca E as batidinhas de panela Do R7 É aquela Mano Foi foda Aquele beat One Two Three Vai Caraca Nossa mano Que saudade dessa época Irmão Que saudade dessa época O Lan é muito criativo Mas você também Tipo Ouve seus brisas Nossa o Fiote é brisado Por isso que nós deu muito certo Juntos Tá ligado Porque era dois moleques Bem criativo Criativo Oxi Direto eu tento arrastar ele Só que ele Ele tá na mesma brisa que eu Tá ligado Eu tava tentando Fazer ladrão Fazer uns mandela Ele é ladrão Eu até tenho vontade De lançar os mandelão Ladrão Mas Tô com outros projetos ladrão Tô fazendo outras fitas ali Depois nós grava o mandelão Nós soltamos o mandelinho Aí pá Tá ligado Ele tipo Tá meio que se esquivando Igual eu também Tá ligado Eu tô querendo ver Que esse projeto novo Igual você viu O Lan mudou pra caralho Mostrar coisa nova O Lan ciclonadão Pro Lan que é agora O Lan tá bombadinho E sério Tá sério Construindo condomínio O Lan tá como Eu tô gostando pra caralho Essa personalidade nova dele Isso é muito louco Eu só tô achando ruim Que ele não tá Pô Vamos pro estúdio arrombado Nós tem que ir pro estúdio Fazer música Dá uma tumultuada Dá uma mitada de novo Faz mano Faz um projetinho As três músicas Se aí o Lan entrar no estúdio Fudeu Nós tava com uma ideia Que até ficou no gelo um pouquinho Mas tava querendo lançar Um álbum junto Aí o Lan Tipo nós dois juntos O Lan em Fiat Mas vocês fizeram muito sucesso Um EP, um álbum Alguma coisa mano Um álbum veado Vocês combinam Vocês combinam muito mano Mas tem que ter umas músicas zoeiras Igual era daquela época Algumas palhaçadas também Mano é mesmo claveado Então é isso Principalmente o que nós era Tá ligado Que foi lá a parada que aconteceu E justamente com a parada nova Eu quero falar um bagulho pra você também Ô Fiocchi Eu quero falar um bagulho pra você Que uísque delicioso Que uísque bom mano Vai tomar no cu Vocês gostam mesmo? Eu não ia dar uma pá Porque eu tinha prometido Trazer o Salu né Aí eu não achei Eu falei Ah mano Eu vou levar a Blue mesmo Blue é gostosa Eu não ia beber hoje mano Nem eu É então Eu percebi Na hora que eu falei Eu falei Acho que os cara não tá muito pá Não Que eu falei do uísque Os cara nem deu atenção Acho que os cara não tá afim de beber Quem não deu Se você falou assim cara Tipo normalmente Se estivesse afim de beber Esquece Vamos acabar com ela em um minuto Tipo você já falaria assim Mas tipo Esse tipo de bebida É difícil negar Pera a tampa Né Você veio com a Blue Tipo assim Eu mesmo Vocês não queriam nem beber Vocês viu dando um cortinho Ah vai acabar Mano é porque ela chama Olha essa garrafa Ela é Blue Dá a tampa aí Ela é Blue Ó Você vê que é diferente Porque com o rolho é de Mano eu fiquei muito tempo Pode fumar um pigas aqui Dá nada né Oxi Pode Se quiser lançar uma música aí Pode lançar também Quer lançar uma música Quer produzir Quer dançar Ah viado Pai a fita é essa Esse Essa parada que nós tá fazendo aqui Tá ligado Mas mano Tô até imaginando Da hora viado Com satisfação mesmo tá aqui E tipo Já imaginei mano Tem que falar do meu álbum Pros caras Tá ligado Mas é lógico Mas é lógico mano Aqui é pra isso mesmo Pra trocar ideia E vai ser um bagulho foda Entrar uma mesa diferente Falar de trampo E toda vez que os artistas Vêm cola Fala aqui Vai aceitar o trampo Eu vou ficando ansioso Falar caralho mano Viado eu juro pra vocês Na hora que lançar Vocês vão falar Caralho viado Você falou Mano eu tô caprichando Nas músicas E viado a gente sabe De tanta coisa nos bastidores Que os cara conta Que as vezes depois que acabou O EP Os cara coloca pra nós ouvir Que nós ficamos Mano Os cara não tá ligado O que vai vir Mano tem um dia eu com o PK aqui Ele colocou umas músicas Que vai ser polêmico Que vai ser doideira E tipo Som bom Pra ele Ela vem aqui Mostrar a música Da tropa do bruxo Os outros sons dele Aí você veio aqui E falou Caralho Quer ouvir algumas Quer ouvir pai Depois Você vai mostrar agora Ah posso mostrar Por menos uma né Uma só Só uma Mas tá produzida já Tá Não foda nós se fuder Com o direito autoral Aqui depois Você acha que eu vou dar strike Em vocês Mas você não vai Você não vai Que produtora Meu trampo é o Vavá que manda É louco caralho Essa não Parece Eu que eu sou Eu que produzo a música Eu que gravei Aí você vai ligar Pra derrubar o bagulho dos caras Se liga tio O robô do Youtube Ele já é automático Não 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 Conteúdo exclusivo não Não tem um documento criado Pra ele ser automático Tem que criar a música primeiro Criar os documentos Lançar nas plataformas Se você sabe Você sabe Caralho Você tá ligado Que ele estudou Ou o bagulho Não sou mó cabaço Nisso eu tô aprendendo ainda Mas tipo assim Tá ligado né velho Pro Youtube entender Que isso tem um domínio normal Tipo vamos supor De uma música minha Pra eles Querem derrubar Essa música Teria que estar registrada Sacou Criado o CRC Criado os documentos Mas por exemplo Você lançou aqui agora Soltou aqui o áudio Aí você registrou ela Esse áudio Não cai? Não Viado Pra ele cair Eu ou a minha distribuidora Tem que vir aqui manualmente E vir aqui E dar a notificação Aí Se a música é minha Porque eu vou notificar Uma música que eu fui Numa entrevista Com vontade própria Eu quis estar aqui Eu não tô aqui Então se eu já tô aqui Qual a diferença A música? Eu não sabia Eu não sabia disso não Pra mim era tipo Já na hora pá É ruim você Tipo eu te mostrar Aqui a música De um parceiro Que é de uma outra produtora Que eu não tenho um vínculo Que eu nem sei Que pode acontecer Aí é mancado Tá ligado Aí pode correr um risco Já produtor Ou os caras Mas eu Se é um trampo meu Tô te mostrando um bagulho meu Tá ligado? Não tem porquê amanhã Eu vim aqui E te dar uma notificada Por causa disso Saca? É o nosso medo Era não você Porque eu sei que você Não ia fazer isso Mas tu faz assim O robô É o robôzinho automático É então Mas aí igual eu te expliquei Ele funciona assim Da hora Mas pro robô vir E derrubar A música vai ter que lançar primeiro E mesmo assim A gente pode chegar aqui Já na ONRPM E falar O Fiote apresentou Uma prévia da música Ela não pode ir pá E não existe notificação Esquece Eles tem liberação Pra usar o áudio lá Não tem problema Entendi Ô mano E outra coisa É muito da hora Tipo a gente já é Da mesma produtora E nós nunca parou Pra trocar ideia Tá ligado? Já se trombou Eu sempre soube Que isso é sangue bom E etc Mas tipo Graças a esse programa Que nós estamos trocando ideia E muita gente Exatamente Muita gente também Deve estar te assistindo E deve estar Te conhecendo mais Sim Tá ligado? Porque tipo assim Eles me conhecem mais Pelas entrevistas Aquelas entrevistas normais Que nós faz Rapidão Quando você explodiu Você fez Globo Você fez os caras Que é mais perguntando Sobre como é que foi Como é que foi Como que criou Bom Tantã Siquei 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 Tipo Siquei Siquei Aqui já é algo mais É o Fiote Tito lá Suave Falou de cocô Falou de escola Falou um monte de métro Que é uma maior ideia Com os caras Como se nós tivéssemos Numa resenha Nós mesmo Tomou seu cigarro Tomou seu drink Exatamente Como se nós tivéssemos Numa resenha aqui Mano Eu fico muito feliz Voltou só um game aqui Pai Voltou Ou não Você começar a produzir O bagulho Eu já pensei várias vezes Mas eu falei Mano É que os caras Põem a logo lá certinho Mas eu tenho uma vontade De trazer o play Para nós jogar A gente não sabe Jogar um fifim aqui Mas então Eu jogando Eu não ia conseguir conversar Porque eu levo a sério O game Você fica estressado Não Tipo Tô jogando Tô jogando Não quero conversar Mas aí fazia por sessãozinha Meia horinha Vai Vamos ver Aí depois para Joga Troca umas ideias Mas muita gente já chegou Com essas ideias A gente quer fazer o próximo Se a gente tiver Vida A gente fez um de 24 horas Meu Deus 24 horas Eu e ele aqui Com vários convidados Nem me lembro Que eu tô cansado já Eu fico aí cansado É diretão né Foi mano 24 horas E o próximo Ali também seis mil Viado Deu 150 mil pessoas 24 horas viado Não e pico de 150 mil pessoas Assistindo Trocando ideia Aqui ó No final Eu já tava travado Não Sem zoar Eu tomei seis energéticos Nenhum cantor já tá 24 horas cantando Cantar não dá Cantar é foda Tipo Usar a voz né Tá falando 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 Eu tomei seis energéticos Tem uma hora que eu comecei Tremei a mão Falei nossa vou parar É tem hora que o Red Bull O bagulho dá Aí eu falei não Vou dar uma segurada Comecei a beber água pra caralho Mas no próximo 24 horas Nós botamos uns games Pra dar uma matada no tempo É eu falei disso pro Mítico Dá streamada Jogar um C Funciona não É da hora E o pessoal Tá na moda Esse bagulho de game Tá caralho Faz sentido Tá ligado É bom Eu lembro sempre Daquele Fala Mais Joga Da Mix TV Nossa Era Mix TV Era Mix TV Maravilhoso Os caras jogaram Street Fighter No Xbox 360 E aquele barulhinho de controle E eles conversando Os bagulho era mó bom Minha brisa sempre foi essa Mano Videogame Tem uns videogame Não Eu lembro da época da Lan House Uma hora Um realzinho 1,50 Jogar um Lan House de PC Ou videogame Os dois Tinha os dois É E quando aumentou a hora Pra quebradinha Os caras não Era negócio pros caras E quando aumentou a hora Pra dois reais Ficou puto Quase revolução Não Brigavam com o caro Nós tava aqui Mó cota Desde quando abriu Com a fita Não mano Os moleque criancinha Ameaçando É tipo assim Porque você cobrava Você já conhece nós Quando inaugurou Nas suas primeiras Te dá as primeiras moedas Agora você quer aumentar de nós Aumenta pros que tá chegando Nós não caralho Nós é da casa Nós é fiel Tá ligado Mano eu lembro que tipo Playstation 2 pra mim Era algo surreal Então eu ia Qualquer moeda Qualquer dinheirinho trocado Nossa Nintendo Wii Isso é louco Isso aí é outro planeta Jogar com movimento Mano qualquer dinheirinho trocado Que sobrava Que ganhava do tio Ou do pai Ou do irmão Ou era fliperama Ou era pipa Ou era hora de longhouse Eu já vendi Era isso Já vendi ferro Lata Pra jogar fliperama Viado Vários cobras Eu já descasquei Queimei Amassei latinha Eu também Molhava papelão E pegava uns papelão cego Jogava uns molhado no meio Pra dar mais peso E vendia Pedra dentro da lata Porra Pedrinha amassava Ela bem amassada Os caras pegavam a latinha Aí você amassava De um jeito que a pedrinha Não se mexia Tá ligado Amassa mesmo Que tá amassada Essa porra O cara mexia Tinha nada O bagulho que era pra dar Tipo 500 Dava um quilinho Um quilinho do alumínio Já era um dinheirinho Legal Tá ligado O cobre era 12 conto Aqui já tem um dos grandes O cobre era bagulho de rico Já tem a cola O vidro pra fazer o cerozinho Tal Então já ficava como Só abrindo dinheiro pro Fliperama Eu era viciadaço Fliperama Tekken Go Fighter Ah mano Não fala desses bagulhos Você curte uns Pô eu sou viciado em Tekken Que viado Amasso Tekken Go Fighter 2002 Amasso Eu tenho que assumir Que eu sou no Fliperama Eu sou um noob Hoje eu não jogo mais Não sei mais Mas na época Ah mas se pegar o console Joga assim viado Não jogo Volto a aprender Mas eu lembro que Quando eu era pivete Eu sabia secreto E tipo assim Hoje na época Não tinha Então hoje eu lembro de alguns secretos Mas os que eu sabia antes Era tipo quase todos Então Mas antes Hoje eu já só lembro Tipo o da Atena mesmo Que é o maior difícil Que é o maior jogo de botão Eu já não lembro mais Da Atena é o inferno Do A Atena acho que é mais difícil Leona Leona Vai pro inferno Saber o secreto da Leona Qual é a Leona do leque? A da Leona Ela tira o seu coração Coloca o brinco dela Desde o coração e devolve Só que a Leona é o seguinte Ela não vem demoniada Você tem que Estourar O seu sangue estiver quase Pá Você estoura Pra cima e pra baixo Duas vezes Com os dois pé forte O pé fraco e o pé forte Ela endemonia Ela vira demoniada Aí nisso Tá estourada Você vai e faz o secretão Só assim pra funcionar Caralho Só que você só pode estourar Quando o seu sangue tá um terço Tipo assim Você tá pra morrer É tipo assim O secreto dela só funciona assim Não, não Tem quem gofarte É porrada Vai sair no sangue Vai até morrer Tipo assim Você só pode dar o secreto Quando o seu sangue tá pra acabar Isso que é o bagulho louco E você errou Puta Se você errou Fudeu Exatamente Tipo e se não pegar o golpe O cara defendeu Matou você Já solta logo um especial Que já vai o seu sangue E você morre Viado E eu lembro que na época Eu não entrava na internet Então não tinha nada anotado Eu lembro que na época Era revista Eu anotava no GTA Não, eu aprendia com os moleques Esse bagulho da Leona Tem um sentido, tá ligado? Pro sangue ser pouco Porque ele não foi feito pra você Esse secreto dela Não é pra você estourar E fazer ele parar É pra você fazer em combo Soco, soco Pá, estoura Soco, demonia Vai, soco, soco Corta o golpe Secretão Mas mano, é difícil Aí é isso aí Mas é pra viciado Porque mano Você com pouco sangue O cara tá na metade Se pegar a sequência Vai o sangue todo do cara Porque soco Bate, bate Já vai no sangue, né? Pá, pá Pega o secretão Essa é a teoria do bagulho Muito foda Quem sabe jogar com a Leona Com esse pouquinho de sangue Que você não encosta um dedo Mano, e quando eu descobri a... Eu jogava Metal Slug Porque eu olhava Metal Slug é foda Eu olhava esse jogo aí Eu falava, não Impossível esses combos Quando eu descobri? Eu olhava vocês jogando Eu falava, ah, não dá não Vou no Metal Slug Foda-se Sabe a Vanessa? Que tem... Cachorro A Vanessa, a Vanessa A personagem A Vanessa que... Ah, que tem o cachorro, não é? Não Essa é a Charme A Charme é a que tem a... Não, desculpa Essa é a Mary Mary, se não me engano A Vanessa é qual então, pai? A Vanessa é do grupo do K99 Não, é do grupo do Sete Do Ramon Sabe o Ramon? Sei Que usa roupinha verde Então o trio é Vanessa, Ramon e o Sete Que é o negão Sei E a Vanessa, mano O combo da Vanessa é muito foda, viado Puta, a Vanessa não... Mano, tem cara que tipo assim Se pegar o primeiro golpe Já era Ele estoura Ele fica na estourada O seu sangue inteiro Perfeito Sabe o que eu jogava? Eu jogava com... Não sei os nomes Um dos bonézinhos vermelhos Que é o Terry O Terry O Clark Clark, Clark Clark é apelão O Clark quando... É, quando ele sabe jogar Ele manja pra cara Mano, quem sabe jogar com o Clark, viado Ó, quem sabe jogar com o Clark Quem sabe jogar com aquele Mano lá que... O K9 Esses caras que ninguém joga Não, K9 K99 é tudo carapelão, viado É só apelão, viado O Clark era chato de jogar E a Chiro demoniado também A massa e a Chiro demoniado Quando eu descobri a sequência Do especial do Yuri Eu me senti o moleque mais foda Gira, gira, gira E tem que esperar o tempo certo Dois botões Não, e quando vem aqui, ó Soca, soca Estoura, soca, soca Ele vai pro chão Aí você dá Rory Hug Cancela com o especial E faz o completado lá Que ele solta o rabo Ele vem de cima, mano Isso aí é outro nível Você vê ele fazendo É da hora Nossa, então você era viciado Pra caralho Viciado, viciado Por isso que eu vou Qualquer moedinha, viado 25 centavos Uma ficha Fui perna E fazia várias vezes final E não cansava de fazer final Matava o Rugal Mas meu bagulho não era fazer final Era desafiar os outros Isso também Isso, já perdi várias fichas Tipo, eu novinho Os caras mais velhos que eu Perdi Chega desafiando Vai embora Desligar a minha ficha Menor filha da puta E os caras velhão, né Tipo, se achando Mais experiente Aí vinha nós menorzinho Catarrenta Toma, dá logo um pau Nossa, os caras ficavam Muito putos, mano Apelão, apelou, apelou Pá, desligar a minha ficha Aí tinha hora Que nós tínhamos ficha, né Foda-se, otário Tem outra Pau no cu, perdedor Se fudeu, perdeu Ah, otário Ficava amassando Só que eu fico perguntando Porque os caras Não tinham acesso à internet Como é que eles sabiam Dessas fitas De tipo, é o soco fraco agora O soco forte, o chute Pá, estoura Mano, na prática, irmão Vai passando por outra É a prática Hoje em dia Mano, tinha um ano Não dava Ele era o melhor da região, mano Ele fazia uns bagulhos Com todos Todos eles sabiam Imagina, você ser um jogador Que com todos os personagens Você sabe todos os combos Todas as estouradas Todos os secretos O cara é viciado Mas será que hoje em dia tem Hoje em dia como que tá Fliperama não Ele fazia fila Com uma mão assim, ó Nem vejo mais fliperama Nos bagulhos, mano É que é proibido, né É proibido Agora também lançou aqueles Que é só o controle Você conecta na TV Então você pode ter em casa Antes fazia sucesso Porque era perto de escola E agora fliperama Só pode a não ser Quantos quilômetros da escola Porque eu mesmo Eu fui pro conselho tutelar Por conta disso Vício Eu faltei um ou dois meses Na escola Porque eu falava pra minha mãe Que ia pra escola Descei e ia pro bar da Lúcia Caralho, as crianças Tudo no bar, né, velho Então, isso Vendo as merda que acontecia Tipo, na garagem de casa Fechava assim as partes E montava tipo uma garagem Colocava o sliperama lá Abriu o portão Regalos, né, vai Tá ligado? Mano, tinha um cara Que era arrombado Ele ia todos no aleatório Mano, você tá ligado Que esses moleques de hoje Não vão saber Na roleta Que que era isso, mano Os moleques de hoje Não vai saber Que que era isso, mano Não sabe Os moleques não sabem Que que era isso, viado Eu vi uma música Falando dessas paradas O nome dela é retrospectiva Vai tá no álbum também Eles não vão saber Que que é isso, mano Tá ligado? Eu falo da época De bolinha de gude Peão, soltar pipa Andar de bike Jogar bola na rua E o gol Nós fazíamos com chinelo Golzinho Ou com pedra Ficava nervoso Quando os carros passavam Só a mãe brigando Que você voltou todo sujo Pra sua casa Taco já Rasgando o tampão do dedo Taco era foda Já jogou taco? Taco também é foda Pra caralho Pra caralho Eu era bom nessa porra Eu era cagão Eu acertava pra caralho Bola ia perdido Eu acertava também Eu sempre mirava nas casas Porque os caras tinham que se fuder Pra pegar Então já era Fazia o ponto E tem que esperar 3 pontos Pra falar Bola ia perdido Não, se acertava a tacada Já era mirando pra aquela laje lá Já lá, vai cair lá Aí eu quero ver Os caras vão ter que subir na laje E é muito louco Trampo Aí você vai só fazer no ponto O moleque ia, mano O moleque pulava muro Entrava e foda-se Mas quem é que? Porque viado Se não pegar a bolinha Se você vai fechar os pontos Acabou o jogo Mano, mas se você parar Pra pensar no dia de hoje Como assim, mano? Você pula o vizinho Entra lá E o caralho Não, pipa Eu nunca fui Já quebrei telhado de vizinho Minha mãe ficou puta comigo Ter que pagar a telha nova Lá pro vizinho Porque eu pulei lá Pra pegar a pipa E quebrei o bagulho Pipa eu nunca fui noiado Gostava de soltar Mas nunca fui de correr atrás Nossa, pipa Decepção pro meu pai Que eu nunca soltei pipa Pai, me desculpa Pipa eu não Eu sou merda mesmo Meu pai sempre fala Caralho Tu nunca soltou um pipa Nunca soltou um pipa Filho da puta Sempre E tem vídeo Eu criança Ele tentando me ensinar Ele é lá Olha lá Não gosta de pipa Que moleque não gosta de pipa Nossa, esses bagulho Tudo eu fiz Kart, Tazo Nossa, tudo eu fiz Não, Tazo Eu fiz Eu, mano Curti bem a infância Nessas paradas aí Só que pra mim A pior fase foi o Fliperama mesmo Fliperama Tipo Você tá falando como se fosse um ex-alcoólatra É, como se fosse uma dependência Mas era Eu era realmente muito viciado Eu também era viciado Viciado, viado Viciado Viciante, né Qualquer vici que sentava Era uma ficha, viado Minha mãe denunciou A parada Porque eu não tava indo pra escola Minha mãe teve que denunciar Tava cabulando ela Então você tava no nível Eu fui pro conselho tutelar Por conta disso, cara Ó, ó Vou te contar a história Mas você era bom, pelo menos? Era Tanto é que a Lúcia A dona do bar Ela pagava eu Com uma tubaína e um lanche Todo dia Pra eu ganhar dos moleques Ah, então você girava o comércio dela ali Fazia a parada girar, sacou? Aí sim Ela me dava ficha Lanche Então pra mim eu tava Caralho, eu sou streamer É, o mini sócio Ele era o streamer em 2012 Só que eu era o quê? Eu ficava, tipo Tipo Aula rolando Meia luta Tava nem aí Pegar o shoyu Decorando o secreto, né Caralho, que me passou o secreto Hoje eu vou aprender a jogar com o shoyu O shoyu é muito apelado Era, também eu ficava nessas brisas Por isso que às vezes eu jogava Tipo, vencia várias vezes Fazia a final Porque Eu ia treinando com os jogadores Trocando, fazendo novos trios E eu jogava várias vezes mesmo Oi, que brisa Pra nós que era criança Era muito difícil Arrumar 25 centavos, mano 25 centavos era o Mano Eu enchi o saco da minha mãe Do meu irmão É mesmo assim, né, mano Deve ser que você sentava aí Arruma aí Ô, mãe Deve ser que você sentava, por favor, mãe E quando você coloca Eu falava que era pra comprar geladinho Porque se fosse pra piperama Minha mãe Você é louco? O trabalho o dia inteiro Vai partir da dia Pra você jogar piperama Aí eu tinha que meter o louco Pra comer alguma coisa Um geladinho 25 centavos era foda 2 reais Era tipo 25 reais, tá ligado É, caralho Viado, 2 reais é 8 fichas 2 reais você tá muito bonado Aí você chamava o parceiro Vamos ali jogar Tem um louco pra 5 fichas Vambora, vambora É hoje Chama os parceirinhos Pra jogar uma competiçãozinha com nós Caralho, irmão Eu sempre chamava alguém pra... Tem quanto aí? Tem o tanto? Então vai, vamos jogar contra Aí nós fazia a apostinha Quem ganhar paga tantas fichas, tá ligado? Quem perder... Não, quem perder paga tantas fichas Nós apostava refri Tipo, vai pagar o dólar Vai pagar a tubaína Também Nós apostava isso Caralho, mano Que saudade desses bagulhos, mano Era muito bom Refri nós usávamos mais no futebol, tá ligado? Ah, refri no futebol pra caralho Coca, dólinho Coca, não... A coca era a mais Não, a coca era a mais Quando tinha dinheiro pra coca era foda Não, era um campeonatinho foda Isso É mesmo? Não era uma partida, era um campeonato Era uma parada maior, né? Não, é coca-cola Bagulho E coca é tipo... Não era uma partida, era um campeonato Não, coca, parça Valendo uma coca, esquece Gelada Porra Você gelada E coca era quando era duas quebradas que já não se bicavam Aí valendo coca Não, e fora a coca... Dava porrada e o cabalho Fora a coca também tinha lá 20 conto Que era tipo os degustes Tipo, tinha campeonatinho também assim Era a coca E os caras tinham que dar mais 20 conto Que era... Nós ia lá, comprava o salgadinho, bolacha E ficava a nossa banca que ganhou Porra, e é mais Esses 20 conto eu nunca peguei Era só coca Já, já aconteceu Isso nós fazia, tá ligado? Tipo, mano, vamos ficar postando só coca não Deixar o bagulho mais sério, vai Além da coca, 20 conto O time que perder vai ter que pagar a coca e dar os 20 conto Que era tipo ali os degustes, tá ligado? O salgadinho, a bolacha Imagina, depois que você ganha comendo na frente de todo mundo o bagulho Solzão rachando Aquele traquinas Foca gelada, traquinas Traquinas é o cara Traquinas era mais, eu sei Você é louco? Traquinas era, mano, a melhor bolacha Então, de morango Até hoje é, mano, traquinas Mas eu tô falando assim Não tinha dinheiro pra traquinas Era bruxinhas, miçanguinha Não, então a traquinas era pra se aparecer É Tipo, pô, quando você sai com a traquinas na mão na rua assim, ó Você é louco, você tinha que esconder Traquinas, seu parceiro Mano, os carinhas sentiam cheio Bolacha com a carinha bem feita Porque o biscoito na quebrada, as carinhas dos biscoitos, era tudo torta Já comprou aquele salgadinho que vende dia Tudo mal feito e tal Agora a traquinas era bonita Sei lá, né E aquele salgadinho com formato de pizza que vendia no saco plástico No sacão plástico Não era Puta, pode crer Era saco plástico no bar E foda-se Era um plástico Você não sabia a procedência desse bagulho Que tudo tem plágio Isso aí os caras fizeram o quê? Sabe o salgadinho fofura? De cebola? Uhum Os caras pegaram o salgadinho de fofura e fizeram nesse saquinho transparente Na minha quebrada vendia a 30 centavos Um saquinho fininho assim, cheio de salgadinho Desse cebolinha de cebola E vendia pra caralho Regaçava, porque o fofura era tipo 80 centavos Quase um real Mano, olha a brisa Olha a brisa, irmão A nossa realidade era essa parada por centavos Tá ligado? 50 centavos, 25, 30 Vai comprar um pão hoje na padaria, pai Pra você ver o pão É quase um real um pão Antigamente Era 22 centavos Quando o pão foi pra 15, 20 centavos Eu falei o quê? E tinha época que o pão era 10 centavos Você levava a sacolinha, lembra? Você ia com a sacolinha 10 centavos Se fosse pegar o saco do mercado lá normal deles lá Que é a embalagem normal Era 25 centavos, 20 centavos, tá ligado? Cara, que brisa Hoje vai comprar um pão, um real o pão, cara Ô, mas isso é verdade Porque eu tava falando assim Mano, era difícil ter 25 centavos No dia do contra do futebol Tipo, 20 reais era tipo 2 reais de cada E era quase impossível ter 2 reais Bizarro E quando tinha era uma felicidade, velho Você sentia o rei, tipo Só que nós tirava o contra Nós tirava o contra, aí ganhava Acabava que os caras tomavam o refri com nós Mano, quando eu era moleque Meu pai não regulava Quando era uma banca que desafiava da hora Um bagulho da hora Com os moleques legais, sim Mas tinha outros sinais que era puto mesmo Que o jogo foi aquela treta Que os caras já saiam bravos Os caras já saiam bufando já Mano, eu lembro que quando o meu pai começou Aquela automática, né? Os caras já nervosos O jogo foi quase treta, né? Então os caras já iam ficar olhando nós comendo o bagulho Que eles pagou Os caras metiam o pé Isso é da hora, mano Isso é da hora E nós... Só que nós fazia tipo assim, ó Ó, vamos marcar a próxima, hein? É Próximo jogo, hein? O jogo na nossa quebrada Infância é legal, mano O jogo na nossa quebrada É o jogo na quebrada dos caras Infância, mano E o medo de apanhar na quebrada dos caras? Mas o dia do jogo na quebrada dos caras Nós ficava meio em choque assim Tipo... Caralho, mano Na quebrada dos caras, né? Ah, não Tá ligado É tipo, mano É fora de casa É visitante, né? Cusão, já é outra fita Você fala, mano É no freio Aqui já não dá pra nós tretar Entendeu, Cusão? Aqui já não tá em casa É isso, caralho O medo é de levar o pau Tinha até uma mala, né? Xinga no jogo Foda-se lá Na quebrada dos caras Não dá não Xingar Mano, tinha esses bagulhos Porra Do time Todo mundo vai junto Pra outra quebrada Tudo de a pé Todo mundo com a mochilinha E você chega Você já sente aquele clima Tipo, mano Vai dar merda isso aqui Coca-Cola Eu quase morri Por causa de uma Coca-Cola Acabamos a partida Nós ganhamos Os caras falaram Que não iam pagar Coca-Cola E quando ganhamos o jogo Na casa dos caras? Passa aí com a Coca-Cola Com o salgadinho Mano Tipo, até chamamos Quer dar um gole também? Cara, vamos beber junto Bebe junto com nós aqui Tipo, tá na quebrada dos caras Né? Que você fala Mano, até compartilha aí Bebe aí Nós era pequeno Nós foi numa quebrada em Brasília O meu amigo morava Numa quebrada Ele falou Mano, hoje é dia de futebol Mas só que nós é Contra os caras lá Em outra quebrada Quase morri em Brasília Por causa de uma Coca-Cola O time da quebrada perdeu E não queria pagar E os caras cobrando Paga? A gente vivia tanto Essa infância, tá ligado? Que coisas bestas Era muito séria, tá ligado? Uma Coca, irmão Tipo Você não vai pagar a Coca? Então vamos sair na mão É, tá ligado? Era essa a parada Tipo, parece ideia de irmão, né? Aqueles bagulhos de Pá Você fala Mano Uma Coca-Cola Mó ideia Gelada Uma Coca-Cola, irmão Gelada nesse sol Mano, é ideia Tio, vai Vamos trocar ideia Senão vai todo mundo Sair no soco, tá ligado? Mano, e a criançada Aí você para pra pensar Mano, era uma Coca-Cola só, velho Então é isso que eu tô falando A criançada deve estar ouvindo Nosso papo hoje falando Sério? Eles brigavam com a Coca-Cola? Eles brigavam com a Coca-Cola, irmão Gelada Nossa, vocês não tinham Coca-Cola? Tinha que estar gelada Gelada Tipo, tá ligado? Eles devem estar pensando isso Eu, pode crer Tipo, não são esses caras falando Brigando por causa de Coca-Cola Os caras brigavam por causa de Coca-Cola Mas brigavam a sério Não Lá em Brasília nós tivemos que sair fugidos Não Porque nós ficou cobrando os caras Na quebrada deles Os caras falaram Não vamos Meio que saímos na mão Os caras não deu a Coca-Cola pra nós Foi lá Eu nunca vou esquecer uma cena na minha vida Então, já tive briga também Porque os caras não queriam pagar Quando perdiam Aí é vacilo, mano Você tá ligado aquelas latas gigantes De molho de tomate Das antigas As grandonas Do elefante lá Isso, 5 litros Tipo, as 5 ou 10 litros, sei lá Essas eram boas pra enrolar a linha, hein? Então, os caras faziam o quê? Pegavam um cabo de vassoura Cortavam do tamanho Parafusavam Enrolavam lá Essas que tem agora assim Os caras já faziam com lata de ferro As carretilhas Aí, uma vez eu vi um mano Tomando uma dessa na cabeça Por conta de pipa Oxe, eu já tomei latada Cortar os mais velhos na mão Ixi Isso aí dá Os caras subiam Dava logo uma latada no crônio Quebrava minha linha E tomava minha lata Próxima vez que você me cortar na mão Você vai tomar uns tapa E você tinha que aceitar Não, você olhava assim Toma cascudo Você é pivetinho, tá ligado? O cara grandão Aí você... Quando ele virava Você fala Filha da puta Tomou minha linha, mano Já vinha aquela vontade de chorar Já vinha vontade de chorar Aquele nozinho Aí você é doido Pra vir um disciplina Da quebrada mais velho Também pra te defender E nunca vi ninguém Tipo, porque você tá chorando Filha da puta Toma minha linha lá Vamos lá, vamos lá Tá ligado? Tinha vezes que acontecia isso Porque tipo assim Lá na minha quebrada Eu aguentava a linha Tinha a minha rua Aí tinha os predinhos Então assim Já tinha a guerrinha Era a minha rua Contra os predinhos E também tinha a favela Do Macedônia Então ficava ali O Eledi Guerrinha com o Macedônia Guerrinha com os predinhos Por causa de pipa Então um descia Botou uma pipa do outro Tá ligado? Porra, que arrependimento Que eu não fui Eu era Sabe aquele moleque Eu vivia isso Mas eu não meia atrás não Eu era aquele moleque Zé buceta Que só pegava E levantava pros outros Assim Mas precisa ter esses caras Eu comecei assim Eu era esse Mas eu não passei Precisa ter esses caras Você sabe Você sabe o que eu tô falando Se você é aquele moleque De quebrada Que só levantava as pipas E só leva o pipa Ele leva lá Mas eu tava lá E esse parceiro Sempre tá com você Lógico É, eu era esse E ele também fica ali Que ele sabe Quando se aparar o pipa Você dá um pipa pra ele Fica desibramando ali Vira que eu vou descarregar Eu fui o ajudante do bagulho Então é recompensa, né Dar um pipa Linhas, não sei o que O cara vagando Eu não me sentia tão pica Pra soltar o bagulho Na hora que eu via um Quanto o outro Nossa, meu Deus Nossa, eu não consigo Ficar na contenção da lata Vira que eu vou descarregar Eu não sou tão foda Eu não mereço soltar uma pipa Viado, eu era viciado Eu corria atrás Eu gostava de passar cerol Adorava fazer cerol Mano, sabe o que eu gostava de fazer? Pegava aquelas latas de óleo Antiga, lembra? Que era de lata Aquelas latas lisas Soia, lisa Soia, pá Que era de ferro, né Pegava, arrancava a tampinha Martelada Várias garrafas de vidro Quebrava, jogava dentro Dobrava certinho Pegava e começava Pá, pá, pá Fininho Depois ia lá e peneirava E o pó de vidro que subia? Aí lá e peneirava Ia lá na casa de pipa Comprava cola de madeira pra derreter Ia lá, pegava uma outra latinha de ninho Mais menorzinha No fogão Jogava o pozinho da cola Água Caralho, então cê foi muito Se o cerol ficasse grosso Nossa, tá grossão Aí cê, não, cê é tipo Hoje nós não falamos abração Os caras que não tocam bem Cê era abração Ih, sabe nem passar cerol, parça O bagulho é fininho Ó o meio aqui, ó Fininho Mano, cerol? Nossa, velho, tê lembrou muito Bolotada assim, ó Isso era vacilão Eu lembro dos caras Que tinha um esquema Ó Eu não tenho mão boa pra passar um cerol Sai fora Nossa, esse bagulho, mano Tinha uns caras que sabiam passar o cerol Amarra de um poste no outro Amarra no poste no outro Ou os caras faziam o que? Diferente A Inés descobriu uma outra tática Que era começar a erguer o pipa E começar a passar o cerol com o descarregando Pra ficar bem fininho, viado Mas então era assim Não, mas aí era só que era gringo fazer isso aí Então, mas aí qual que era a fita? Que eu usava essa técnica Eu também fazia muito a do poste Com medo de, tipo, colocar no alto Eu fazia no poste Quando eu via que tava o céu cheio de pipa Falei, mano Se eu colocar e for pensar E passar o cerol Vou tomar relo Porque até o cerol secar O que que eu fazia? Tinha a rua, né? Aí quando o vento tava pra baixo Que era da hora Leva lá Ali é tipo Essa mãozinha que é fora Uns metros, tá ligado? Uns metrinho Ficava uns cinco minutinhos Espera um pouquinho aí Uns toquinhos Esperava secar Pelo menos você tinha uns metros Uns pedacinhos de linha Com o cerol já seco Subiu Já tava o ventinho da hora Da mão que você tava ali Você já continuava Já era, o bagulho ia ali Nossa E os caras que Eu tenho marcado no dedo até hoje Tá porra Que é tudo pipa, pai Ixi, eu arrancava os dedos tudo Que saudades Que saudades O cara puxa O cara puxa a linha Correndo pra trás Pra não embramar Isso na época do cerol Imagina agora com o chileno Os caras devem ter enviado até luva Pra soltar pipa hoje Porque chileno, viado Pipa pegando força É louco É capaz de arrancar o dedo O bagulho, mano Chileno é uma linha Se no cerol nós já cortavam Uns cortes mal fundo Já cortou o dedo com linha Fundo pra caralho Uns bagulho que você foi armando Acho que eu vou levar a ponta aqui Mas na quebrada hoje em dia A pipa ainda é forte, não é? Na minha quebrada é Sempre vai ser Mas aí agora tipo Não tem mais graça Ninguém mais faz cerol Tá ligado? Ninguém amassa uma lata Pra moer o vidro Não tem mais o corre Ninguém mais faz pipa Os caras já pegam a linha lá Pronta Você já compra a feita Não tem mais o corre Mas na minha quebrada Você não rouba lata de óleo Da sua mãe pra enrolar a linha Ninguém vai fazer isso Meia calça Não é da minha calça? Que usava pra peneirar Pra fazer a peneira Usava pra peneirar Minha mãe, precisa da minha calça As garrafas de Coca-Cola KS Que era retornável Pegava pra quebrar Ah, sumiu? Tem só três? Tinha quatro Ixi, mas eu meio perdi a linha Tem que ver Tem que tá vendo Outra também que era bom O cerol Que era bom fazer De mármore e de... Mas cerol de mármore Tinha pelão, né? Mármore era um... Era mó difícil fazer Porque você tinha que arrumar Uma lata mais resistente Porque o mármore Era difícil quebrar o mármore Então a maioria das vezes Se pegasse essas latinhas de óleo Ele rasgava Fácil Tinha que ser As latas mais resistentes Tipo aquelas de De mármore e de tomate Você falou grandona Aquela já aguentava Quebrava o mármore Jogava uns pedacinhos E vinha amassando Aquele elefante verde A lata A mais foda que eu gostava Era fluorescente Florescente não dá Não precisava nem ficar amassando Era só aqui mesmo A lâmpada, né? A lâmpada fluorescente Porque ela é frágil Mas ela é muito... Ela é corta muito Ela é muito cortante Aquilo lá, velho Caralho, olha a fita, né? E querendo ou não O bagulho é perigoso Aí tipo o rugal Era quem tinha o cerol Pó de ferro Lembra que tinha Não, pó de ferro é de besta Pó de ferro porque Ninguém corta você É igual a linha chilena hoje Tipo eu vejo a linha chilena Hoje como se fosse Pó de ferro, tá ligado? Tipo, tudo bem Tem um ali Você saber soltar pipa Você tomar relo Mas a linha chilena É muito apelona, tá ligado? Tem um cara Tinha um cara que morava No topo da minha rua Que a minha rua Da minha mãe é uma subidona Mano, ele soltava lá Ele morava lá no começo da rua Ele soltava com linha Dupla, tripla Mano, já conheci loucos Que fazia isso, mano Ninguém cortava o cara E tipo, caralho Qual é a graça? É, fica chato, entendeu? Ninguém cortava o cara É da hora você tomar relo Pra você ficar nervoso Não, agora é só enfermo Quando toma um relo Corre atrás Tenta cortar o cara E você vai lá no cara Que te cortou Corta e fala RELO Mano, e eu não sabia soltar pipa Eu não sabia soltar peixão Eu só soltava pipa Eu adorava soltar flecha, mano A flecha eu gostava pra dar relo Flecha é o pipa, você diz, né? A flecha é a flechinha Ah, tá, esse é o peixão É o peixão É que nós chamamos de flecha Peixão, raia também Raia ser rabiola Nossa, aí tem que ser muito foda E tipo assim, por isso que eu falo Da questão da linha chilena Que hoje é meio sem graça Porque o da hora Era você fazer o seu cerol E se você cortasse Bastante pipa Eu cortei o que eu fiz, mano Porque o seu cerol era bom Aí tipo, todo mundo pedia Pra passar o seu cerol, caralho Porque vinha que a sua linha Tava cortante pra caralho Tava dando vários relo Oxe, eu passo um pouco Nesse cerol aí, mano Puta, essa linha tá triscada Lembra que eu falava? Hoje você vê linha chilena Não tem graça, viado Eu fui no banheiro E eu tava ouvindo um papo Falei, mano É muito da hora Que nós troquem ideia Mó sério, né? Mó sério Pó de ferra é foda Não, bagulho de louco, caralho E proibido E podia soltar Em região com fio, não E deve ter uns caras Na nossa cidade Tinha que ser naqueles terrenos Abandonados, tá ligado? Que não tinha fio Porque dizem Mas na quebrada tem o estandão, filho Tocassem no fio O bagulho explodia E deve ter uns caras Na nossa cidade Ou que tá vivendo isso Deve estar falando Mano, é isso, viado É verdade, né? Se caiu o bagulho Tudo prontinho Olha os caras falando A competição antes Era o que, mano? Fazer o bagulho Fazer o bagulho Hoje os caras Tá muito fome Fazer Muito acomodado Era uma promoção Pipa no celular, viado Hello Tá ligado? Pipa Combate Eu já sou o joguinho, mano Eu mesmo joguei muito Pipa Combate Eu lembro que tipo Era uma preparação Tipo, eu era o cara Que segurava Mas eu tava envolvido Então tipo assim, ó Amanhã, sabadão Nove horas aqui na minha casa Casa do Jonathan Moleque tinha um quintalzão E fazer rabiola? Então eu amava Era o dia pra fazer Pra sacerol, rabiola Eu não dava minha mãe Pra comprar saco de lixo preto Só pra me roubar um Um saco E eu fazia bonitinho Eu gostava de fitinha fininha Eu não gostava das grossas Eu não achava mó feio Porque na rabiola Ficava mó feio Mano, fazer rabiola Tem que dobrar Era tipo aqui, ó Fitinha na goceira do dedinho Cara, eu não sei vocês Mas na minha rua Tipo, quem fazia rabiola Todo mundo parava pra olhar O tamanho da rabiola O tamanho da rabiola Era mó tropinha Era mó linha de Uns ia cortando O outro ia dando a fitinha Colocando na linha Amarrando e aí E o nó de rabiola É mó difícil Coloca, puxa Caralho Por isso que eu tô falando Antigamente Nós fazia o bagulho Fazia a rabiola A única coisa Que nós comprava pronto Era o pipa Quer gelo de coca aí, Fiote? Ô, viado Eu quero mais um Por favor Vamos matar essa garrafa aqui Foda-se Entendeu, cachorro? Imagina, você fazia o cerol Do seu jeito Pra ficar da hora cortante Meu pai uma vez fez pipa pra mim Pegou um bambu Fazer pipa eu já cheguei a fazer Até pegar bambu Não, fazer pipa é monstro Já fez com o bambu, viado Cortar o bambu mesmo Fazer a varetinha Fazer o tamanho certinho Acertar o estirante Não, não Fazer pipa é difícil Se ramelasse Ficar a pence, tá ligado? Fazer pipa é difícil Aí já é outro nível Rabiola Na minha quebrada a rabiola Era uma parada muito pá Hoje vem de armação lá Que você coloca as varetas Só amarrar a linha Mas lembra dos moleques da quebrada Que fazia tipo assim, ó Fazia as maiores rabiolas, mano Que ficava dois dias Dando linha no pipa Pra rabiola sair do chão Ficava fazer rabiola de vez Agora eu vou ser esquipino Porque tipo assim Eu gostava de ver o cara Que fazia aquelas rabiolas gigantes Qual que é a diferença? Uma rabiola gigante Uma rabiola média Tudo depende Tipo assim Eu só gostava de rabiolão Quando o pipa era grande Bico de ouro Quando o pipa era grandão mesmo Com o biquinho Mas qual que é a diferença Do tamanho da rabiola? Pra mostrar que seu pipa é foda Só mostrar que seu pipa é foda Tipo pra você desbicar Pra você fazer tudo Demora mais O pipa fica pesado Se você pegar tipo um celular E colocar uma rabiola de 100 metros nela Cara, o celular vai ficar Minúsculo perto da rabiola Então o que vai pesar mais É a rabiola Sacou? O seu pipa vai ficar meio Até ele dar um retão Já te cortaram Porque porra Tinha pipa Que tinha umas rabiolas Era bom fazer isso Porque o pipa é um grandão Aí sim Você mandava a linha Deixava ele longão Lá no altão Aí você vinha descendo Gigante Cortando todo mundo Mas e Mas pra desbicar Com aquela força Que o pipa pegava do caralho Tinha que ter dedo, filho Tinha Tinha que ter dedo Então por isso Que eu não soltei pipa Porque eu ficava vendo De perto Os caras suando, irmão Os caras gritando Suando Eu falei, mano Eu não consigo fazer isso Não dá pra soltar Com fita isolante no dedo Não dá pra soltar Com fita isolante no dedo Ficava igual Com o Jackson Com as fitas E era tipo assim Eu colocava a sequência Pegava aqui tudo Aí nesse aqui Eu colocava aqui Porque a linha passava E aqui também Até no dedinho sobrava Colocava um de quebradinho aqui Porque a linha Na hora de se desbicar Ela corre aqui assim, né E com a força O bagulho corta, mano Não dava Eu já fiz vários cortões E na puxada, na emboleira Já fiz uns buracão fundo Na emboleira Sabe quando você vai puxando E você erra Puta, a linha passa no dedo Mano, eu já vi cara cortar Que faz É muito bom falar de pipa Eu já vi cara cortar Ah, que da hora Eu já vi cara cortar pipa Sem ser alma Mano, eu já peguei É tétano, né Que pega quando você fura o pé Com o prego enferrujado Você pegou tétano? Nunca conheci ninguém Que pegou tétano Pisei no prego enferrujado Viado Meu pé virou uma bola Caralho, eu nunca conheci Um cara que pegou tétano No pé eu peguei Porque eu pisei no prego enferrujado Correndo atrás de pipa E como que é o tétano? Ah, viado Não sei Eu só sei que o meu pé inchou Ficou, mano Parecia que eu tinha feito Um bagulho escrotão mesmo Você vê, o corte Nem precisou de ponto Mas infeccionou Por causa do Do bagulho enferrujado Entendeu? Mano, ela abria assim Porque fez tipo um vezinho Assim, tá ligado? O corte, grandão A mulher abria assim Jogava aquele líquido lá Que parece sangue Um líquido que ela fala Que é pra infeccionar Vai Ah, um líquido meio marrom? É, meio marrom Tô ligado o que eu quero Que é mó estranho Que é esse tipo Não, pai Não é martillolite não É tipo iodo Só que é do medicamento de médico Eu acho que é iodo, pai Muito forte Muito forte Mano, vai de pra porra Aquele bagulho, viado Aí aquilo Pá, pá, pá Mano, eu fiquei mancando Tipo uma semana, viado Então você aprontava muito Mano, eu era louco Por isso, mano Eu nunca conheci um moleque Que pegou tétano Viado, eu já subi Mais de dois andares, irmão Escalando pelo portão Porque tipo assim Toda mãe falava assim Ó, vai pegar tétano Eu nunca conhecia alguém Que pegou tétano, mano Você pegou Peguei e correndo tétano Porque tipo No meio do mato Não dava pra você ver O que tava no chão Então eu pisei no bagulho Numa madeira Que tava com um pregão levantado Viado, foi só uma pisada É, eu até desisti dos picos Na hora que eu olhei, mano Jorrando sangue, viado Correndo pra casa Porque na hora que furou Eu fiz um quartão Mó grandão, tá ligado E começou a jorrar sangue, viado Aí meu irmão já perguntou Você pisou ou não? Ele falou, mano Não sei, acho que foi num prego Você viu Você tava enferrujado? Eu falei, não, mano Tava no meio do mato Como é que eu ia ver? Começou sangrar Eu já comecei a chorar, tá ligado Desesperado Antes de eu chegar no hospital O bagulho já estufou tudo Aí ele falou, mano Você pisou num prego Enferrujado, pode par Eu falei, não é o seu pé Tá enchendo, cara Não era pra ficar assim E inchou mesmo o meu pé, tá ligado Aí foi lá A médica falou, é É isso mesmo Comecinho de teta Comecinho Comecinho Vamos curar Ainda bem que você viu rápido Seu pé vai enferrujar Mas olha, você vai ficar uns dias mancando, viu Você vai sentir muito tempo isso aí Dor do caralho Eu fiquei malcota sentindo machucado, tá ligado Até depois de cicatrizar mesmo Eu senti a dor, tá ligado Sabe quando você sente que É, aqui eu machuquei Mano, mas então Você falou da sua infância Você foi um moleque Capirotesco mesmo Arteiro mesmo Brincava mesmo, viado Chegava, mano Saia de casa branquinho Chegava neguinho Moreno Sal queimando Parra sujo E é foda Camiseta toda suja Porque nós quer ser pai Ele já é pai Nossa Havaiana suja Nós que é pai Imagina Ou quebrada Não vai ter Nossos filhos não vai mais ficar na rua assim, mano Zoando E eu que quebrava o braço às vezes Ah, viado Quando eu tiver um filho homem Chegava em casa quietinha assim Eu vou soltar Mano, vou fazer tudo isso com ele, velho Vou comprar carte Vou bater com ele Vou rodar pião com ele Vou levar ele na quadra pra jogar um futebol Vou levar ele na rua Pra jogar na rua Igual ela jogava Vou soltar pipa Vou fazer tudo, parça Esquece A cultura pro seu filho Que quer fazer você, parça Porque até então Tudo pra ele é novo Então se você apresentar Ele vai conhecer Porra, uma pipa pra uma criança Deve ser muito foda, mano Porque voa, viado É um pedaço de Isso voa, viado Papel, viado E eu controlo Eu controlo Acho que a criança deve imaginar assim É como se eu tivesse Controlando um pássaro Mas é isso, mano É isso aí Tá ligado? Eu pego um pombo lá Faço o estirante nele E solto o pombo, tá ligado? É meu, irmão Tá no meu controle É como se fosse isso, tá ligado? Acho que no Rio de Janeiro É chama de papagaio Acho que é papagaio Você entendeu a brisa? Em Belém era papagaio também E o bico de ouro? Fazer um biquinho assim Então, nós falávamos Pipa de biquinho mesmo Era o bico de ouro Nós falávamos bico de ouro Quando o bico mesmo Realmente era de ouro Dourado, né? Mas eu não sei vocês Eu sou antigo Na mesma época Que tava pipa estourando Era bolinha de gude Viu, filho? Mano, antigamente tinha época Não tem outono, inverno Pá, era assim Conforme o verão Era um bagulho Era pipa Inverno, bolinha Não sei o que, card Não sei o que, peão Era com temporadas, né, mano? Mas tinha com temporadas Tá ligado? Aí tinha época De assistir os desenhos E trocar ideias Sobre os desenhos Tipo Cavaleiros Zodíacos Dragon Ball Dragon Ball Você assistiu o episódio lá, mano? Você viu o que aconteceu Com o Madim Bull? Puto, o Madim Bull Acho que vai acabar com a terra E ficava trocando a terra Era isso, mano Tá ligado? Quando acabava um episódio De Dragon Ball Eu saia correndo Pra ir no meu alvizinho Chamar o Wilkes O Madim Bull vai acabar com a terra Como eu não? Eu lembro dos meus amigos Eu já saia da escola Meio dia correndo Porque já tava Na TV Globinho Já tava rolando E meio dia e meio Começava o episódio De Dragon Ball Mano, eu assisti O episódio de Dragon Ball Eu ia correndo Pro meu vizinho Caralho, você acha Que o céu vai fazer isso? E aí, mano? Porque, mano Sempre acabava no suspense, né? O Madim Bull Acabando com tudo Aí o bagulho acaba E no próximo episódio E não sei o que Oi, eu sou o Goku Mano, os moleque Não vão saber o que é isso, mano É tipo, já ia ter Mas, mano, o que você acha Que vai acontecer, mano? Será que o Goku vai acontecer Isso é o show do milhão, né? Dessa vez Tipo, logo é louco, viado Eu lembro do show do milhão A gente tá falando Dragon Ball Você tá cantando a trilha sonora No show do milhão? É que eu lembro do show do milhão, mano Eu sinto saudades Que foi muito bom, viu? Como é que é a trilha sonora? Vai começar agora O show do milhão Faz um pontinho O show do milhão Vai fazer Cala a boca Que eu comprei o computador Do show do milhão Quando lançou Caralho Pega essa vozinha dele Ele faz um ponto E faz o show Show dos Rabão Caralho Vamos fazer uma música Música dançante Show do Rabão Caralho Só a mulher do Rabão Mano Lembra da música do show do milhão? Quer dizer, na hora Eu comprei o computador Do show do milhão Vai fazer assim, ó De acordo com 1998 Mas foi Valendo agora Cinco mil reais A empresa Não sei o que Foi fundada em que ano? A 2017 B Você é louco, mano Era muito foda Nossa infância foi foda Será que a infância de hoje É igual a nossa, mano? Nunca Não, cara É que nem a dos meus pais Tipo assim, a dos meus pais Foi mais da hora ainda Foi Acho que a grande diferença É que nós não crescemos Na tecnologia, viado Nós não tínhamos essas palavras Nós não sabíamos Que era internet, irmão Você é louco Computador era raro Pra você mexer, mano Quando meu pai trouxe Esse show do milhão Eu falei Que isso? Hoje os caras querem bater card Querem jogar Yu-Gi-Oh Vai no celularzinho Não vai bater card Não vai na rua Esse ficou com preguiça Pra que que eu vou sair de casa? Pra que que eu vou comprar Uma cartinha de papel? Que é um desenho Se eu for meu celular Eu faço assim, ó E vai Ele tem aqui no desenho Aqui, ó No celular Mas a mana Era muito louco Caralho Ah, várias fitas Várias fitas, viado Várias fitas E tipo, inclusive Isso aí eu sinto nas músicas Que eu tô lançando no novo Sério? Tem vários assuntos Que eu abordo Essa retrospectiva Eu falo bastante disso Mas é muito louco Que vocês dois Eu acho que vocês são muito novos E... Porque eu tenho 30, né? Vocês têm 25 7 e 1, né, mano? Eu tenho 24 Eu sou velho Não, sou novo Mas perante Eu já vivi muito Mas só que vocês ainda São mais novos Não, não tem ideia, viado Quatro anos de diferença Então vai ser mais velho Deixa eu falar Quando você tem, viado? Perante vocês Perante vocês Eu sou mais velho Mas só que é muito louco Ter vocês que são novo Falando de nostalgia Não sei se vocês esqueceram Mas hoje em dia Quatro anos não é mais nada Passa rápido Entendeu? Então é pouca diferença, né? Pelo menos pra mim Pra você é um pouquinho mais Já é 6 de diferença pra você Pra mim é 4, né? Você é um moleque, mano Para, viado Eu olho pra você, viado Tipo, porra, viado Você é tão fofinho, novinho Qual que é a fita, cuzão? Tem trintão mesmo, viado? Trinta, caralho Dá 30, cara Para, não tem como Ele dá Ele dá que ele sabe Imagina o que você tá mulando Não, não, não Tô mulando Mas não dou trintão pra você não Eu acho que é porque eu sou doente Eu sou maluca Então, tipo, isso me ajuda Viado, 4 anos passa rápido Namoração, porque ano que vem Vai fazer 4 anos Vai ter outra Copa ano que vem Outra Copa ano que vem Tá, mano, parece que acelerado Mas tipo assim Eu tô falando Eu que sou velho Eu sou 5 anos mais velho que vocês E vendo vocês falando de fliperama Pipa Eu fico pensando E você devia estar falando disso pra nós É Mas só que eu tô falando Eu vivi tudo isso Eu vivi, mas tipo Eu fico imaginando a geração de hoje em dia Sim É diferente, mano Não é culpa deles Não é culpa deles O bagulho mudou É porque tipo assim Também vai ter ensino em casa Tá ligado, velho? Tipo, você passar ali Era assim que fazia Era assim que era legal Tem criança que já nasce com o celular na mão Tá ligado? É porque o pai não tem tempo O pai tá cansado Tipo, tá Vai, assiste O mundo do bico aí E é mais seguro Joga esse joguinho aí É, mais seguro deixar o moleque com o tablet Do que falar Vai pra rua Imagina hoje em dia Vai pra rua Antes não Você tinha que gastar a energia dela Tinha que ir pra rua Jogar bola, fazer alguma coisa Porque senão ela ficava subindo no teto A criança Mas você é pai Imagina Minha filha, viado Nossa, e deixar ela sobe no teto Ela é muito elétrica Mas só Quando a gente ficava puto Pelo menos eu Meu pai não deixava ir pra rua todo dia Tentava me segurar Mas se você hoje Você é pai Imagina a dor no seu coração Saber que seu bebê tá na rua Brincando Caralho, será que vai E pode tá Pode passar algo arrombado Pode acontecer alguma coisa Que a minha filha Pode ser um cara louco Te atropear É, caralho Na porta da sua casa E na porta da sua casa Mano Esse é o Bel Eu acho que a última geração Que brincou na rua Foi a nossa Foi a nossa A de vocês dois A minha era a rua total Não, mas você também Exato Você ainda tava lá Mas você era os caras mais velhos Mas tipo assim Coisa que meu pai conta De tipo assim Meu pai é da Paraíba Nossa Entrava na casa No quintal do Do vizinho Eu subia no pé de manga Sem pedir Isso, mano Tiro de sal Das bolonas de sal Você acha que hoje em dia Existe um bagulho desse? Ó, ganha de mamona Nunca brincou não? De xilingue? Não, eu brincava de Pegava as mamona E acutino e feijão Cano e feijão Feijão, cano e feijão Balão Pegava a bexiga Botava no cano E o garça E quem era zica Fazia com os dedos De luva de borracha Que aí eu não rasgava a face Pó Então esse cara fazia doze Fazia com dois canos Poxa, eu era desse Não Ele empregava Amarrava a culinha assim Fazia uns Tipo uma metralhadora Isso, mas tinha Ó, tinha um cano Tinha um cano assim Tinha um cano Tinha um cano reto Com um balão no fundo E aqui Grudava outro cano Pra segurar o bagulho Ou duas assim, ó Plau Mas meu pai que montava Tipo, eu montava Aquela tipo Colocava cinco canos Meu pai fazia rinha de galo As bexiga carregava E ia só Puc, puc, puc Ô, Mítico Na moral Então você era mais evoluído ainda É que dava pra você montar Você amarrando Você amarrando Você podia fazer o que você quisesse É, mano Uma metralhadora no bagulho Ô, Mítico Vamos fazer isso Dia dos pais Se as coisas melhorarem Chamar nossos dois pais E no dia das mães Chamar as mães também Se der Se não for esse ano Ano que vem Pra contar as histórias Porque meu pai tem cada história Meu pai tinha um galo Queria fazer rinha de galo Cê tá ligado? Ó, a brisa do meu pai Tem redbook ainda, mano Então, eu quero um A brisa do meu pai Nossa, eu amo meu trabalho Meu pai, ele foi pra... Tô chapando com o fiote Ele subiu Incrível Ele subiu Eu acho mó da hora Eu gosto pra caralho Eu não estudo com os moleques lá Ficam na mão resenta Eu tenho ideia de uso Então vamos fazer um brinde aí Um brinde aí É, então Isso que faltou mesmo, hein Cachorro, brinde, mano Calma aí Puta, mano Tu tá sem gelo aí, velho Ô, pai É, que dor, mano Sem gelo Saúde pra nós aí Pelo dia e pelo futuro também Tamo junto, tá ligado Fala aí do teu pai Ele subiu pra tomar banho Dentro da caixa d'água Com sabonete e tudo Acabou com a caixa d'água da casa Mas ele não sabia Que ele ia ser tão filha da puta Ele desceu pra um dedo Num tio meu Ele só queria zoar Ele queria... Sim, criança Então, ele não sabia A merda que ele tava fazendo Não sabia Meu pai era arteiro, velho Só que como ele é adotado... Ele sabia que era errado Mas ele falou Mano, eu vou fazer Porque deve ser da hora Tomar banho numa caixa d'água Mas quando você é criança Você é da hora fazer coisa errada Lógico que é Lógico que é Você não sabe o perigo Você não tem essa dimensão Que é errado Não sabe É, não posso, mas... É uma caixa d'água que tem água Eu consigo mergulhar É isso, eu vou Eu quero fazer, tipo... Ele era adotado E não apanhava, velho Parece que aí dá mais vontade Dá mais gosto, né? Lógico que dá Aí meu pai era adotado E ele não apanhava Parece que nós não vemos como errado Nós vemos como uma aventura Eu não sou mãe dele, mas... Aí tinha um cara que era irmão dele Ele falou assim Beleza, eu não sou... Não sou o pai da Adriana Mas de você eu sou pai Ele não vai apanhar Porque não tem mãe Tipo assim, é adotado E meu pai era o que mais fazia as merdas Ah, então ele tinha uma licença Ele podia fazer as merdas Era o adotado Tipo assim, o cara... Meu pai foi adotado, mano Os pais... Os pais acham que legítimo dele Não sei se ele não tinha condições De criar ele Deixou ele dentro de uma caixa de sapato Na casa de uma mulher É, é Aí, tipo, a mulher abriu Você já que viu isso, mano? Então a mulher abriu e criou ele, mano Entendeu? Caralho, que da hora Sério Aí... Então seu pai é um mito Meu pai é zica Você é louco, caralho Pretão zica É um guerreiro Imagina, cara Tá ligado? A história dele, viado Eu também nunca ouvi uma história Eu também nunca ouvi uma história dessa, não Caralho, meu pai, mano Ah, não sei se... É, ele é adotado Pô, não, tem que chamar ele pra trocar uma ideia Cara, essa da hora mesmo Esse cara deve ter só história É, caralho Ele conta, ele conta E meu pai era muito arteiro, velho Então por isso que eu tô falando assim Imagina seu pai casa a história dele Meu pai casa a história dele É A minha mãe mesmo, sua mãe Teve um corte aqui que eu falei Que meu pai juntava osso Pra fazer dinheiro pra sei lá o que A galera Osso pra quê? Como assim? Como assim que ele juntava osso? Já fica Sabão? Osso de galinha pra fazer pente e sabão Eu lembro do sabão É, teve um corte que eu falei Que meu pai vendia osso pra fazer o dinheiro dele Todo mundo Como assim? Vende óleo? O Mítico tá mentindo o osso Falei, irmão Caralho, pode que eu já conheço Me imagina 50 anos atrás, viado Como que era a vida Pente de osso já Feito com osso Pente de osso Muito louco, viado Os caras Ô, meu pai ele saia pra caçar nas praças É, pente de... É, osso, mano Osso de galinha Resto de osso Ele caçava e pegava e vendia Minha mãe guardava óleo Óleo, tipo, de fritura, assim Pra fazer sabão Era óleo que faz sabão? É, sabão É, aquele sabão em pedra Você entendeu? Viado, tem gente que nunca vai saber sabão Era comum na época deles, mano Vou juntar osso Vou sair na rua pra juntar osso de galinha Pra eu comprar minha pipa Tipo... Foda-se, é isso? Tipo, nessa época aí O pessoal nosso era tipo Empreendedores, né, viado Era fazer o seu próprio produto Tipo, sabão em pedra Dois conto Nossa mãe, o que que você vai comprar sabão em pedra? Vou fazer com óleo que sobrou aqui É isso mesmo Sabão Pronto Que gastar dinheiro com sabão, caralho Porra de sabão E o que, tipo, a mãe sempre faz E o que você compra no mercado? Parece que é uma coisa Não dura uma semana Eu vou fazer o meu que dura muito aqui, ó Ó, tem um mês que tá aqui, filho Ó, e minha mãe é assim Minha mãe economiza, mano A água que ela lava a roupa Ela lava o quintal Lavei a roupa, velho Nossa, essa é zica Essas são zicas Essas são zicas Aproveita, tá ligado? Das paradas A água que ela lavou a roupa Já dá uma baldada no quintal Vem, esfrega, pum Que véia foda Essas são foda, mano Você entendeu a brisa? Mas chega em casa Minha mãe tá com os prendedores na blusa Camisa molhada Sempre tá molhada na barriga, no pênis Sem a mãe É por isso que nós temos insistido De fazer a correria Nós ir pro corre, né De fazer os nossos bagulhos Ah, você vê a nossa mãe Nesse colo? Caralho, você falou de mãe Com um prego Com um negócio pendurado Vem na hora, minha mãe Um negócio no cabelo ainda Pra fazer o bob dela Nossa, irmão E o pregador tudo aqui, ó E eu falo, mãe Aí o varalzinho Aí colocava um bambu Pra levantar o varal Eu falo assim, mãe Eu falo, mãe A senhora tem máquina Ela fala assim Não, mãe A máquina Tem que ver com sabãozinho de coco Isso aqui Isso é só de sabão de coco É, filho Que bagulho todo, irmão Aqui, ó, na mãe Que não tem que ir naqueles Naquelas mãozinhas No tanque Nossa, irmão Isso aqui só sai de sabão de coco Minha mãe, tipo Qualquer coisa que eu chegue pra minha mãe Mãe, puta, camiseta Não vai sair mais Viador de... Põe gelo Põe gelo que sai Depois eu vi os freques E vê Ela chegou orgulhosa Você viu, né Saiu Hoje eu prefiro lavar Eu pago algumas peças de camiseta minha na mão, mano Porque tem umas máquinas que encolhe Que não sei o que lá Deixar a camiseta mó zoada Mas você fala Cara, é original o bagulho Numa lavagem encolheu, sei lá A gola tá... Encolhe, né, mano Que bagulho doido esse bagulho de encolher Mas aí, tipo assim Tá nem etiqueta lá Como lavar, tá ligado Aí nós achamos que ela vai Só jogar a foda Poxa, compra roupa Minha mãe vai junto Tipo, quando meu pai vai comprar roupa Minha mãe vai junto Ela faz assim, ó Isso aqui não vale nada Duas lavadas Agora ela tá assim, ó É isso É isso, mano E pior que ela sabe, irmão Isso aqui é bom Ela sabe, ela conhece Mãe sabe A mãe pega o tecido e ela fala Ó, ó Cara, isso aqui, mano Eu já penso, mano Se lavar duas vezes isso aqui Eu achei que não vai durar, não Fiote, eu sou assim Não sei você Mas eu até hoje, qualquer coisa Eu vou comprar um tênis Vou comprar uns bagulhos assim Fala, mãe, vamos lá comigo Eu quero a opinião dela, mano Eu só faço os bagulhos com o aval dela Até hoje É, eu mais ou menos Não sou muito assim Porque a minha mãe já é, tipo É outras paradas, tá ligado Não é muito de participar De escolher roupa Pai, essas fitas Ela não é muito dessa parte, não Tipo, eu escolho meus bagulhos Mas eu sempre quero mostrar pra ela E aí, mãe, gostou? E aí, vamos ali Para, não sei o que Gostou? Você mora com sua mãe? Não, morei Tipo, tem um ano Que eu não moro com ela mais Sim, entendi Um ano só Mas, mano Às vezes faz mal falta, né? É, eu já tô, tipo Praticamente Depois que eu entrei pra RW Eu comecei a dormir lá, né Então tô, mano Tipo, porque eu não moro Com a minha mãe mais Faz quatro anos já Cara, você tá acostumado Mas, mano Tipo, eu Mas eu em casa Minha mãe ia comigo Quando eu morava lá Ela ia comigo comprar Porque era o dinheirinho dela também, né Então eu tinha ir com ela Me ajudava a escolher E tal, essas fitas Puta, eu era chatinho Minha mãe batia a maior perna comigo Que nada eu colocava Falei, ah, não Ficou legal, não Porque a sua mãe quer Tipo, às vezes Pelo mais barato Ó, filho Isso aqui é bonito Você não quer esse? Aí você olha Ah, mãe, eu queria aquele ali Filho, isso é muito caro Vamos ali Aí vai indo até achar um Que é o preço E o seu gosto também E quando minha mãe ganhou no bingo E me deu um red nose? Nossa, uma saudade de sair Ô, mano Minha mãe ganhou no bingo Ah, não se fodeu Você é louco Que papo é esse? Ô, minha mãe ganhou Um papo de nostalgia Nossa mãe é muito foda Minha mãe ganhou no bingo E me deu um red nose Sem conto Ô, vocês devem saber E valorize a sua mãe A mãe de vocês Mano, a sua mãe Ela vai com sem conto Quando você é criança Ela pega a sua mãozinha Ela faz você voltar com, mano Gigante com sem conto Nós mesmo com sem conto Não comprava duas peças Não compra A sua mãe vai lá E volta com a 25 toda Que foda, né, mano? Aquela economista, né? Pega nos bagulhinhos ali Minha mãe gosta de bater perna Mano, pra ela tá sendo foda Essa pandemia Porque minha mãe gosta De ir nos calçadão De olhar os preços Aí as nossas mães Tem paciência, né? Pra ficar olhando Escolhendo, procurando Nossa Ó, essa aqui tá 50 Mas se nós andar ali um pouquinho Acho que nós essa por 40 É isso, é isso mesmo E minha mãe gosta de engrupir Que ela fala Por exemplo Ela que foi comprar O meu videogame O Play 3 Foi ela que me deu Isso Na época, assim Aí ela ia Batia a perna Na Santa Efigênia Aí, tipo A conta que tá o O Playstation Mil e pouco Não, o cara ali Tava fazendo por mim Sim, pra mim Não, tô beleza Eu vou lá Mentirosa pra caralho Esquece Pode crer Minha mãe é zique, irmão Minha mãe não era dessa não Mas minha mãe Batia de frente Com os vendedores Irmão Ela vai pagar a vista Como assim? Não, então Dois controles, então É Não, se não Eu vou comprar ali com o cara Que ele tava me oferecendo A parada E vai embora A mãe, viado Fala aí Negociava bem A mãe negociando O videogame pra nós E minha mãe fala assim, ó Ah não, beleza? Não é? Então tá bom E vai indo embora Sendo que é mentira Que ela falou que o cara ia vender mais barato Lógico E você fica calado Não, minha mãe sabe Minha mãe tá falando É minha mãe Ah, mas é desbloqueado Mano, eu falo Caralho Você tá falando dos bagulhos que é muito lembrança Da nossa vida de moleque, irmão Mãe é uma parada abençoada Ser pivete Eu queria ser pivete pelo menos uma semana Assim, voltar e ser pivete por uma semana de novo Então você que é pivete, aproveita, irmão Eu queria pelo menos ter uma fita gravada Dos bagulhos que eu já fiz Se a sua mãe e seu pai te proporciona tudo Aproveita, irmão Mítico, sabe o que seria da hora? Se nós pudéssemos ter um dia que nós íamos assistir Vários dias, nós na infância Tipo, caralho Como era legal, né, mano? Não tem registro de nada Não tem registro de nada Você não tem? Eu tenho umas fotos, minha tiga Pra poder gravar desde, né, e tal E depois você olhar Tem nada, velho É muito louco Cada coisa que você aprende Cada lição Tem lições da minha mãe E também da estrutura que nós viemos Não tinha esses bagulhos de câmera Não tinha condição pra ter essas fitas Não, não tinha Na época era tecnologia avançada Era 12 fotos pra revelar Então a foto tinha que ser a foto, irmão Então, ou seja, não era só a câmera Tinha que comprar o bagulhozinho lá Que era o filme Aí tinha que pagar pra revelar Era caro Mó grana, mano E as fotos que eu tenho lá em casa É quando eu nasci, mesmo Algum aniversário mais legal Sim, é Porque era um bagulho caro, mano É um bagulho caro, tá ligado? Nossa, mano Não tem registro Não tem muito registro De quase nada, assim Hoje, tipo assim Hoje nós temos tecnologia na mão Nossos filhos Isso aqui faz tudo, cara Até o nascimento Tipo, eu tenho registro Eles com 15 Sua filha com 15 anos vai ver ele nascendo Saiu Tem o DVD Tem o DVDzinho Tem um filminho lá Então, imagina que dá hora Pra sua filha saber Tudo Ela com 15 anos Você vai falar Senta aqui, filha Vamos Bota a TV aí Olha você nascendo Olha você, sei lá o que Olha isso aqui E pra nós Seria o meu sonho Eu ver desde molequinha Às vezes eu vejo uma fotinha É, caralho Tipo, às vezes Eu não me lembro como era bebezinho Tá ligado? Você não olhou algumas fotos Mas já precisou Se tivesse o conteúdo O vídeo pra nós olhar Olha como é que eu era Você é louco As crianças de hoje em dia A única sorte deles vão ser isso Poder ver eles nascendo Poder ver os bagulhos É, caralho Quando eu tiver um filho Eu vou ter tudo, mano Vou registrar tudo Não, e é foda, viado É foda Você tá gravando tudo? Tipo, eu fico olhando as fotinhas Da linda quando nasceu Eu olho pra ela grandinha Vai chorar na hora Mano, a linda Eu também vou ser o pesto Você é o pesto Se ela se machuca Ela já faz o maior carinho Papai do... Já, mano Já, o olhinho já Vem cá Deixa o papai dar um beijinho Mas eu acho que delay, mano Tudo maloqueiro Quando vira pai Ele vira idiota E também menina, sabe, viado O carinho parece que dobra também E ela é apegada com você? Uma princesa, né, viado A Bela deve estar assistindo Ela deve estar O papai É o papai Ela tá ouvindo sua voz, né E também ela me conhece, né Ela olha no quadro Que eu tenho um disco lá em casa Lá de ouro, né Direto olha pro quadro assim É o papai Que ela vê minha fotinha lá, tá ligado Viado, imagina quando ela crescer E souber que o pai dela Tipo, marcou a história do funk Com a música mais ouvida durante anos E outro detalhe também Que eu vou fazer minha filha estudar bastante, tá ligado Imagina minha filha na faculdade Sabendo que uma das matérias do Enem em 2021 O tema de uma das perguntas foi minha Sobre o pai dela Falaram sobre você? Oxe, foi uma das questões do Enem em 2021 Mas qual que foi a questão? Falava, mano, eu não lembro Mas falava sobre o bagulho do bar Tipo, uma pergunta O Fiote, tipo O artista, Leandro, tal, que sei o que Tal, tal, tal Ele sabia quem era Sebastião Bar Pra fazer a flauta Ou ele não sabia o que era Quem era Sebastião Bar Que era um clássico Era tipo uma pergunta Caralho, nesse nível Não tinha ideia Não tinha ideia Mano, viralizou na internet Vocês não viram isso Assim que viralizou o da vacina Já veio do Enem Não sabia, velho Eu hypei duas vezes Tipo, viralizou a música da vacina Que eu, tipo Mitei De novo, estourei a mesma música Ainda não há Num caso, né, viado? Mais importante Que é sobre a vacina De uma grande pandemia Que a gente tá vivendo Tá ligado? E em seguida Já viu logo do Enem Viado, se você ver Tantos estudantes Que me mandaram mensagem Com print Fazendo a prova E a pergunta lá Com meu nome Leandro Aparecido Ferreira Ou MC Fiote Sobre a teoria de Sebastião Bar Faz ideia Aí, voltando ao assunto Eu acho que isso vai ser Mais foda ainda pra mim A minha filha na faculdade Saber que um dia Meu nome foi citado lá E ela vai olhar E falar Onde meu pai chegou E ele não estudou Porque eu não estudei, né? Você não estudou? Parei no primeiro Aí eu larguei tudo E foquei só em música Você tava na faculdade Quando você estourou? Não Você tava no ensino médio Quando você estourou? Não Quando eu decidi largar tudo E só focar em música Porque eu fiquei 10 anos tentando Eu tenho quase 15 de funk já 2009 10 10, né? 12 anos 12 anos Então vai 12 anos Nós separamos 5 de sucesso E 7 tentando É a conta exata Tá ligado? Fiquei 7 anos tentando Então nesse bagulho Tipo Nesses 7 anos tentando Ver a fase que eu fiz Fiquei de maior E ver a responsa de arrumar o trampo Tá trampando o Burger King Par Cara, você trabalha fast food também Nossa, é rival dele, viu? Ele trabalha no Mac Só que eu acho o BK melhor Eu também Eu sou mais Habibs Eu gosto mais do Burger King Porque o lanche é mais suculento Habibs é melhor mesmo Não é porque ele patrocina a gente Dependendo do lanche, né? Mas eu amo esfirra também, viado Mano, eu tô viciado na esfirra de queijo do Habibs Pai, mas é a melhor É bom demais Já como é de Hershey Prova, eu odiava queijo Sério? Aí nós começamos na brisa do estúdio Todo dia eu pedi esfirra Aí eu comecei a viciar no queijo do Habibs Agora eu adoro pizza de queijo É um queijo diferente Voltei a gostar de queijo, tá ligado? Mano, o queijo da esfirra do Habibs é diferente Então isso que fez eu gostar de queijo Agora eu como pizza de mussarela Eu não comi antes, não Sério? Você não gostava? Aí esfirra do Habibs fez eu gostar de queijo E você trabalhou quantos anos? Os caras tá ligados Falei, as pizzas que eu gostava de comer Era calabresa, franca tupiry Algumas fitas assim Você trabalhou quanto tempo no BK? Três meses, que eu pedi demissão Não, aguentou? Não, porque eu queria ficar na multa mesmo E eu trabalhei três anos Eles iam até me promover Tipo, no Burger King, né? Você começa como... Funcionário Funcionário Você vira o treinador E depois líder E depois gerente Eu ia subir pra treinador Tipo, eu já ia começar a treinar os novatos Aí disso eu ia subir de cargo pra líder Eu ia liderar a equipe Aí depois disso eu ia pro cargo de gerente Gerente e depois o último cargo Gerente geral Caralho, mano Você ficou três meizinho só Trampou em shopping? E os caras pediam pra mim não sair Eu pedi demissão Eu falei, mano, eu tenho que sair Eu quero cantar Você devia trampar muito, né, viado? Tipo, você devia trampar pra caralho Mano, fazia tudo, viado Lanche Lavava as peças Tá ligado que as peças na cozinha Aquelas peças são grandonas Na hora de lavar as máquinas Pra entregar pro outro expediente de amanhã Tudo limpinho, mano A loja E ainda mais quando disser a loja fechamento No pico da noite Você é louco, viado Você trampou em shopping? Shopping Fila Lobos Correria do caralho E na noite Nós era o fechamento da loja Então Fechava a loja Nós já tinha que desmontar as máquinas Lavar Pra entregar Pra amanhã cedinho Os pessoal que ia vir trampar Tem tudo lavadinho Tô ligado Eu passei por isso pra caralho Eu trabalhei 3 anos no McDonald's, mano 3 anos, caralho Então você viveu várias fitas Tipo, 3 meses eu vivi pouca coisa Não, várias fitas Várias fitas Mas 3 anos, viado Trampei 3 anos Trampei de 2015 a 2018 Eu tenho engolido sapo pra caralho, né Que é mó Não, 2012 ou 2015, tá porra Não é desmereção não Mas tem uns bagulho Tipo, uma vez eu discuti com o gerente Um gerente Que tem um gerente Às vezes quando tem trampo Tem um gerente geral E o gerente, né Não, não, não Não mistura Toma esse Não, não vai fazer isso Que é mancato Não, caralho Tá seco o copo Ah, tá Sei que tinha dose ainda aí Sempre tem o trampo Que tem dois gerentes, né O gerente e o gerente geral Aí um é legal E um é folgado Teve uma vez que eu discuti com o gerente Porque ele falou Pra um funcionário lá, viado Pegar a tesoura Um paninho E limpar As brechas da cerâmica Tá ligado? Caralho Eu falei, você é louco? Você não tem vergonha não? A câmera tá filmando Você tá fazendo o cara limpar com a tesoura O piso Sabe as bordinhas do piso? Isso aí Isso não se faz não, mano Passar um pano no chão Passar o bagulho da hora Mas fazer o cara limpar com a tesoura ali As brechas do... Viado, você tá... Isso aí é o mandamento da empresa Mesmo é um trampo Ou você quer atirar com a cara do cara Você, tipo... Tem gerente que fica com... Que não vai com a sua cara, tá ligado? Ele fica falando pra você fazer uns bagulho que... Mas por que será, mano? Que rola isso? Porque, tipo, geralmente O gerente é um cara que cresceu no bagulho Mas tem gerente... Igual eu falei, tem gerente que é da hora E tem gerente que é folgado, tá ligado? Que não vai com a sua cara mesmo E fala pra você fazer uns bagulho Que outras pessoas se olhando trabalhando não fazem, saca? Então, tipo assim, é vacito, viado Igual ele falou, três anos Imagina que esse louco viveu três anos trampando essa porra Depois eu te conto Mano Hoje pode pá, tá rendendo, hein? Caralho, foi da hora pra caralho hoje, mano Hoje pode pá, tá rendendo Viado Obrigado Eu gostei de estar aqui Foi foda, cara Esquece E viado E você pode ficar à vontade pra votar quando você quiser Você é muito sangue bom, irmão Não Você é muito sangue bom Você conversa... Eu quero que vocês convide É da hora convidar, tá ligado, viado? Ah, não Eu quero sempre vir Não, você lançar um clipe Eu mesmo É que eu não vou pá, mas... Sabe o que eu pensei? Não, pode pá, pode pá Não, sabe nos caras se pá Vou colar no dia do bloco Mas vai saber Eu posso brotar aqui do nada amanhã Porque, mano Eu, Bruja, é amigo mesmo Brotar aqui Mano, posso falar Eu amo trocar ideia com os caras assim que Tem vivência Tem um monte de história Não demora pra trocar ideia Bebe um drink Se nós for ver mesmo Nós só falamos de poucas coisas Se nós for falar mesmo Nós temos vários bagulhos pra trocar ideia Por isso que esse formato é muito da hora Você pode voltar amanhã E vai ser outras ideias É isso, né? Aí você volta daqui Outras histórias Não vai falar de outras coisas que você jogou na sua infância Sim Vai falar de outras músicas que você quer lançar Vai falar do seu álbum Que com certeza já vai estar pronto É, nós já vai estar aqui já brindando o lançamento Amém Então vem Na hora que você lançar, você dá um salve Não, vamos lançar aqui então No dia do lançamento vamos fazer Cola, pai Se bater a data certinho Se tiver bagulho no dia Só dá um alô Não, vou falar com vocês antes Ó, mano Tô planejando lançar dia tal Vocês tem a data? Tem, filho Aí eu vou falar pra você No dia do lançamento do bagulho Nós vai estar aqui fazendo tudo isso Aí eu vou falar Traz um blue no mínimo, né? Não, uns dois, né? Um só não vai dar não Tá, porra! É, comemorar o lançamento São os dois Faz um churrasco ao vivo Não, é um churrasquinho também, entendeu? Porçãozinha aqui na mesa pra nós Caralho Os caras estão enjoados, né? Cadê? Mítico, eu vou te ajudar novamente Tá E vou ler o superchat, tá bom? Eu amo você E amanhã eu vou ler também Amanhã eu não bebo, não Ah, mas e se o homem quiser beber? Aí eu vou ter que beber Mano, o João Vitor Santos só falou assim Você gosta de ler o superchat? Eu gosto Salve, João Vitor É nóis, meu patrão Ele é muito fofinho Salve, João Vitor Alexandre falou assim Salve, Manigão e Mano Mítico Tô vindo aqui demonstrar minha indignação Por ficar com vontade de comer um Habibes aqui em Cuiabá E não ter Poxa Não tem Cuiabá, capital! Habibes! Mal tristeza Cuiabá Focar Cuiabá, hein? Cuiabá calorzão Manda um salve pra galera Aqui de Cuiabá Um salve pro Grupo Garage 495 Cuiabá é monstro Já foi muito aí, maravilhoso É Mato Grosso? Mato Grosso Calor pra caralho Lá é calor, filho Eu tenho um parente ali perto Cuiabá Calim tá na voz Ele falou assim Salve, rapaziada MC Calim aqui no Parque das Cerejeiras Lembra das marcas? Belmacucci Caralho E San Rocha Eu lembro da Belmacucci De San Rocha eu não lembro Não lembro das duas, não San Rocha eu não lembro também Eu lembro do Belmacucci, eu lembro Lembro que comecei a trampar E comprei umas camisetas dessas marcas E aí, Fiote E aí, Fiote Bora lançar uma música junto Arroba Carim tá na voz O Insta Carim tá na voz Tamo junto, vida Um dia nós se tromba É isso Tá na caminhada, tá ligado Ó O Jaiminho falou assim Fiote, fala aí O feat que você mais quer fazer O feat que mais eu quero fazer Brasileiro, né? Com os artistas do funk Essa parada Fala um brasileiro e fala um gringo É, agora é Agora fala dois Ah, gringo não é o Dr. D, né, pai? Que eu... Tá, porra Caralho Mano, todo o meu trampo Por isso que eu sou o monstro do Sampo Por causa do Dr. D, tá ligado? E aqui, viado Caralho, é foda Porque são muitos artistas bons, mano Mas é seu sonho Vai, vamos lá Racionais Aff, Maria O que que você ia fazer com Racionais? Ah, mano O que eles quiserem É O que eles quiserem, tá ligado Mas eu, tipo, seria foda Tipo, Racionais e MC Fiote Do Capão pro Mundo Ah, ah, ah Os dois é do Capão Aí pode aposentar Aí pode pôr o pé Do Capão pro Mundo Aí, Racionais e Brau Do Capão pro Mundo Não pode fazer essa faixa, hein? Amiga do Mítico Mandou mensagem aqui Vitória Group E falou assim Um salve pro bonde dos Raul MC Capela Apenas em dezembro Me deixa muito triste Gordinho Tá falando pra você, tá? Quantos ovos você comeu na Páscoa? Por que pra mim? Porque você é o gordinho Eu sou gordão Ah, tá Eu comi dois ovos E, viado De quebradinha Você, mano Parece um coelhinho, viado Eu já vi um personagem de filme Coelhinho parecido com você, viado Mas ele é fofinho Fofinho, é fofinho Tem uma carinha legalzinha Tem uma carinha gordinha Um sorrisinho Primeira vez que alguém fala Que eu pareço um coelho Sempre é um boliviano É, que você falou disso Olha assim, mano Já vi um personagemzinho De filme de Páscoa assim, pá Você lembra, não viado? Você lembra? Eu não vou jogar no Google aqui Pra não achar a foto Um filme de Páscoa Um filme de Páscoa Para de esses bagulho, né? Filme de Páscoa É, Paixão de Cristo É, filme da Páscoa Mas eu não lembro nada Da Paixão de Cristo Caralho, é a mesma história Todo ano, como você não lembra? Não, eu não me lembro Tipo, eu não tô num filme Ah, não tá Certeza que você não tá Por quê? Você andou com Jesus? Queria Então, você não tava, né? Queria ser brother dele Jesus? Mas você pode ser hoje Queria ser filho dele Não, mas aí você ia ter Uma resposta Mas ele não fez, amor Você não podia fazer nada Caralho, você é maior filho de Jesus O que você tá com essa garrafa De Royal Salou aí? Você é filho de Jesus Ó, mas Jesus Tomava uns gole O que você tá lançando Bumbum Tantar? Ah, vinhozinho, vinho Se eu não me engano Tomava vinho Não, não me engano não Era o vinho E dava uns gole E peixe Eu aqui filho de Jesus Era vinho e peixe Eu ia estar bebendo água Não tava bebendo Royal Salou Com a Bluey Que nós estourou dele Não, sim, sim, sim Seria um privilégio Qualquer coisa Próxima a Jesus, né? Se nós tivéssemos Qualquer coisa Se ele levantasse a mão pra mim Eu ia falar Só de ele tocar em mim Uma vez só assim Já tá ótimo É isso Tô abençoado Pro resto da vida Fioti Mano, você é um cara incrível Quero te agradecer, irmão Vocês são Pelo tempo disponibilizado Você é um cara foda Esquece, meu coração mesmo Marcou a história do funk Você tem Isso aí é Eu tenho plena certeza Ele já carimbou Ah, a música mais ouvida é minha Fala funk Já sabe, ele tá lá Ah, Viário Tipo assim Tudo pelo movimento mesmo Tá ligado, cuzão? Fico uma felizão Estar agregando Fazendo algo pelo movimento Tá ligado, que eu acompanhei Desde o início também Do Proibidão Eu sei que é que o funk passou Tá ligado, então Era meu sonho estourar E também fazer algo Pelo movimento Graças a Deus A gente tá conseguindo fazer Tá ligado E vocês também, mano Porque isso aqui É uma coisa que O nosso movimento Sempre precisou Tanto do rap Som que vem da periferia Né, mano? Ter voz Uma televisão Vamos supor Eu não vou falar que vocês são TV Que eu vou tirar até vocês Né, não tô falando nesse sentido Mas eu entendi O que você quer falar É uma vitrine Que a gente não tem, mano Isso aqui é muito foda Um bagulho pro artista Vim ficar três horas Bebendo, zoando Pensa no futuro Essa mesinha aqui, parça Daqui a pouco Isso aqui vai estar Tipo um emissor, irmão No futuro Eu dou um toque no mítico Eu falo assim, mano Vocês vai estar ali Pela bandeira do funk Por vários movimentos Que vêm da periferia O podpá é o lugar É o lugar pra dar espaço Sacou? Pro funk Isso é muito importante Pro rap Pra quebrada, mano Isso é muito importante Posso falar a verdade? Quando eu vi você, viado Fazendo stories Ontem Anunciando que ia estar aqui Hoje Eu, aos poucos Eu tô entendendo A importância do podpá Porque, tipo assim Pro funk O MC Fiote Tem muita representatividade Então você fazer um stories Falando Aí, rapaziada Amanhã eu vou estar lá Com os moleques lá Do podpá E pra mim também Eu penso a mesma vida Tipo, mano O podpá tem muita representatividade Eu tenho que falar com o pessoal Eu tenho que dar um salve Que eu vou estar lá Tem coisa que eu nem faço Tá ligado? Mas tem coisa que eu vou lá E, mano Isso aqui é importante Eu fazer Ô, viado Quando eu vi que você Divulgou o bagulho Eu falei, mano Que foda O Ice Blue Divulgou no Twitter Divulgou Divulgou Foi foda Divulgou Ele divulgou Mas ele falou Não, não vou mais Ele divulgou no Twitter Você no Instagram Caralho, mano Os próprios artistas Que são foda pra caralho Estão falando que vai colar No meu pobre Programa Vamos parar aqui Que além de eu falar errado Eu não tô conseguindo falar É o Blue batendo É o Blue batendo Mano, da hora, mano É nóis É isso que eu gosto Eu gosto de acabar o bagulho Nessa vibe foda Maravilha Graças a Deus Meu trabalho é incrível Irmão, obrigado Por ter colado Obrigado a vocês Toda a equipe também Os moleque aqui monstro Que tá presente É isso, solta O time pode par Pra você ver com a sua galera Solta o álbum duplo logo Vou soltar logo logo Pra você voltar aqui Quero ver os seus traps, viu Tô curioso Tô curioso Prometo que vocês vão gostar Se você não vier com seus graves Lá das antigas O grave é o bagulho, viu pai Eu amo grave, viado Pode par que você vai gostar Pode par mesmo O pessoal também vai gostar Tenho certeza Quando eu vejo aquele grave Até tipo Diferente demais Quase destruindo Nossa, esse é o bom Esse é o bom Aquele grave fica sujo Vamos planejar certinho No lançamento Nós vim aqui Não, cola aí de novo, mano Pra nós tomar uma Aí a Blue é pra nossa conta Ou se você quiser trazer Aí é pra sua mesmo Cada um põe uma então Cada um põe três Foda-se É festa Igual eu falei, mano Se for isso aí mesmo O lançamento eu banco até o churrasco Caralho Quer se aparecer aqui pra gente? Fora de perreco, velho Tá falando de Blue Mas tá falando de Blue Você tá falando de se aparecer Mas você quer se aparecer? Não, cuzão Cada um não Eu falei aqui Cada um traz uma Blue Outro ali já sacou Cadê uma traz três Traz três, filho Aí eu falo do churrasco Eu quero me achar Fioti quer se aparecer aqui pra gente Quem é o Mito aqui É você, o Mítico É Tá ligado? O Mítico é o cara Que mais tem dinheiro no mundo O Mito aqui é você Então faz favor, viado O Mítico esconde Fioti em todas as plataformas digitais Aguarde Segue no Instagram também, entendeu? Fortalece nós Qual que é o Instagram? Arroba M.C. Fioti Tá aqui embaixo, aqui na descrição Exato Esquece, filho E aguarde um álbum duplo Aguardem, aguardem Álbum duplo Recomeço Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Um forte abraço pra geral É, nós estamos juntos Fiquem com já Amém Adeus